É isso aí família, começamos mais uma edição aqui do 011 Podcast, como de lei com meu parceiro M10, que tá cada dia mais bonito, tudo bem M10? Eu acho que é a convivência com você, mano. Deve ser, viado. Você é o cara mó galã, tá ligado? Então eu acho que é transmissível. É, você também. E o buio também, nem se fala, né? Não, o buio é outro patamar, né? Buio, estourado, não olha nem pra câmera, fala aí. Você só ligiu por perto de mim. Boquinha de piano, tá ligado? Você só ligiu por perto de mim. Dentinho de teclado, esquece. Mas buio, hoje você não vai arrumar nada, que o nosso convidado muito especial tá aqui com nós hoje. Felipe Escudeiro, e aí? Tudo certo? Bem-vindo, irmão, satisfação. O primeiro lugar, obrigado aí pelo convite. Imagina, pô. Tem um tempão que eu não vejo você, né, mano? Qual foi a última vez que ela se trombou mesmo? Irmão, a última vez que eu te vi foi na gravação do teu clipe. Mano, e que você nem apareceu. Eu tive que sair fora ainda. Mano, a gente foi gravar, sabe qual clipe? Qual? Você tava, mano? Qual? É, lá do ano da noite, não. Sao de pedra? Sao de pedra, é. Sério? Você tava também? Sim. Sim. Só que atrasou pra caramba a gravação, não consegui ficar até o final. Caramba, não lembro dele, mano. A gente colou no topo de um prédio lá na Consolação. É isso mesmo. Foi isso mesmo. Aí ele tava, só que aí ele atrasou a gravação como sempre, né? Tipo, videoclipe, correria. Muita gente também. Aí ele, pô, vou ter que encostar. Falei, puto, isso daí não vai aparecer no clipe. Ah, eu lembro. É, realmente, você tinha falado disso mesmo. Foda demais, mano. E você tá bem? Tá suave? Tudo bem, irmão. Eu falo com o JP tem o quê? Uns dois anos, mais ou menos, que a gente troca ideia. Mano, pra mais, eu acho. Acho que tem mais. E por mais que a gente não se veja, há um tempão a gente nunca perdeu o contato. Sim, a gente sempre troca ideia, tá ligado? É que eu sempre curto o bagulho de roupa, tá ligado? Ficar por dentro desse bagulho, então eu sempre acompanho. Geralmente tá cada um na sua correria também, né, mano? Não tem como ficar se batendo direto. Exatamente. Mas assim, o JP também sempre fez questão ali de dar um salve. Isso foi muito da hora, irmão. Sim, eu acompanho o trampo, tá ligado? Os vídeos, o brisa. Eu fico muito feliz quando ouvi a tua série no Netflix, irmão. Eu maratonei o bagulho, vi em dois, três dias, vi tudo, irmão. O maior orgulho de você, irmão. Foda, não, da hora. Tamo junto. É isso, é que nem ele falou, cada um no seu corre, tá ligado? Os vídeos também da Hypedia eu sempre acompanho. Da hora, irmão. O último agora até eu vi lá que era... Na verdade, não era no seu canal. Qual o canal do outro cara que você gravou recentemente? Era no canal do Macho Moda, indicando as marcas que ninguém conhece. As marcas aí, tipo, que é foda e que ninguém conhece, tá ligado? Sim. Mano, muito louco. Mas eu fiz um também com ele no meu canal, Reagindo os Inimigos da Moda. Falta ver isso daí. Mas esse vídeo é, tipo, é de tudo. É engraçado. Gastação. Sim. Pode crer. E no seu canal, assim, o que mais viraliza, mano? Eu dei uma parada de fazer vídeo viral, né, irmão? Me dava uma dor de cabeça do caralho. Tipo, o que mais viralizava era falar de influência de roupa falsa e quanto custa outfit. Aí, tipo, tem problema com aglomeração, não tem como gravar mais isso. Sim. E eu também vejo esse conteúdo, ele é muito incompreendido aqui, sabe qual é? Sim. Eu entendo também qual é a realidade do país e tal. E acaba chamando muito hate. Tipo, as pessoas acham que... Você divide muita opinião, né? Exato. Tipo assim, o vídeo, esse vídeo, ele tem um caráter, sim, de ostentação. Mas não é todo mundo que tá ali ostentando. Tem pessoas que simplesmente estão dizendo, ó, isso aqui foi tanto e é o bagulho que eu gosto. Mas tem a galera que realmente ostenta. Que quer aparecer pra mostrar. Exato. Só que aí a responsa cai no meu colo, tá ligado? Então, eu parei um pouco de fazer isso. Sim. E essa época viralizou demais, né? Só um recadinho aqui importante que eu quero dar pra galera, M10. Pra quem não sabe, o nosso novo patrocinador, a Rappi, tá fechada com a gente. E claro que a gente iria deixar vocês por fora. É o seguinte, tem o cupom de desconto de 20 conto na primeira compra. Na primeira entrega? Na primeira, pediu lá? Pediu. Vai ter 20% de... 20%. 20 reais de desconto. Tem o QR Code aí na tela ou você pode colocar o código também, que é POD11, fechou? O tempo inteiro vai estar na tela aí, família. Então, bateu a larica, ficha. Vamos, cara. Esquece, daquele jeitão. E, mano, essa época aí dos... Quanto custou o outfit, mano? Viralizou demais. Inclusive, era na Soldat, que foi gravado? Foi. Mano, muito foda. Tipo, parou a internet, né? Isso é louco, irmão. Até o Neymar fez o outfit dele. Foi todo mundo, tipo... Foi o seu maior viral, assim? Foi, irmão. Foi. Tipo, tem um que eu acho que tem mais de 4 milhões, mas eu arquivei tudo. Sim. Eu só deixei um, tá ligado? O que mais tem é o do gordinho do relógio? Era o que mais tinha. Nossa, o gordinho, ele mitou nessa época, mano. Todo mundo só falava dele, pô. Ele mandou até o... Todo mundo só falava do gordinho, né? Foi, tipo, viral absoluto. O bagulho ficou, tipo, um mês viral, assim. Chegou uma hora que já não tava dando mais. E eu vi que é um bagulho que não... Tipo assim, foi viral, aí abaixou um pouco esse fogo, tá ligado? Da notícia do momento, mas não parou. É um bagulho que ficou... Que nem eu tenho o Instagram da Sobrefunk, que tá mandando um salve pros moleques, que sempre tá postando lá. E eles possam, tipo, usar foto do MC e outfit com valor. Então, nessa época, esse vídeo tinha o maior... Meu maior interesse com esse vídeo era chamar a atenção de todo mundo pras pessoas se ligarem em qualquer hora da parada pra depois eu explicar. Sim. Tipo, eu tive que fazer um trabalho de formiguinha. Tipo, eu recebi a mensagem, ah, seu playboy filha da puta. Aí eu falava, pô, irmão, eu sou da hora, pô. Eu ficava trocando ideia com um cara na DM. Pô, tu é firmeza mesmo. Você fazia esse trampo disso? Fazia, irmão. Até 100 mil seguidores eu respondia a todo mundo. É que agora eu não consigo. Sim. Mas eu falava com geral, mano. Com geral mesmo. Eu ainda falo, ainda. Sim. Mas você também, eu vi, você perde a linha às vezes, né? Sabe por que eu perco a linha também? Além dos caras me tirarem do sério, eu perco a linha porque meus seguidores gostam de ver que eu sou normal, tá ligado? Que eu explodo. Só que com trampo e tal, agora eu tô bem mais suave, né, irmão? Tô trampando com várias marcas da hora, eu não posso sair falando a paz de bosta, tá ligado? Não dá mais, tá ligado? Lógico, acabou que tem uma limitação agora de... Eu tive que me profissionalizar, tá ligado? Isso, acho que essa palavra é certa. Eu quando cheguei, quando eu fiz esse... Quando eu criei esse canal, vou ser bem sincero, eu criei esse canal porque eu tava duro e queria ganhar dinheiro. Só que eu não me imaginava como um influenciador digital, não me imaginava trampar com várias marcas e ganhar dinheiro com isso, tá ligado? Só que eu fui vendo a oportunidade aparecendo, né, irmão? Não sou nem otário e saio agarrando tudo. Sim, sim. É, fez mais que o certo, ficar moscando, o dinheiro não ia vir nunca, né? E é o que eu mais gosto. Me identifiquei. E o dinheiro que vem do seu suor, do seu trabalho, pô, é melhor ainda, né? E, mano, tem um bagulho assim que, por exemplo, você vai e começou a divulgar esse lance quando a galera tava falando muito de hype, essas coisas, até do outfit, e aí eu vi que agora você tá, tipo, em outra pegada, tá ligado? Total, eu tô tentando correr disso. Então, exatamente, aí, tipo assim, você montou, vamos falar com essas palavras, montou um exército do hype assim, tá ligado? Aí você correu pra outro bagulho. Aí a galera, caralho, não sei o quê. Como que você lida com isso assim, tá ligado? Porque eu vejo que você tá cada vez evoluindo mais, até porque é seu trampo. Mais uma vez eu tive que fazer o outro trampo desse de formiguinha, falar com a 1. Qual que é a fita? Quando eu comecei o canal, o momento da moda urbana na época era o Hype Beast, que era tipo o Supreme, essas marcas assim, Zizi e tal. E depois que eu conheci isso, eu fui conhecendo várias colaborações de marca, eu fui conhecendo várias marcas mais finas e tal, e foi evoluindo o meu gosto. E eu tento passar isso pros meus seguidores, pra eles saírem dessa fita do Hype e criarem uma própria identidade. Só que é muito difícil, irmão. Sim. Então, você teve uma época que você falava assim, eu quero ter essas peças só pra tá no Hype, não que nem agora, tipo assim, pô, gostei dessa peça aqui, vou usar e vou criar a minha identidade. Eu vou ser bem sincero. Agora é mais um conceito, né? É mais um conceito, exato. A real, que essa fita toda gira em torno de dinheiro, tá ligado? Por que que os caras querem a peça que tá no Hype? Porque você compra ela por um preço módico e a parada fica caríssima. É mais pra tu tirar uma onda, ah, meu bagulho vale não sei quantos mil. E eu não curto essa brisa. Eu curto um bagulho que é foda mesmo, não importa quanto é, tá ligado? Sim. Só que eu não curto essa parada mais, tá ligado? Uma dúvida que eu tinha, por exemplo, nesses vídeos de outfit e tals, tinha muita galera que, pô, tava com um monte de peça caríssima, tá ligado? Só que, tipo, nenhuma combinava com a outra. Sim, mano. Isso era um bagulho que na época pra você, tudo bem, é importante a peça ou te incomodava também? Porque eu vi que você também colocou nos vídeos. Fazer um viral e eu precisava que o valor fosse alto, eu tava cagando, tá ligado? Tipo, só não podia eu aparecer assim, tá ligado? Mas, acontecia isso. Isso que você tá falando é a definição do Hype Beast, que é o cara vestir os bagulhos mais foda, tipo, não importa se tá combinando, mas é tudo caro e tudo de grife, tá ligado? Você chegou a ver os moleques, tipo, a blusa listrada com o tênis xadrez da Burberry, tá ligado? Calça da Gucci, camisa da Supreme. Só as marcas, tá ligado? Com o Mike Tyson, aí, tipo, um tênis da Fendi, óculos, não sei o que, carteira. É, então, eu olhava assim e falava, tá, pode ser da hora cada produto, mas o conjunto não tá muito da hora. É, não, não é maneiro. Essa é a diferença do cara que tá no vídeo pra mostrar que ele gosta e quanto que ele gastou pro cara que tá querendo ostentar, tá ligado? O Sonec pegava o kit mais caro que tinha, colocava e ia, fosse, tá combinando. É, até porque era um evento, tá ligado? Então, eu vou ser bem sincero, mano, é um puta evento de playboy, tá ligado? Vai uma parte de playboy pra mostrar os melhores panos que tem pra tirar onda com a cara do outro, que é mais playboy. Então, ele bota a melhor calça, a melhor blusa, no caso, a melhor boné, a melhor tênis e... É, não sei nem se é o melhor, é o mais caro. Sim. É tipo isso. E, tipo assim, eu sou carioca, tá ligado? Eu, aqui em São Paulo, acabei conhecendo outras paradas que eu não conheci, irmão. Tipo, eu já morei na Zona Norte, no Rio, já morei na Barra, que é o bairro de boy, tá ligado? Já tive uma situação muito boa lá. E eu conheci os boys de lá, irmão. Boy que nem é em São Paulo, eu nunca vi, irmão. Tipo o quê? Tipo assim, o nível de dinheiro das paradas aqui é outro nível, eu conheci nessa fita. E rola muita rivalidade entre eles, assim, de quem é mais rico, os caras ficam comentando do carro do pai do outro, eu odeio essas porra, irmão. Sério? Tem essa brisa de... Tem essa brisa. Eu só falo das minhas paradas, irmão, das minhas conquistas dos outros, não me interessa, eu odeio essa porra, mano. Caralho, imagina, moleque. É um aralho, porra. Mas não, eu já vi também, já, pô. Eu já vi, vejo bastante. Ah, porque o pai de fulano tem o carro tal, o pai é... Fulano tem o relógio tal, pá. Mano, e o teu, mano? Tá ligado? Vai trampar pra ver o seu, mano. Ficar falando bagulho dos outros, eu odeio isso, mano. Sim. Sei louco, é foda, né? Vendo qual carro é mais caro, qual carro é mais barato e pá. É, mano, sei lá, tipo uma hierarquia, assim. De... Ficar um pagando pau pro outro, quanto mais playboy é essa, pá. Sim. E, tipo, como você falou que não gosta de pagar pau pra nada disso, falando de você mesmo. Hoje, qual que é a sua influência, assim, na moda? É... Tem alguma coisa que você quer passar nessa nova fase que você tá? Eu, por muito tempo, consumia muita coisa. E... E hoje, com o prestígio profissional, eu tenho várias marcas que eu sempre quis trabalhar. Tipo, que trampam comigo. Sim. E eu meio que tô mudando o meu hábito de consumo. Tô... Tô evitando ficar gastando muito. E fortalecer as marcas que tão comigo, tá ligado? Sim. Mas o que eu quero passar pra galera hoje é saber escolher as coisas, né? Comprar de acordo com o próprio gosto. Não que a indústria tá dizendo, ó, isso aqui é hype, compra essa porra. Eu odeio essa porra, mano. Tipo, eu acabei de comprar um tênis hoje que ninguém vai comprar. Tá ligado? Eu acho muito foda, mas como ele não dá revenda... Não tem como eu... Paguei 800 reais. Não tem como eu pagar 800 reais nele vender pro 2000 amanhã. Ninguém compra. Você ligou? Sim. Mas pra mim isso é muito interessante. Sim. Mas você já teve aquele pensamento ao contrário disso? Quando eu comecei eu tinha. De, tipo, vou pegar isso aqui. Até pelo fato de fazer dinheiro, tá ligado? Na verdade, eu pegava tudo pra fazer dinheiro. Ainda pego, tá ligado? Mas eu sempre fiquei com o que eu já tava namorando antes. Sim. Eu nunca fui de ficar com bagulho assim porque... Todo mundo queria, sabe qual é? Sim. Mas pegar porque todo mundo queria, eu pegava, eu não sou otário, pegava e vendia pra alguém que queria mais do que eu, tá ligado? E você já chegou a ficar nessas filas e tals pra... Um milhão de vezes, irmão. Você já viu esse bagulho, M10? Sim, que era aí. Que você fica na fila pra tentar ser sorteado, uns bagulhos assim, né? É fila pra de repente ter o lançamento. Às vezes nem tinha, tá ligado? Ficava dois dias à toa. Mas, mano... Tá precisando de dinheiro, é isso, né, mano? Não tem jeito. É, fazia o corre. E é muita gente, né? Como que funcionam essas filas assim? É tipo isso mesmo? Você nem sabe se vai... Vou dar um exemplo. Você tem certeza. Vai sair um tênis tal, o lançamento mundial foi programado pro dia 20 de agosto. Aí chega lá dia 18, eu já tô lá. Só que às vezes não acompanha a data mundial. Aí eu fiquei lá à toa. Aí é só daqui a 10 dias. Ou então é no dia 22 aqui, eu fui pra casa e perdi. O bagulho é louco, mano. Caralho, que foda. É um corre mesmo, não é fácil não, mano. E tipo, é dedicação 100%, porque senão não dá. E eu vejo que algumas lojas também, assim, mais na internet, né? Fazem um sorteio pra você poder comprar, né? Pra você ganhar. Exato. Tipo assim, você vai participar do sorteio. Igual esse sorteio que você vê no Instagram, aí se sortear seu número, beleza. O M10 vai poder comprar. Tá ligado? Como é, tipo, difícil de ter o produto, né? Exato. Você escreve seu nome lá, tamanho 40. Eles vão usar um sorteador desses do Insta. Se der o seu, você ganha o direito de comprar. Isso também é uma forma de impedir que as pessoas fiquem fazendo vigília, né? Na frente das lojas por vários dias. Não, eu fico puto, sabe por quê? Eu comento em todos. Eu também. Por que o que acontece? Tipo assim, os tênis geralmente saem por 500 reais, vai. Tá ligado? Agora tá mais caro, né? Por causa do dólar. É, mas tipo, uma média, né? Sai tipo 500 conto, tá ligado? M10, vamos supor, uma edição do Trevis, assim. Primeiro que lançou. Se eu puder comprar por 500 reais, depois o tênis vai estar mais de 10 mil, mano. Aí eu comento aí, galera, você não precisa disso. Não precisa o quê? Você pode gastar 500 em vez de 10 mil? Quem é que não quer economizar, né? Tá louco, pai. Aí a galera começa a comentar, não acredito, tá falido. Os lançamentos saem das lojas específicas ou em qualquer loja, tá ligado? Não, não, são lojas específicas. Tipo, não é em qualquer loja que vai receber isso. Vou ver se eu dou um exemplo melhor aqui. Cada loja de tênis, ela tem um perfil de consumidor. E não são todas que vão poder comprar para revender os produtos que são uma linha premium, tipo assim, sabe qual é? Então, são as lojas mais top. Existe um ranking entre as lojas com as marcas e eles decidem quem que vai receber os melhores lançamentos. Ah, entendi. A própria marca decide a loja que vai receber o lançamento. Não basta dizer, ah, vou montar uma loja aqui e vou vender. Não vai arrumar nada. Então, não é sempre na mesma. Pode, tipo, trocar. Pode trocar. Se você ver que uma loja está se destacando mais, essa aqui vai ser escolhida. Exato, exato. É a varia de loja, né? É perfil do consumidor e também, tipo, efetividade nas vendas, né? Tem que vender bem. E eu vi que você está nesse corre já tem um tempo, mano. Mano, explica para mim quando é que as marcas começaram a procurar você, tá ligado? Quando, tipo, o jogo virou assim. Porque eu queria que você já correu muito atrás das marcas, né? Ô, esse é o meu trabalho e pá. Então, exato. Eu também tive que fazer essa parte aí. Eu, quando tinha mais ou menos uns 34 mil seguidores, tipo, isso já começaram, as agências começaram a me procurar para me convidar para aparecer em evento e ganhar coisa das marcas e tal. Pô, para mim era ótimo, né? Porra, ganhar roupa, pá, de marca da hora, assim. Não vou falar o nome das marcas. Sim. Mas aí, eu fui vendo o meu valor. Aí, eu também passei por aquela fase de ser meio que explorado, de ficar ganhando as coisas e nunca ganhar dinheiro. Ah, sim. Mas hoje eu trabalho com as pessoas certas, irmão. Sim. E eu já passei madrugadas, assim, procurando quem que eram as pessoas das marcas para mandar mensagem, para mandar, tipo, meu media kit, pá. Foda. E hoje você tem, tipo, assim, um... Hoje eu recebo os e-mails. Não sei o que mando mais. Então, isso que eu ia falar. Então, a chave virou, assim, né? Hoje as marcas te procuram. Graças a Deus, mano. E o seu... Tipo, assim, claro, eu vejo lá, não tem como não ver, que tem muito hate, né? Tem. Tipo, com você. Mas também eu vejo que tem um público que é muito fiel, né? Os meus seguidores mesmo, os caras são o meu exército. Mano, os caras, tipo assim... Eu tenho que mandar um salve para eles. Meus seguidores são o melhor que temos. Os caras são muito fiel. Eu vi até na live lá que eu falei amanhã, mas ele falou, ó, quero todo mundo lá. Os caras, não, vamos lá, mano. Tipo, os caras... Eles estão aí, mano. Bota o fé que eles estão aí, mano. Salve, família aí. Todos os fãs aí do Escudeira, tá ligado, daquele jeitão. E, mano, hoje, não sei se você pode falar nomes ou não. Quais são as marcas que estão com você? Porque, pelo que eu acompanho, tem umas muito daoras. Posso falar? Tipo, assim, tem... A marca do meu coração, no momento, é a Arnest. É a marca de óculos que eu trabalho com eles. Tipo, sou fiel com os caras. Marcas que eu tenho relacionamento, que eu tenho muito apreço. Prada, Coach New York, New Balance, G-Shock, entre outras, assim. Mas essas são as principais. Essa Coach, você falou que faz até umas mochilas e tal, não é? Não, a Coach, ela é uma marca nova-iorquina, que em todos os lugares que você for encontrar Prada, Louis Vuitton, tudo isso, eles vão estar no mesmo lugar, exatamente. Eu vi. Aí eu falei, pô, então, pra você ter noção, eu gosto de consumir e tal, mas não sou totalmente ligado à moda. Muita coisa eu não sei. E eu vi essa loja, claro que, tipo assim, muita gente já conhece. Eu falei, pô, é a loja que o Escudeiro postou, tá ligado? Sim, mano. Eu gosto muito deles e eu viajei com eles pra Semana de Moda antes da pandemia, né? Porque a pandemia acabou com tudo, irmão. A pandemia me atrasou tanto. Eu tinha feito duas viagens internacionais em quatro meses, com tudo pago, tá ligado? Tipo, eu parecia que eu não ia parar nunca mais aqui. Aí veio o Covid, mano. O Covid me deu uma rasteira real. Deu uma brincada. Tomou um rodo. Aí quando eu fui ver, eu fiz 30 anos, tá ligado? Cara, tem 30 anos, mano. Tem 30 anos, mano. Pô, não parece, não. É que eu não tenho barba, tá ligado? Eu passo batido de novinho. Isso é mó bom, né, mano? Lógico. Se fosse ator, ia pegar vários trampos de mais novo. Sim. Tá ligado? Ia cair na malhação. Esquece. Ia ser o vilão. Então, irmão. Caralho, irmão. Eu não entendo isso. Tipo assim, você me conhece melhor, tá ligado? Eu sou um moleque mó de puta, né? Não, mas tipo assim, vamos supor, eu sei que não é. O Felipe Escudeiro, se a gente visse como um personagem de alguma coisa, ia ser um vilão. É, então. Porque eu acho que é opinião forte, assim, tá ligado? Antes, eu não entendia isso. Isso era uma parada que me deixava muito triste. Sim. Tinha me pintado como vilão. Aí depois de um tempo, eu fiquei pensando, mano, todo filme que eu vejo, eu gosto mais do vilão que se foda. Não, o vilão é o mais da hora. Tá ligado? Eu fiquei pensando nisso. Mas eu... Por que que eu... Às vezes isso me incomoda? Às vezes eu vou no shopping, aí um seguidor meu manda uma mensagem. Pô, irmão, eu te vi no shopping, mas não falei com você. Achei que você tava meio pá. Eu falei, irmão, a minha cara é assim, tá ligado? Pode vir falar comigo. Achei que você tava mais fã. Que tipo assim, sei lá. Porra, vocês têm os fãs de vocês, tá ligado? Aí o cara olha e fica assim. Pá, te olhando. Pô, tu vai achar que é esquisito. Pensa o quê? O cara não gosta de mim. Não, até a gente lembrar desse bagulho de fã, tipo... Porque além dos fãs, nós temos os haters também, né, pô? Irmão, é que, tipo assim, pelo menos, eu sei que vocês são assim, não é todo mundo, mas eu sou uma pessoa comum, tá ligado? Você vai vir falar comigo que você foi educado, eu vou ser educado igual, vira um sorrisão na hora. Só que eu não ando sorrindo por aí, tá ligado? Eu não sou um golden cachorro, tá ligado? Eu não sou assim. Um golden qualquer homem. Tipo, eu não sou, tá ligado? Eu sou carioca, irmão. Eu fui criado assim também, tá ligado? Sim. Então, porra, imagina, onde eu morava, eu tenho que ficar olhando pra trás toda hora, tá ligado? Sim. Aí eu vou andar por aí, sorrindo, pá, não tô acostumado com isso, mano. Sim. Mas é isso que você falou, essa galera falou, pô, não troquei ideia, se tivesse trocado, ia ver que era o que era. Eu sempre falo, mano, vem falar comigo, irmão, eu não mordo, tá ligado? E eu sempre falo com a galera, mano. Sempre falo mesmo, e eu tenho o maior prazer, mano, o maior prazer. Se não fossem meus seguidores, eu não tinha porra nenhuma, tá ligado? Sim. Então, o mínimo que eu posso fazer é ser da hora com os caras, é o mínimo, tá ligado? Sim, foda. E só pra gente falar um pouco lá do canal da Hyped, além do, você falou dos que mais viralizam, que foram o do Outfit, a galera que você fala sobre roupa falsa, e quais são os quadros que tem? Que eu vi que são fixos, né? Sim, eu também tenho um quadro que é muito forte, que é o Por Dentro da Coleção. Eu chamo alguma pessoa famosa. Ah, eu vi, mano. Você fez com o Davi? Fiz com o Davi. Sim, esse eu vi, meu foda. É bem louco. Aí eu vou lá e a gente abre o armário do cara, mostra tudo que o cara tem de mais legal, que ele mais gosta, ele apresenta qual que é o gosto dele, até pros seguidores entenderem qual que é o gosto do artista. Sim. Esse quadro é muito da hora, só que também deu uma parada por causa da pandemia. De pandemia e tal. E, mano, como foi a pandemia pra você? No seu ramo. Porque, que nem, a gente trabalha com show, esquece. E eu não imagino como ter sido no ramo de moda. Então, no início, o mercado, assim, vou falar, além de eu trampar como influenciador digital, eu sou empresário, tá ligado? O meu dinheiro mesmo vem de ser empresário, tá ligado? E eu tenho a minha loja de óculos, é o meu site, e eu tenho a minha loja de tênis que eu atendo pelo Instagram. Quando começou a pandemia, mano, eu tomei um susto, tá ligado? Eu vi, tipo, minhas vendas baixarem em 85%, eu falei, meu Deus do céu, tá ligado? Tipo assim, eu ganhando bem, cheio de compromisso pra pagar, de cartão de crédito. Tá contando com o dinheiro já? Contando com o dinheiro, exatamente. Fiquei assustado. Eu pensei, mano, o que eu vou fazer, tá ligado? Aí eu, mano, vou começar a trampar, fazer conteúdo igual doido. E acabou que isso deu um up na minha carreira como influenciador digital. Porque eu acabei ficando mais profissional produzindo conteúdo pro Insta. E quando passou a ser coisa de um mês, todos os negócios na internet estouraram. Nossa, minhas vendas subiram, tipo, absurdo. Depois de um mês. É, depois de um mês, um mês e meio. O negócio vendeu como nunca, tá ligado? E, mano, eu tirei uma lição disso aí. Não pode se desesperar, não, mano. Porque senão a casa cai, legal. É, imagina, você fecha tudo, né? Mas assim, em termos de marca pra trampar, marca nenhuma queria nem mandar nada. Os caras estavam, tipo, super fechados. Trampando só com os influenciadores, tipo, macro de milhão e tal. Mas agora, assim, de uns quatro meses pra cá, deu uma melhorada boa, mano. Eu não posso reclamar, não. Cria uns vínculos, assim, muito bons. Da hora. Mas é, justamente, tipo, no começo da pandemia, tudo caiu um pouco. Só que depois, nem ele falou de um mês, as vendas online começaram a decolar, né, mano? É que, tipo assim... O pessoal muito em casa também. Os caras não tinham onde gastar o dinheiro, pô. Sim. Exatamente. E é tudo pra internet, né? E aí, que nem você falou, a gente ficou sem fazer show, né? Aí, beleza. A gente tem a renda do Spotify e tal, as plataformas. Só que não compara, né? Com o show. Tipo, impossível. Show a gente ganha por semana. Show carro-chefe, né, mano? Tipo assim, eu não sei pra vocês, acredito que seja a mesma coisa. Mas eu tenho uma visão de que pra gente prosperar, a gente precisa diversificar as nossas fontes de renda. Da mesma forma que vocês fazem show, vocês têm o pingo do Spotify, vocês têm o podcast, tem outras coisas que vocês fazem. Trabalham com marca e tal. Mas sempre tem o pilar, né? Sempre tem o pilar. Mas se ruir um, não ruir tudo, né? Sim, é. A gente abriu aqui exatamente por causa disso, né? Sim. Tipo assim, vamos ter outra renda, tá ligado? Pra poder continuar assim. Claro que dá pra se manter... E vamos passar o tempo também, mano. Sim, pra gente fazer alguma coisa. Eu também sou assim, sabia? Eu não me sinto produtivo se eu não estiver trampando. Eu tava me sentindo inútil se eu deixou. Eu não gosto de ficar com o tempo à toa, mano. Sim. Quantos anos você tá? Eu tô com 21. Você? 26. Você? É, então o Buiu já tem a mesma idade que eu. Carioca também. Você é carioca também? Você é de onde? Baixada. Ah, eu não conheço muito bem a Baixada. Baixada é o quê? Nilópolis, pá? Caxias, Nilópolis. Porra, meu tio já foi vereador lá de Nilópolis. É, Iguaçu. Da hora. Eu não conheço muito bem, não. Eu... Lá do Rio. Eu sou de Vicente Carvalho, Vila da Penha e da Barra da Tijuca. Eu morei na Barra. Só em minhas jurisdições lá, tá ligado? Sim. Eu conheço tudo lá na Barra, mano. É? Eu vivi a melhor fase lá, adolescência. Como que é? Olegária? Olegária, é. Então, eu morava ali no Barra Leme. Barra Leme, onde que fica? Acho que é no posto 1 ou 2. É lá? Perto do Bombeiro. Perto do Bombeiro. Perto do Quebra Mar, fala. Perto dessa rua aí, Olegária e Maciã. Pode crer, mano. Da hora, mano. Murei ali quando eu fui... Perto do PP. É, quando eu fui fazer a Avenida Brasil, né? A Avenida Globo aí, eu morei lá. Chave, irmão. Tem um superchat aqui do Lorenzo Simonetti. Perguntou, Felipe, por que você largou o Sportwear? Cara, foi bem como eu tava falando. Eu evoluí no meu gosto. Imagina eu trampando com moda, ainda que fosse moda urbana, durante 3 anos. E eu ainda tivesse, tipo, todo trajado de Nike ou todo trajado de Adidas, tá ligado? Sim. Eu não estaria hoje com relacionamento com a Prada, com a Coach, não estaria com a Neobalance, pá. Sim. Então, eu precisei evoluir. Não é que é ruim o Sportwear, não é isso. É que no seu trampo foi necessário, é isso? É, tipo assim, é pouco pra chegar onde eu quero, ainda é pouco, sacou, é? Sim. Eu ainda quero mais, irmão. Às vezes eu fico pensando que eu tenho que sair fora daqui, mano. Vague pra gringa, no caso? É. Tipo, se você for comparar os nossos números com os gringos, irmãos, o poder do brasileiro na internet é uma parada absurda, irmão. Tipo, eu fiz uma viagem com o Arnett pro Texas. Foi a melhor viagem da minha vida, irmão. Eu fui no show do Poço Malone, eu assisti o Poço Malone tocar aqui. Pharrell Williams, Jaden Smith, G-Eazy. Eu assisti um show do Race Murder no palco, o Sueli e o Slim Jimmy. Falei, o bagulho, meu irmão, eu só não chorei. Eu só não chorei porque eu não sou de chorar, tá ligado? Porque é carioca marrento. Irmão, o bagulho é absurdo, irmão. Eu conheci um cara na hora, o cara, tu quer uma cerveja? O cara me dava uma cerveja, assim, tá ligado? Tipo, só tinha gente legal na parada. Sim. E os influenciadores que eu conheci lá, tinha gente que tinha muito mais seguidor que eu e não tinha o mesmo like que eu. Porque o brasileiro, o engajamento do brasileiro é muito forte. E tinha gente também que tinha menos seguidor que eu, menos like que eu e muito mais relacionamento, tá ligado? Tipo, assim, os caras voando com as marcas, assim. Então, lá fora, conta muito o seu talento. Não, e isso é foda que, tipo assim, querendo ou não, no Brasil, não que seja fácil, mas eu vou dar essa palavra só pra explicar melhor. É um pouco mais fácil você ganhar muitos números, né? Você viralizar alguma coisa, né? E aí, às vezes, acaba não dando valor pra galera que tem menos seguidor, mas você vai ver a pessoa e faz um puta de um trampo frio. E o conteúdo é brabo. Exatamente. E lá fora, as pessoas contam isso? Então, eu acho muito foda isso. Eu acho que ainda vai chegar essa hora aqui, mano. Aqui, a gente ainda é dominado pelo conteúdo viral, mano. Sim. O que não tem problema nenhum. Muitas das vezes, o viral, a parada é genial, irmão. Ninguém estoura um viral na cagada, tá ligado? Todo mundo tem que pensar que o bagulho é viral, é. Pensar um bagulho que geral se identifica. O brasileiro é muito criativo, né, mano? Eu gosto de fazer bastante comédia, tá ligado? Tipo, no meu Instagram, quando eu tô fazendo muita coisa, eu faço umas dublades, faço uns bagulhos. E é uns bagulhos que viralizam muito, mano. Você bota uma fé que comédia é a melhor forma que tem de você prender o público. É um conteúdo de qualidade, porque se você tá fazendo graça, você tá entretenendo, irmão. E o Instagram quer isso, entretenimento, tá ligado? Sim. O Daespa é muito sensual também. Sensual o quê, rapaz? Toda vez ele... Ele que fica vendo meus histórios fica molhadinho, hein? Mordando a boca, o quê? Aí você se molha todinho. Ele sonha com isso. Aí você se molha todinho. Mano, tem várias perguntas aqui da hora pra você no Superchat. Pode ler mais uma? Pode. Tem uma aqui, João Nicolau. Fala, escondeiro. Você é brabo demais. O Air Force clássico ainda é uma boa pra 2021? Não é, irmão. O Air Force tá caro demais. É isso que eu ia falar aí, Nike. Tá tumultuando, hein, mano? Não é. Subiu muito o preço, né? Ó, ontem eu passei lá na... Onde? Na Artwalk. Acho que tava quase R$800. É, é isso mesmo. Acho que é R$700 ou R$799. É um ou outro. Tu pagava R$450, mano. Então, sempre foi R$499, tipo, quando eu vi assim, né? Mano, você não... E você encontrava no Outlet, às vezes, o Air Force branco ou preto. Às vezes por R$200 conto, tá ligado? Então... Aí agora, eu não acho uma boa opção, não. Por R$100 a mais, você pega um tênis bem mais foda. E é, tipo, tá no valor de R$97, R$95. Tipo, eu... Sei lá, hoje os dunks estão muito em alta. Você não consegue pegar porque tudo é muito disputado. Mas se você conseguir pegar, é R$800. Aí você vai pagar R$700 no Força, vai pagar R$800 no tênis que todo mundo quer? Que é bem mais da hora? Eu prefiro, tá ligado? Sim, tinha um dunk lá, né? Suburbano, que tive aquele laranja e branco bem bonito. Eu tenho. É o Syracuse. A gente viu lá o Network. Só não peguei que eu tava na mal correria. Por que será essa, tipo... Essa aumenta brusca aí do Force, mano? É o dólar. É? É o dólar. E essa fita de todo mundo ficar... Ah, Nike é melhor que Adidas. Ah, eu sou Nike boy. Os caras ficam nessa. Mano, a Nike já veio já cortando as asinhas, né? Eles não são bobos. Todo mundo quer um Nike. Sim. Por que eles não vão aumentar? Vão continuar comprando? Você nem acha. E qual é a sua opinião sobre isso, mano? Não só a Nike e Adidas, mas desse negócio de rivalidade de marca, tá ligado? De quê? Da pessoa criar uma rivalidade pra marca, sendo que ela não tá ganhando com isso. Eu acho ridículo. Se ela tem um contrato com a Nike, beleza. Sim, eu acho infantil, irmão. Tipo, nada a ver. Nada a ver. Tipo assim, eu particularmente tenho preferência por alguma marca. Eu também. Só que eu não vou deixar desaúdo. Eu vou ficar levantando a bandeira, né, mano? É, não tá me pagando, porra. Eu tenho a parte de bagulho da Nike. E aí, geralmente, eu compro mais três da Nike pra combinar. Até assim e tal. Sim. Mas eu tenho o Easy, tá ligado? Tipo assim, hoje a Nike vive um momento muito bom. Os clássicos da Nike meio que pegaram. Todo mundo quer os tênis que era clássico. Tipo, o Force, o Dunk. Sim. Eu vou citar Jordan, porque o Jordan também tem um susto, né? Os Jordan e tal. Mas assim, Adidas tem o seu valor, né, mano? Pô. Hoje mesmo eu comprei um tênis da Adidas, tá ligado? Então, é o que eu falo. Mas se eu ver uma agulha até um conjunto de tudo e eu achar foda, é, lógico que eu vou comprar, tá ligado? Foi esse aí que você falou que você comprou hoje? É, tipo assim, por que que eu comprei? Eu me vi, olhei um dia assim lá nas minhas roupas e falei, caraca, só tem o tênis da Nike, mano. Tá ligado? Aí eu, se eu tiver um evento pra ir da Adidas, eu não vou ter nada pra ir, mano. Aí eu falei, mano, não compro mais Nike. Tipo, não, não compro mais. Mentira que eu acabei comprando três Nike nesse período. Mas eu comprei três tênis da Adidas também, tá ligado? Sim. Com a Nike equilibrada. É, então. Porque às vezes eu me via... Os caras não gostam que misture Nike com a Adidas, né? Tem essa? Eu não acredito 100% nisso, mas assim, também não tá errado, tá ligado? Então, eu tenho a minha opinião sobre isso também. Tipo, às vezes dá, mas às vezes não dá. Que nem, um exemplo, vê se você concorda comigo. Quando você põe aquela calça da Adidas que tem as três listras aqui... A blusona tá... Chega no pé, tem o Nike. Não dá mais, mano. Então, a gente tem que pegar na voadora esse aí, porque eu vi um desse aqui essa semana passando aqui, ó. Eu falei, eu passo, na moral. Tira essa... Bota o chinelo. Como os caras falam, espancou a moda. Espancou, mano. É, se trocou no escuro. Nossa, mano, os caras não aguentam mais os caras com isso, mano. Tipo assim, eu fiz uma conta no TikTok. Aí, eu não sabia como é que era o público do TikTok. O TikTok é meio Twitter, assim. Um pouco. É meio escrachadinho. Um pouco tóxico, né? É. Dá pra você falar o que você quiser e tal. E esse meme do inimigo da moda tá muito em alta. Aí, eu usava uns bagulhos, assim, muito fashionistas. Sei lá, um sapato botega, que é tipo grandão, um sapato chunk. É diferentão. Aí, os caras, nossa, espancou a moda com esse tênis, não sei o que. É um sapato, bagulho, tá ligado? Sim. Eu não respondo. Mas é chato, mano. Ó, vou falar um negócio aqui. Eu faço muito... Tem certeza que você vai falar que é horrível. Se eu vou numa festa social, com a roupa social, se eu pôr o tênis, eu tô muito errado, né? Eu acho, irmão. É, imagina. Não, assim, não se você for social, se eu for com tênis. Porque tem uma diferença você ir de terno... Esporte fino. Exato. E você ir de esporte fino, exato. Se você vai com um blazer e você não vai de gravata nem nada, dá pra você usar um tênis. Você tá de esporte fino. Acho suave, irmão. É que eu acho que quando você usa um sapato com um blazer, você passa um ar mais de maduro, pacho, que até pode desenrolar com as gatas melhor. Sim. É que nem eu, que eu vou te explicar. A gente tem esse lance de... Nós é MC, pô, tá ligado? E geralmente a gente vai... Vamos pedir pra nós dar uma palhinha, se a gente tá em algum lugar, cantar, tá ligado? E direto eu faço isso. Digo, por exemplo, coloco a roupa... Eu nem curto muito, tá ligado? Porque não é o que eu uso no dia a dia. Eu não trabalho com isso, né? Eu trabalho porque eu sou pra soltão, até pra ficar confortável no show. Mas eu meto, tipo, terno, tá ligado? É um doze mola branco. Eu costumo fazer isso. É, eu não gosto muito não. Sabe com a fita? Pensa só. Você tá num dia de gala, você tá de terno. Sim. Mano, bota o sapato, é um dia de patrão. Sabe qual é? Acho mais mala. Não, tudo... Quando você tiver a coroa, você vai olhar e fala assim, cara, esse dia eu tava muito patrão, pão. Não, pode crer. Mas eu também acho que rouba muita cena também, tá ligado? Tipo, na minha visão. Não, não, na minha visão de tipo assim, cara. Dá um impacto, né? Não é possível que ele tá de doze mola até aqui. Talvez eu tenha um trauma com isso, porque quando eu era moleque, eu ia em festa de quinze anos, eu ia... Eu comecei indo de tênis e terno. Aí depois eu vi um moleque de tênis, aí eu, porra, queria desenhar lá as gatas, né? Falei, não, tem que ir diferente dos caras. Eu comecei a ir de sapato. E meu pai é advogado, tá ligado? Meu pai brigava comigo, ele, mano, bota um sapato aí, mano. E não que eu ache zoado, tipo, eu acho muito louco, que nem o cara todo com sapato também. Mas eu também acho da hora esse outro lado, tá ligado? De dar essa misturada. Não, assim, tem como você usar essa fita, tipo, não terno, mano. Terno é foda, não dá. Mas se for, tipo, um blazer e tal, dá pra você usar e ficar bem, irmão. Dá pra ficar bem. Eu lembro que tinha uma época que era tendência você usar blazer e o cara usava uma camisa V embaixo. É que, tipo, eu sou mais velho. O Buio deve saber disso que eu tô falando, tá ligado? Uma época a gente via vários artistas assim, lembra dessa fita? Que os caras usavam o paletó, aí dentro usava uma gola V, pá. Isso. Lembra disso, mano? Era, tipo, tendência essa fita. E usavam um sapato, tipo, sapatênis, tá ligado? Tipo um osclem. É, era aqueles ferracina ainda. Tá ligado? Isso é, cara. Dá ódio essa fita. Esse módulo já foi moda, irmão. Já, cara. E a gente dá risada hoje, tá ligado? Sim. É, é, moda é isso, irmão. Moda é cíclica. O que hoje é zoado, tipo, daqui a pouco pode ser da hora. Ou já foi da hora. Ou já foi da hora. Ou pode ser da hora de novo, né? Então, provavelmente vai ser. Eu não jogo mais nada fora, irmão. Não jogo nada fora, porque senão eu vou comprar de novo. Obrigado. Sim. E tem alguma agulha, assim, que você usava direto e que hoje você olha e fala, mano, eu não acredito que eu usava isso. Teve algum lance de você mesmo se chocar, tipo, no futuro e falar, ah, eu não acredito que eu usava isso. Tem, mano. Tem o cinto do Off-White, irmão. Aquele é o amarelo? É. O problema não é nem o cinto, o problema é que eu usava do jeito zoado. Eu não sabia usar o bagulho. Você usava ele pendurado, assim? É porque era a única coisa que eu tinha. Você ligou? Então, eu usava pra tudo. Eu botava a bermuda com o cinto que era mais comprido que a bermuda. Era muito zoado, irmão. Aí, tipo, eu fui malandro, né? Antes que o meu perfil estourasse o pau, eu arquivei essas porras todas. Ninguém nem tem como usar isso contra mim, tá ligado? Do cinto, mas foi um bagulho... Nossa, e todo mundo tinha cinto. E tinha outras cores também, né? Tinha, mas o amarelo era o cinto, tá ligado? Era maneiro, irmão. Eu me lembro que pra mim, na época, tipo, foi mil reais. Foi a primeira coisa que eu comprei pra mim, cara, assim. Nossa, irmão. Pra mim, foi a realização fodida, tá ligado? Eu comprei superior pra caralho, né? Irmão, eu passei dez vezes no cartão. Sim, irmão. Mas tava lá com o bagulho passando dinheiro. Mas eu tinha o bagulho. Me ajudou a ganhar dinheiro, irmão. Lógico. Eu fiz conteúdo pro canal. Investimentos, né? É, tipo, pra mim... É isso que eu também tento falar com a rapaziada. Eu gasto dinheiro com roupa porque essa é a minha forma de ganhar dinheiro, tá ligado? Sim. Então, se você gosta de roupa, mas você não ganha dinheiro com isso, irmão, você tem que ter um pouco mais de controle, tá ligado? É, no chão. Eu mesmo que trampo com isso, eu tenho que ter algum controle? Porque eu já fui desenfreado. Eu tô no momento desenfreado, irmão. Agora você tá? Eu tô no momento desenfreado. Tá gastando bem. É, mas eu tô também fazendo conteúdo pra porra. Sim. Então, daqui a pouco já é hora de eu fazer um desapego, vender meus bagulhos. E meus bagulhos, sempre quando eu vim, tá muito novo. Eu tenho tanta coisa que não dá tempo do bagulho ficar usado, tá ligado? Mas, tipo, as coisas estão novas por cuidado ou porque tem muita coisa pra você usar? Os dois. Porque que nem eu vi lá no negócio que você postou e eu também acho muito isso, de tipo assim, tênis é pra usar. Total, total. Tá ligado? Que nem a galera fica, eu posto com algum Jordan, alguma coisa e às vezes dobra a ponta. Pô, por que você tá fazendo isso? Pô, não existe isso. Eu compro o tênis pra fazer foto. Pá, se eu tiver que dobrar ele na foto, ele vai dobrar, porra. Sim. Eu não vou deixar de fazer uma foto da hora porque vai dobrar meu tênis, irmão. Eu não aliso o tênis. Eu gosto de alisar mulher. Tênis eu não gosto, irmão. Tênis eu piso mesmo. Não tem essa. Mas é isso, mas tem a galera que é... Fica uma reflexão. No tênis você pisa e na mulher você alisa. Exato, ó. Até rimou. Esquece. Claro que estamos falando com o consentimento da própria. É, com certeza, porra. Óbvio. Mas é isso aí. Mas é foto. Tem uma galera que é muito em choque, né? Com esse bagulho aqui. Eixa o saco até. Não pode dobrar a tênis, não? Tipo assim, eu sou um cara que... Eu não vou ser hipócrita, né, mano? Eu vivo do mercado de luxo. O mercado de luxo, querendo ou não, uma parada que, de uma certa forma, é fútil. Porque você não precisa disso pra viver. Sim. Só que... Eu aprecio os bens materiais e tal, mas, porra, mano. Tu tem um limite, né, mano? Eu não posso querer cuidar mais da parada do que... Vamos supor, você tem sua mina. Você vai cuidar mais do seu tênis do que da sua mina? É, então... E tem gente que cuida, né? Total, mano. Total. Por isso que depois elas se separam lá, os caras. Sim. Não tem jeito. Eu acho que tudo é, tipo, que nem você falou, tem que ter o equilíbrio, né? Você tá com a grana da hora, quer comprar uns boot foda? Compra. Mas também pensa nas contas que você tem pra pagar. Tem gente que, tipo... Total. Se endivida, né? Isso, se endivida. Às vezes deixa de ir num restaurante pá, comer um bagulho da hora, porque comprou um boot. Até falta em casa. É, mano. Tipo assim, é bem isso que você falou e também tem uma questão de prioridades. Vou dar um exemplo. Isso que você falou do restaurante, por que que eu discordo um pouco? Da mesma forma que tem um cara que vai na balada e gasta 2 mil reais em combo, 3 mil reais em combo, eu gasto isso em pano, tá ligado? E tem gente que não vai gastar nem na balada, nem em pano, mas gasta 3 mil indo em restaurante da hora. Sim. Então, eu acho que cada um gasta o dinheiro na hora que quer. Não, exatamente. Mas o que eu quis dizer é quando, tipo assim... Falta, né? Falta. Não que ele escolheu... Não dá pra fazer uma graça. Entendeu? Tipo assim, caralho, ele também queria estar no restaurante, daí a puta não vou, porque eu podia ter dividido. Pegar um boot só e comer um rango da hora. Isso é bagudijão. O que que você fala? Isso daí, o cara ficar sem dinheiro porque ficar comprando as coisas. Mas tem um monte de jão, mano. Isso é bagudijão, mano. Eu tenho amigo que, mano, tipo assim, passa mal veneno só pra chegar no rolê com o boot da hora, tá ligado? Não pode levar nem a gata pra juntar. Mas como é que ele chega no rolê? Hã? Em cima do boot? Só com o boot. De busão, mas o boot tá lá, tá ligado? E pra ir embora com a gata, irmão? Vai embora como? De boot. Vai tirar o boot pra ir a pé pra não foder ele, tá ligado? Isso é louco, mano. Mas aí, eu acho que na minha opinião, vê se eu tô errado. E entra aquela parada assim, da pessoa... Metida besta. Total, mano. Total. É, caralho. Você não tem condição de comprar um boot de dois mil? Pô, compro de quatrocentos, de trezentos, vai tá legal na mesma hora. Lá em casa falavam que era come sardinha, rota tubarão. É, a porra. Caralho. Ou come ovo, rota caviar. É, a mesma fita. É, mano. Isso daí é o que a gente tava falando. Eu tento instruir a rapaziada pra não consumir desse jeito. Tipo, a minha maior função no YouTube é mostrar pra rapaziada... Rapaziada, por mais que eu traga marcas caras, eu quero que eles conheçam, tá ligado? Que a gente... Se a gente tem uma plataforma que tem informação de graça, por que você vai recusar conhecer os bagulhos? Deixa um bagulho que me mata. Às vezes eu mostro algumas coisas que são muito características. Vou dar um exemplo. Versace. Você sabe, todo mundo sabe que a medusa é da Versace. Aí a pessoa vai lá e me pergunta. Pô, da hora, da onde que é? Pô, tá tirando, né, mano? Tá ligado? Entende o que eu tô falando? É um bagulho de ignorância, assim, que você se recusa a querer saber sobre coisas, por mais que você não tenha acesso. Eu não tenho dinheiro pra ter uma Ferrari, tá ligado? Porra, mas eu adoro ver, irmão. McLaren, eu adoro essas porras, tá ligado? Tipo, eu não penso em comprar, se eu tivesse o dinheiro eu não compraria. Mas eu tenho que conhecer, tá ligado? Tá por dentro da sua... É o negócio que você conhece no natural. Tipo assim, a gente tem que saber, tá ligado? É que nem, tipo assim, antes quando eu comecei a trampar com a internet, eu não sabia que eram as pessoas famosas, tá ligado? Hoje eu tive que começar a saber, porque às vezes eu sentava com o cara, o cara era zica, eu não sabia que era o cara, tá ligado? Uhum. Então, mano, sei lá, eu boto uma fé que quanto mais coisas a gente souber, maiores a chance de dar certo mesmo. Acrescenta mais, soma mais, né, mano? Aí eu gosto de saber de tudo, irmão. Enquanto tá somando, mano, tá bom, não pode subtrair, pô. Lógico. E, mano, eu tava se outro pra entrar nesse assunto, que divide muitas opiniões. E eu queria ouvir, até pra galera entender, mano, tá ligado? Você explicar, acho que o podcast é até pra isso, o lance de você questionar, ou até mesmo o lance que você, no seu canal, mostrava as pessoas que estavam divulgando produto falso, que usavam produto falso, é explicar a sua opinião sobre isso. Não, demorou. Esse assunto, ele acaba sempre vindo... Não, é, você já sabia, eu sei que você sabe. Mano, eu adoro esse assunto. Eu vejo aquele vídeo do Outlet. É? Os vídeos do Outlet é tudo falso. Qual que é a fita? Qual que é a fita? Tipo assim, eu tenho vários motivos pra bater nessa tecla. Primeiro, né? Eu, como empresário, vendo os tênis, eu, quando tenho uma loja de produto Outlet, ele acaba... Ele acaba... Ele não é um concorrente meu, mas a atividade dele, ela é predatória, a minha atividade. Por quê? Porque a gente sabe que quanto mais falsifica a coisa, isso vai desinteressando o consumidor por aquela marca, por aquele item. Então, uma forma de eu defender o meu negócio era fazer isso, tá? Essa é uma das questões. Que é, porque é o seu negócio. É o meu negócio, né? As pessoas falam assim, ah, o escudeiro, ele fala isso, não é porque ele se importa, é porque ele vende. Não é só isso, tá? Mas eu também não posso ser hipócrita, irmão. Eu vim aqui hoje pra abrir o jogo com vocês e eu vou falar a real. Isso é um dos motivos, lógico. Sim, porque ele vende, tá ligado? Eu tenho que defender o meu pão. Segundo, é crime. Eu sou advogado também, tá ligado? Terceiro, mano. Eu entendo que isso era muito novo pras pessoas e às vezes os influenciadores não estavam preparados pra isso, às vezes por uma falta de assessoria, uma falta de toque e tal. Só que eu também precisava corrigir esse tipo de atitude porque é irresponsável você divulgar esse tipo de coisa pros seus seguidores consumir sem você avisar o que é. Porque a pessoa compra achando que é uma coisa e recebe outra. Aí só uma pergunta. Caso a pessoa divulgasse, conscientizando que era um produto, falava, galera, tô divulgando essas réplicas, não sei o quê. Aí seria diferente. Eu não botaria ele no vídeo. Ainda tá errado, mas eu não botaria ele no vídeo. Mas o que você tá questionando ao extremo é quando a galera divulga falando que é um produto original, certo? Exato, exato. Porque aí eu tô questionando a credibilidade do influenciador, tá ligado? Sim. Um outro ponto é, eu como influenciador digital, se eu não bater o pé pra acabar com esse tipo de coisa... Imagina, as lojas de outlet estavam tão fortes, irmão, tão fortes, que virou um job disputado a parada, tá ligado? Aí você imagina eu que sou um cara que faço um conteúdo querendo mirar nas marcas, se eu vejo os influenciadores disputando pra conseguir divulgar o fake. Então fica cada vez mais longe de trampar com o original. Então eu tinha todos os motivos pra eu poder fazer esse vídeo. Porque o comércio de produto pirata, a divulgação de produto pirata no Instagram por meio de famosos, era 100% predatório ao Felipe Scudero, tá ligado? Em todos os aspectos, tanto como empresário, como advogado, como financiador digital, todas as vezes essa parada entrava no meu caminho, tá ligado? E teve uma hora que meu Insta virou tipo um absurdo. Eu me senti o pro con, tá ligado? Eu recebia mais mensagens que o Celso Russomano reclamando dessa fita, tá ligado? É tipo o justiceiro da moda. É, tipo, eu fiquei pensando assim, mano... De pessoas que compravam e não questionavam com a influência, questionavam com você. É tipo assim, porque a influência não responde nem a loja. Mas aí, comprava sabendo, porque o valor do preço era... Mas às vezes não. Porque o valor do preço. Que nem ele falou. Não, o preço, pô, não tem como você comprar um chinelo da Versace... Mas que nem ele falou, ô Buiu, o cara que chegou nele... O cara que chegou nele e perguntou, o que é Versace, tá ligado? Se o cara não sabe, mano... Tá comprando o que não sabe? Tipo assim, eu entendo o seu ponto, eu concordo com o seu ponto em parte, porque... Você é um cara esclarecido, nem todo mundo é. Sim. Ninguém paga mil reais, dois mil reais numa parada e vai imaginar que é falso, irmão. Dois mil reais é dinheiro pra porra. Os caras vendiam, tipo, a preço é alta. Vou pôr aí. Só que se você souber e comparar, realmente é um absurdo. Eu sei o que você tá falando. Só que às vezes o cara não sabe, tá ligado? Só que tem pessoas que trampam o mês inteiro pra ganhar mil reais, caralho. Era justamente essa história que eu ouviu. É a mesma coisa, você vai comprar uma Ferrari, a minha Ferrari veio com um motor de Fusca. Porra, então você não quis comprar uma Ferrari, pá. Se você pensa que você vai comprar... Sim. É que nem... Você vai ver preço. Total, total. Nesse mundo que a gente via as réplicas na internet, tinha tantas réplicas que a gente tá falando que é mais barato do que o original e tinha os caras que vendiam no preço do original. A loja falando que era original. Original, original. É isso que ele tá falando, que a galera não sabe, tá ligado? Porque pagou alto, né? Não pagou barato. Isso que é foda. Mas assim, o Buiu, ele, tipo assim, dando um outro exemplo nada a ver, ele tem razão no que ele tá falando. Lógico. Vou dar um exemplo. Você vai na OLX, aí você vê um iPhone lá. Ah, o iPhone tá mil reais. Irmão, você sabe que o iPhone tem treta pra você pagar mil reais. Você sabe que ele é produto de furto ou de roubo, tá ligado? Aí você compra, aí tu é pego por um policial, eu já tive um cliente assim, tu é pego por um policial, aí o cara fala, tu tá comprando um telefone roubado ou tá vendendo um telefone roubado. E é crime também comprar, né? Exato, é receptação. Ah, eu não sabia. Porra, tu não sabia, cara? Um iPhone, 12 mil reais. Tu acha que é gente otário? Tu vai se foder lá. Vai segurar um processo, tá ligado? Não tem desculpa. Isso também funciona do mesmo jeito pra roupa, como você citou que era crime, se o cara tá divulgando ou comprando ele também, então tá cometendo crime ou não? Cara, eu acho que não, sabe por quê? Só que eu entendi. Pensa bem, o consumidor e o vendedor, ele tem que ser transparente. Manja? A gente pode até questionar, você deveria saber que esse produto não era original, mas o vendedor tem que ser transparente. Independente. É, o consumidor, ele é sempre a parte vulnerável desse negócio, então se a gente tem dúvida em quem tá errado, é sempre quem tá vendendo. Sim. É, porque tem muitos consumidores que são leigos mesmo, né, mano? Total, mano. Total. E você acha que, tipo assim, com o lance de você tá questionando, mostrando esse lado de falsificação, diminuiu? Total. Geral ficou com medo de postar vários famosos me mandando mensagem, fazendo amizade, com medo de eu postar ele no vídeo. Geral fez isso. Eu fico só vendo. Fico só vendo. Foi uma amizade que durou um mês, tá ligado? Só na época. É. Assim, deu um salve, eu poupei, mano. Eu sou um mano firmeza, tá ligado? Deu um salve. Tava até pensando em postar. Irmão, tiveram duas pessoas que se aproximaram de mim, que elas já estavam no próximo vídeo. Caralho. Ah, você tirou? Tirei. Ah, acho que ter deixado. E teve alguém que, tipo assim, fez você... Mas, assim, abriram... Eu achei que ia abrir porta pra mim, não abriu porra nenhuma, pensando bem na abrimada. Coloca no próximo vídeo. Devia ter postado. Já tá salvo, no próximo você posta ela. É, mas os caras foram firmeza, eu não vou fazer isso não, mano. Não, assim... Eu não aperto a mão de uma pessoa e morro depois, tá ligado? Então, pra deixar claro, você não fazia na intenção de treta, você fazia pra conscientizar. Não, não. Assim, eu fazia querendo que o conteúdo fosse viral, que é o meu trampo, precisava ganhar aquele dinheiro do YouTube e tal, mas era pra conscientizar mesmo. Sim, sim. E proteger todas essas minhas bandeiras, tá ligado? E como as provas que ele tinha, já citava o nome do famoso que tava divulgando, não tinha o problema dele falar, né? Tipo assim, ele já falava... Era tudo com prova, irmão. Então, ele... Não tem contra-argumentos, tá ligado? Chegou uma época que a rapaziada tava distorcendo o seu ponto de vista, que eu entendo pra caralho perfeitamente. E, tipo, às vezes levando pro outro lado, ah, o cara, tipo assim, tá escolachando a rapaziada um pouco mais pobre que usa falsificação. Não é isso, tá ligado? É justamente aquela classe... Falaram isso mesmo. É, justamente aquela classe mentira da benção mesmo, que a gente sempre tem, aqueles amigos, tá ligado? Mas a real mesmo é que eu nunca falei do consumidor. O meu problema sempre foi com o famoso, tá ligado? Só que a forma que as pessoas tiveram de distorcer isso era dizer que eu tava... Ah, o escudeiro não gosta de pobre, não gosta de quem usa falso. Irmão, eu nunca deixei de falar com um seguidor meu porque ele usava falso nem nada. Eu tô conscientizando, você escuta se você quiser. Agora, o meu problema é com os peixes grandes, tá ligado? Não é com o consumidor, mano. Não é. Inclusive, eu recebo mensagem de gente falando assim, pô, uso falso porque eu não tenho dinheiro. Irmão, cansei de procurar tênis. Eu falei, quanto você tem? Procurava tênis e mandava link pros caras na DM, tá ligado? Ó, isso aqui, ó. E, mano... E a gente até... Irmão, já falaram que eu era racista. Já falaram que eu odeio pobre. Outro dia mesmo, eu tive um comentário no meu YouTube assim, desculpa por ser pobre. Irmão, eu não vou ficar discutindo com o maluco. Eu falei, tá desculpado. Porra, eu não vou, irmão, ficar falando maluquice. Não vou, tá ligado? Sim. Dá pra papar maluco? Daqui a pouco, doido, tô eu, tá ligado? Aí, tipo assim... Até perdi o que eu ia falar. Você tava falando que... Que eu... Que tem uns amigos metidos à besta pra... Sim, justamente essa rapaziada aí, tá ligado? Que, tipo, a gente tava tocando um ponto de assunto que o próprio funk hoje estoura as marcas, irmão. Antes, ninguém sabia o que era bubber, sei lá como é que fala. Versátil, mano. Hoje em dia, você vai na favela. Quem vai ver o JP, às vezes, com o boné da Lacoste, mano? O moleque não tem dois pau pra dar num boné, não tem 700 pra dar num boné. Vai comprar esse, mas eu entendo legal. Aprovado. Agora, o que eu não concordo, é o que você falou. É o cara que, às vezes, a gente, às vezes, possui uma parada da hora. Mano, e, tipo assim, deixa de pagar uma pensão. Porque eu conheço muita gente assim, mano. Vou até citar o nome, se eu vacilou. Ó, mentira. Caralho, eu achei que ia ficar até mil graus agora. Nossa, eu já não. Eu já imaginei o nome, Robert David. Pra pagar as gati pra comprar, mano. Tipo assim, aí eu vou falar, eu falo, viado, eu também sou pobre, eu te entendo. Mas espera o bagulho melhorar pra você comprar até o bagulho da hora, tá ligado? Irmão, eu não respeito quem não paga pensão e não respeito o vagabundo que não trabalha. Odeio, irmão. Entendeu? E, tipo, porra, mano. Rapaz, é daqui realmente não tem condição. Mil graus, eu também uso falso várias vezes, tá ligado? Uso mesmo, uso o que me dá. A verdade é essa. Então, foda-se. Mas, mano, o cara que é metido da besta tem que tomar no cu, parça. Total. Tá ligado? É esse aí que financiou o outlet lá. Total, mano. Ah, eu tô usando VSA, tipo, é falso, parça. Ainda que a gente tem uma mala, né? Os bagulho ainda que a gente tem uma mala. Faz bumerangue. Esse que é o problema, né? Quer pagar de boizão. Fala, viado, tá usando falso. Sabe quanto é uma camisa dessa aí? É cinco conto, pai. Você pagou, porra, 300 real. Você ainda pagou caro. Você ainda tá tirando com o teu agulho e porra, mano. Que porra de malandro é você? Tá ligado? Você ainda pagou caro, sempre, ó. Sabe o que é foda? Ela gastou mó dinheiro em fazer. Tipo assim, a minha treta com influência, sabe por quê, mano? Isso é mó cortar a brisa dos caras também, mano. Desde o cara curte a brisa dele, tá ligado? Mano, aconteceu uma parada no pagode, mano. Semana passada. Você falou pra mim. O maluco foi, mano. Negãozão forte. Com bonita da boi, com uma camisa. Calça e um tênis, parça. Tudo tá bom. Aí eu falei, mano, hoje você tá todo original. Tudo original. Hoje você tá igual um rapazinho, original. Tudo original. Primeira linha. Ele, eu não posso. Falei, não. Eu sou pica. Eu falei, você não é pica, não. Você tem algum palhaço. É foda. Dão diversificada, pô. Sabe qual? Sabe qual é a parada, assim? Tipo, eu tenho um sentimento com essa parada de roupa. Por quê? Quando eu comecei meu canal, eu não tinha porra nenhuma dessa filha. Eu não tô dizendo que eu era pobre, nem nada disso não, tá? Tipo, eu já tive uma fase da minha vida mais difícil quando eu era criança. Mas depois que eu fiquei adolescente, a minha família pôde me dar educação, pôde me dar tudo de bom. Tá ligado? Melhorou. Uma condição boa de vida. Uma condição boa de vida. Mas assim, eu não podia ter o meu luxo do meu gosto pessoal, tá ligado? Eu não podia virar pro meu espaço e falar, pai, compra uma camisa pra mim na Prada ali, 4.800 reais. Eu não podia fazer isso, tá ligado? Isso é um bagulho de louco, tá ligado? Aqui em São Paulo isso é possível. Eu não sabia que existia isso. Só que, então, eu tinha que dar um jeito na minha vida pra eu poder conseguir ter as coisas que eu queria. Sim. Quando eu consigo usar uma parada que é cara, que é fruto do meu trabalho... Irmão, eu me sinto o cara mais pica do mundo, tá ligado? Lógico. Eu vou andando e falo assim, mano, eu sou muito pica, como que eu consigo chegar aqui, mano? Eu fico assim, tá ligado? É uma parada que me emociona. Da mesma forma que tem gente que brisa em carro, o cara tira uma puta de uma meca e o cara fica lá todo bobo com a meca dele. É a mesma brisa, tá ligado? É a mesma brisa. E eu vejo... E o que eu entendo disso? Quando o cara, ele tá full fake com a roupa dele, ele tá tentando fazer um flex com a conquista que ele ainda não teve, tá ligado? Você entendeu? Isso não faz nem bem pra cabeça, tá ligado? É ruim. Você vê que, tipo assim, não é questão do cara ter condição ou não. Parece até que ele acredita que nunca vai chegar lá. Parece que ele se contentou, né? Falou, já que eu não vou chegar, eu vou usar a réplica, porque eu não quero alcançar, tá ligado? E eu não acredito nisso, irmão. Acredito que a gente trampa pra ter o melhor, sacou? E o mano merece o melhor também, mano. Não, e o cara tem que ser realista, viado. Ele sabe que o bagulho ali tá forçado. Tipo assim, mano... É, não, eu não entendo. Os caras são psicopatas, eu te entendo hoje. Porque eu falo, irmão, na moral... É, faz o seguinte, vai numa loja normal aí da quebrada, uma marca nacional. Total, mano. Pô, tá suave também, mas... É o que ele falou, mas é os dois pontos, né? Mas eu também acho errado pra caralho. Os caras que falam que é original e vêm de falsa, tá ligado? Ah, mano, isso aí... É muito cozinha. Isso aí eu nem concordo muito não, porque isso aí pra mim é... Isso aí só... Tu acha que o cara que acredita nisso é que quer acreditar, né? É, eu quero... Eu entendo o que você tá falando. Isso aí é fake, viado. Pô, e já teve algum que você, por exemplo, vai expôs lá, falou esse famoso advogando, e ele bateu na tecla com você, tipo, não, era falsa, era mentira. Ele bateu, falou que ia processar e tudo, eu falei, cara, então processa, eu sou advogado também. Na verdade, era o marido da mina. Ele falou que os produtos eram originais, eu falei, cara, o produto não é original, eu conheço a loja, tem um amigo famoso que fez público pra mesma loja, eu sei que não é, já tive acesso aos produtos, eu sei que a disparidade do valor não tem como ser original. Sim. Aí ele falou, então eu vou te processar, eu falei, então processa, irmão, porque você vai ter gasto com o advogado, eu já sou advogado, eu não vou gastar com o advogado, quem vai perder dinheiro é você. Aí ele desistiu, entendeu? Mas acontece, irmão, eu já fui muito ameaçado de processo. É que é foda também, que nem o que aconteceu esses dias, eu fui fazer um trampo, tá ligado? Não vou falar o nome até pra não ficar chato, mas eu fui fazer um trabalho e beleza, era um videoclipe, aí chegou lá, contrataram toda uma empresa pra fazer tudo, tipo por fora, assim, terceirizado. E teve uma galera que era os stylites, né? Beleza. Aí, pô, trouxe uma roupa e tal, só pra explicar esse lance de quem fornece que geralmente tá mais errado, por falta de conhecimento, igual você falou. E eu acho que o moleque tava começando com esse trampo de stylist, e gastaram uma grana com acervo, tá ligado? Pra poder fazer o clipe, pá, demorou. Aí colocaram a peça, tá ligado? Você já conhece, né, irmão? Você já conhece um tempo, né, irmão? Tipo assim, antes de colocar, ele mostrou, mas é que, tipo assim, era muito na cara. Muito na cara, né? Era uma, vamos dizer assim, uma peça que, do preço mais barato que você acha no Braz, assim, sabe quando você quer fazer uma roupa? Era a pior réplica possível. É, e sabe qual era a peça? Você vai rir. Aquela, sabe aquela collab da Supreme Collive e Vitão, aquele moletom vermelho? Nossa, mano. Pô, não tem como essa, mano. Não, mas calma. O detalhe. Tá ligado aquele quadradinho que tem no original escrito Supreme? Ele não tinha. Era liso. Essa foi uma das peças mais sofisticadas no mundo, né? No mundo. E existe essa collab mesmo? Existe. Existe, mas aí, na hora que eu vi, eu falei, não. Beleza, e aí eu comecei, nisso eu não tinha reparado nas outras peças. Aí eu comecei a reparar, era uma par de peças, tá ligado? Eu falei, não, não é possível. Ah, não, depois que você vê uma, todas viram falsas. Porque eu tava trampando, tá ligado? É, e mesmo que for original, eu vou desconfiar. Virou falso, irmão. Sim. Misturou no meio, já é tudo falso. Aí o que acontece? Aí eu, poxa, chamei a responsável do projeto de canto, falei, mano, é o seguinte... Citei o seu nome. Falei, é o seguinte... Pode citar mesmo, mano. Pode citar mesmo pros caras tremerem, mano. Referência. Não, eu falei assim, ó. Referência, esquece. Essa peça aqui, falei, ela é uma peça falsa e tal. E eu, como influenciador na internet, tá ligado? Posso arrumar um problema com isso. Falei, tá até um maluco aí que se ele pega... Eu falei, tem um maluco aí, Todd Felipe, que se ele pega... Fiz de jeito que a gente conhecia, né? Ele vai expor aí, eu tô fudido, acaba com a minha carreira, mano. Aí a moça, não, demorou. Aí nisso, foi conversar com os estalites. Eu não falava direto pra... Ele tinha que arrumar uma desculpa pra não usar o bagulho? Ele botou na minha conta, tá ligado? Falei, puta que isso, Felipe. Aí ela foi falar com os estalites. E você via na cara dos moleques que eles estavam falando com propriedade. Tipo, não, pô, é original, a gente pagou tanto, tá ligado? No acervo é original, não sei o quê. E aí voltava em mim, que eu não queria falar direto dos moleques pra não ficar chato, né? Sim, irmão, mas essa fita... Tipo assim, eu já vi essa peça uma vez. Eu vi essa peça uma vez no Brasil e eu boto uma fé que não tem mais do que duas aqui. Na época, era 10 mil dólares, irmão. Então, é por isso que... Não, na hora que ele mostrou, eu até fiz assim de logo. 10 mil dólares... E hoje tá mais caro, né? Como era um... Eu não sei nem quanto custa essa altura. Eu não sei nem se dá pra achar. Hoje deve tá muito mais caro. Eu acho que tá mais caro. E aí, tipo assim, na hora que eu vi de longe a peça, era um puta de um projeto, eu falei... Ah, mentira que é essa peça que eu vou usar no clipe. Cheguei perto e falei... Nossa, não acredito. Não tem conta. Aí o que acontece? Pá, pá, a gente foi descobrir depois que, tipo, os moleques entraram em contato com um acervo, que inclusive, depois eu vou falar o nome pra você, não vou falar aqui, lógico, da pessoa que é famosa disso, de acervos, e vendeu pros moleques como se fosse produtor original, mano. É mesmo? Os moleques pagou mó caro, eles mostraram a conversa. Tipo, pagamos tanto, ela falou que ia dar os produtos original pra gente trabalhar com o clipe. E eu que falei, os moleques estavam começando com esse negócio de stylet. Então, eles não sabiam. Se a mulher que é pica confirmou pra eles que eram, claro que eles podiam ter feito uma pesquisa e tal, não sei o quê, mas você entendeu, né? Que sempre é vente quem fornece, mano. Caraca, mano, que isso, mano. Aí, tipo, tanto que a gente vai... Nossa, fiquei curioso pra saber quem é, mano. Depois eu vou te falar. Eu acho que eu sei quem é. Eu acho que... Eu tenho certeza que você sabe. Eu acho que eu sei, mano. Não fala. Eu acho que vai muito também de quem usa, né? Exemplo. Total, mano. Ah, exemplo, tá ligado? JP usou aquela peça que ele falou ali, tipo assim, os caras que dizem acostumados, passam abatido, tá ligado? Ah, se fulano ou outro fulano colocar, é falso. Eu acho que tem muito disso, tá ligado? Como assim? Tipo, ah, quem usa, tá ligado? Exemplo hoje de vocês, tá ligado? Bota, não vai colocar. Bota um boot muito foda aí da Versace, tá ligado? Ah, mano, é original, passa abatido, tá ligado? Tipo, como as pessoas me conhecem por eu trampar com o original, talvez se eu não usasse ninguém passa abatido. Aí pega o, tipo assim, o da vida, bota um Versace ali, é falso. Pode ser original. Acho que passa abatido. Mas é o lance de, tipo assim, que nem você falou, do conceito, de construir um conceito. Claro que você não vai fazer isso, mas se você fizesse, você já construiu o seu conceito, tá ligado? Não, ele, é verdade. Mas se descobrir, você é galera malo. Nossa, acabou a reputação. Nunca mais vão acreditar em nada, tá ligado? Aviso passa abatido. Mano, isso aí é complicado. E acabar a credibilidade todo dia, pô. Quer ver uma fita, assim, que eu acho da hora, que às vezes também não é da hora? Tipo, eu vejo as pessoas querendo fazer, sei lá, vou dar um exemplo, um clipe. Quer usar os panos mais ricos do mundo, pá, e às vezes o bagulho não tem a ver com o humano? Sacoé? Eu não acho que isso entrega o melhor resultado. Não tem a ver com a música também. O cara fica estranho, não fica? Fica estranho. Parece que, tipo assim, a gente combinou pra fazer um clipe e a roupa que veio foi pro outro. Trocaram o acervo de um com o outro, sacoé? Então, eu boto uma fé que é a gente que veste a roupa, sacoé? Não é a roupa que veste a gente. Então, a gente tem que estar usando um bagulho que a gente segure a bronca. Lógico. Tipo assim, esse negócio da Supreme Louis Vuitton, por mais que eu seja referência nessa fita, eu não usaria. Não sei se eu seguro. Não tem muito a ver comigo, sacoé? Sim. Por mais foda que seja. Eu já tive várias paradas que eu tive a oportunidade de comprar no preço, às vezes a pessoa apertada ali me vendeu o bagulho fodão, só que não era a minha. Não era a sua cara, né? Não era a minha cara. Eu pego e vendo o voo e dou pra outro, tá ligado? Que queira. Tu pega, não usa e repassa. Eu pego, não usa. Irmão, eu não gosto de usar nada que eu pego pra vender. Que eu acho que estraga. Eu tenho um brother, o moleque é maluco, um dia desse ele pegou um tênis de 10 mil reais, ele vendeu um relógio pro moleque, aí o moleque deu o tênis e a diferença pra pagar, aí ele pegou e saiu pro rolê com o tênis e foi, irmão, cê é louco, mano. Imagina se você saiu pro rolê e toma um pisão aí que fode a porra do tênis e o tênis de 10 mil reais. E ele ia vender. E ele ia vender. Já tinha vendido, já tava vendido o tênis. Caralho. Acontece muito isso, mano. É a despedida. E aquele lance aí? Tipo assim, que não é isso que é MC, eu não sirvo pra ser compositor pra outros caras, tá ligado? Porque eu faço uma música e eu me apego na música, mano. Então se eu fizer a música eu não consigo vender ela. Você tem esse bagulho também, tipo assim, se você usar e gostar e você não querer vender, mano? Total, mano. Tipo assim, eu usei, gostei e porra, não vou vender nem fuder. Total, eu sou 100% assim, irmão. 100% assim. De composição, não que a gente não faça pros outros, mas tem música que a gente tá escrevendo, por exemplo, já teve vezes que o cara falou, pode fazer uma música pra mim? Não, claro, eu comecei a fazer, tá ligado? Eu falei, essa música tá muito foda, eu só faço outra. Vou fazer outra. Eu faço outra. Não é que eu vou fazer uma ruim pro cara, mas quando eu me identifico eu falo, essa tá boa demais pra ele. E eu já sou assim também, tipo, vou fazer uma música pro cara? Eu faço cinco, mano. Quatro pra mim, uma pro cara. Eu consigo entender, a gente tem ciúme, né, cara? Lógico. Pega tipo um sentimento, trampo todo. No caso de vocês ainda é pior, porque é arte, tá ligado? A criatividade, pá, e você fala, cara, essa música aqui é muito boa, mano. Porra. Sim. Pô, eu não consigo olhar pra vocês e não lembrar da sintonia, irmão. Não consigo, irmão, o tempo inteiro, irmão. Tu assistiu a série? Eu assisti tudo, irmão. Tudiu? Foi muito da hora. Eu queria que tivesse mais temporadas. Não, vai vir esse ano. Vim esse ano já, tá gravada já, pai. Filmou já. Inclusive, vamos gravar a terceira esse ano também. Olha o spoiler aí, mano. Eu podia falar isso? Podia. Mano, eu acho. Eu gostei tanto do bagulho, que mesmo tendo a Dani Russo, eu gostei, tá ligado? Tô zoando, falei só pra irritar, tô zoando. Eu ia chegar nesse assunto agora, cara. Falei só pra irritar. Eu ia chegar nesse assunto agora. É, a Dani Russo foi uma das que deu muita treta assim na internet, mano? Foi, mano. Inclusive, eu tenho que agradecer a Dani Russo. Eu ganhei mais de 25 mil seguidores no mesmo dia que eu tretei com ela, mano. Tipo assim, qual que foi a fita com a Dani? Hoje eu não tenho rancor nenhum, de verdade. Não, ela é parceira minha também. Eu falei de brincadeira, tipo assim, eu tenho vários amigos que são amigos dela também. Sim. E o que eu fiquei chateado na época foi porque ela tomou o Exposed e ela fingiu como se não fosse ninguém, tá ligado? E falou que ia fazer um vídeo igual o vídeo que eu tinha feito, tipo, duas semanas antes, tá ligado? Queimando uma roupa falsa, sendo que eu tinha feito isso. Só que ela, de fato, não me conhecia, tá ligado? Ela não sabia que eu tinha uma força na internet, por mais que eu fosse muito pequeno, em comparação aos números dela. Porra, aí ela tomou um atraso nessa discussão, porque ela não tava certa. Ela tava se apropriando do meu conteúdo, sacou? Mas eu não tenho, de verdade, birra nenhuma. Eu sei que ela, tipo, inclusive, se ela assistir isso, que, mano, acabou. Acabou esse filme. Claro, mas é momento também, né? Foi um negócio que aconteceu, mas ela também é muito foda. Não vou levar essa parada pra frente e tal. Às vezes dou uma alfinetada assim, porque eu sei que ela cai na pilha, mano, comigo, tá ligado? E eu não tenho nada contra isso, de verdade, mano. Eu parei com essa porra de treta. Só tem uns caras que eu não gosto. Tem uns caras que eu não gosto, eu vou morrer não gostando porque os caras não prestam. Você pode citar nomes? Mano, eu não vou citar nomes porque eles ficam... Eles vão usar isso contra você. Eles ficam citando meu nome pra poder subir só porque ninguém quer saber mais deles, tá ligado? Então, quando eu te contar o nome da moça da moda, você... Da moça, já falei que é uma mulher. Quando eu te contar... Não, eu já sabia que era uma mulher. Você falou a ela antes, tá ligado? É, quando eu te contar isso, você me conta quem são elas. Você teve uma treta com o Caveirinha também? Conta pra nós aí, o Djonga. Então, assim, a treta com o Caveirinha, né? A minha treta nunca foi com o Caveirinha, né? Direto, né? É difícil você ter uma treta com uma criança. É, porque ele é criança, você quer falar. Qual que foi a fita, mano? O Caveirinha, ele era uma criança que era um instrumento na mão da pirataria, tá ligado? Eu boto uma fé que o Instagram dele, ele não manda 100% no Instagram dele. Ele tem entregas a fazer que... A assessoria, a família, quem seja que tá por trás, manda ele fazer. Que é o que pinga dinheiro em casa. Só que, mano, começou a ser uma parada tipo um atrás do outro. Um outlet atrás do outro. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, tá ligado? E essa parada era 100% predatória a minha atividade. Você imagina o artista que era o artista mais famoso de trap da época, falando sobre uma música sobre tênis, que era o meu nicho, divulgando, disseminando a pirataria, tá ligado? Era total pra acabar comigo, tá ligado? E eu precisava, tipo, dar uma freada nisso e também educar, tá ligado? E eu tentei mil vezes, irmão. Você não tá entendendo. Você viu o Caveirinha no vídeo? O Caveirinha não tá no vídeo, irmão. No vídeo que você fez expondo. É, ele não tá no vídeo. Eu nunca expus ele em vídeo, tá ligado? Até porque eu já tentei trocar ideia com ele na DM sobre essa fita. Ofereci pra ele, apresentar ele pra contratante de marca que eu trampava e tal. E tipo, a mensagem que ele mandou foi bem da hora. Provavelmente nem foi ele que mandou, foi um adulto, tá ligado? Falou assim, pô, da hora, se todo mundo trampar junto, vai ser legal. Só que, mano, não foi o suficiente eu falar isso. Ele continuou fazendo essas publicações. É um dia numa live, mano. Não tava num dia muito bom. Aí perguntaram, mano, vai gravar com o Caveirinha? Falei, mano, não vou gravar com o Caveirinha. O Caveirinha, a coleção dele é de tênis falsos, tá ligado? Pra quê, mano? Aí o bagulho viralizou. Aí vários artistas que eram negros falaram, ah, ele tá sendo racista. Falei, mano, racista e quê, mano? Qual o cunho racial que teve essa minha frase, tá ligado? Ah, foi o tom que você falou. Tipo, eu falei, ele não tem produto original. Mano, qual que é o tom de falar disso que é racismo, tá ligado? Isso foi total uma estratégia que os caras adotaram pra poder me cancelar e ninguém ouvir qual que era real o que tava acontecendo, tá ligado? Porque, pensa só, mano, quando você fala do bagulho tipo racismo, ninguém quer ouvir as ideias do humano que é racista e com razão, tá ligado? Então, foi uma forma que eles tiveram de me calar, mano. O Djonga foi o outro que fez isso, tá ligado? Eu nem gosto muito de falar com o Djonga, mano. O Djonga já me ligou pra encher o saco. Chato pra porra, mano. Que maluco chato, mano. Você fica puto real, né? Não, maluco chato, irmão. Tava almoçando, o cara me ligando. Falei, mano, você pegou meu telefone, vamos trocar uma ideia de homem pra homem, falei, mano, vamos. Só que eu vou almoçar primeiro. Aí eu almocei, aí eu liguei. Ele me ligou mil vezes, mano. Parecia uma mulher no meu pé, tá ligado? Aí eu atendi e começamos a falar normal. Falei, irmão, você quer resolver as ideias? Igual homem, paga, botar as ideias no chão? Ele quer resolver as ideias mil graus. Preguiça, cachorro. Aí falou que as ideias é mil graus. Nem devia estar falando essa porra, irmão. Nem sei porque eu falei disso. Mas beleza, a todo tempo eu estava tentando resolver a questão, tá ligado? E... Aí ele começou a querer gritar, pá. Eu falei, irmão, eu não escuto nem minha mãe gritando. Você acha que eu vou te ouvir? Pá, desliguei. Aí ficou ligando mil vezes, mil vezes. Aí ele falou, ah, mano, que você falou uns bagulhos que não era pra você falar, pá. Eu falei, irmão, você falou mal de mim, tá ligado? E eu postei um print falando que você assistia meu canal e recomendava pros seus amigos, tá ligado? Ele ficou puto com isso, porque ele é um cara cheio de si, tá ligado? E segundo ele, ele é Deus, né? Então ele não é fã de ninguém. Todo mundo que é fã dele. Ele ficou super sentido com essa fita, tá ligado? Você postou esse print? Porque eu postei esse print. Aí eu falei, esse bagulho te fudeu? Ele falou, fudeu. Então eu falei, pá, no seu cu, mano. Você não se mete mais comigo, tá ligado? Nunca alfinetei o cara, irmão. Nunca alfinetei o cara. O cara veio pesando o meu. Só pra entender, ele entrou, tipo, em defesa do caveirinha nessa situação? O Djonga, ele adora essa fita, né, mano? Ele adora militar, assim, necessário ou não, tá ligado? Sim. Tipo assim, eu não descredibilizo a luta dele em nenhum momento, tá ligado? Só que eu acho que nem tudo é isso, tá ligado? E no caso não era, não tinha nada a ver. Mas assim, eu entendo também ele pular na bala do mano, da mesma forma que vocês aqui pulariam na bala um do outro. Com certeza. Sabe qual é? Porque vocês trampam junto. Mas isso não é um motivo suficiente pra você usar de um argumento mentiroso pra, de repente, acabar com a carreira de uma pessoa. Sabe qual é? Vamos supor, a gente vê aí influenciadores que foram acusados de pedofilia, ô caralho, pá. Com provas, tá ligado? Sei lá, não provas, mas indícios, tá ligado? Acabou com os caras. Sim. Tá ligado? Tipo, a minha, graças a Deus, isso era mentira, tá ligado? E nunca teve nenhuma prova disso, tá ligado? Como eu sempre fui uma pessoa íntegra, isso ficou claro que era mentira. Mas pra pessoas que não procuram saber a fundo o que aconteceu, as pessoas tomam isso como verdade. Aí o nego vê um branco falando uma parada dessa. Ah, é racista. E encontra uma pessoa negra, aí fodeu mesmo, né? É racista. É bem isso aí que você tá falando, tá ligado? E tipo assim, eu boto uma fé, tá ligado? Assim, é 100% justa a plataforma dele, a militância dele, tá ligado? Ele é um cara, não é porque o cara é meu desafeto que eu não reconhecer o valor do cara, tá ligado? Ele não chegou onde ele chegou à toa, tá ligado? Eu respeito o trampo do cara, tá ligado? É uma outra coisa, assim, tipo de desafeto, que pra mim não tem necessidade de perpetuar, tá ligado? Só que não sou eu que devo desculpa, se ligou? Então também não quero declarar paz de porra nenhuma, sendo que eu que tenho que ouvir desculpa, se ligou? Eu ia falar agora, vamos selar paz, você quer declarar paz de porra? Não, irmão, eu não tenho problema de botar as ideias no chão e selar a paz, sacou? Mas cada um tem que dar o seu passo. Uma coisa é você falar, irmão, me passei, pá, suave, suave, tá ligado? Eu não vou virar e falar assim, não, desculpa, pá, não vou pagar de gostosa, se ligou? Mas eu também não vou chegar lá e vou pedir desculpa pra um bagulho que não sou eu que devo desculpa, tá ligado? Sim. Sim, de todas essas tretas que teve na internet, assim, essa foi a que mais te deixou puto, mano? De todas as expôs, a gente... Não, quem mais me deixou puto foi o Igão e o Mítico, mano. Sério? Como é que foi essa tentativa? Pô, os caras ficam pensando na minha. Os caras ficam pensando na minha durante meses, irmão. Durante meses. Os caras ficaram convidando o convidado pra ficar falando mal de mim, tá ligado? E vou falar a verdade, irmão. Hoje, hoje eu não... Esses caras não são os caras que eu penso que eu fico bolado, tá ligado? Não fico mesmo. E... Mais o Igão do que o Mítico, porque eu já vi o Mítico várias vezes falando no Twitter, assim, pô, mano, por mim nós se trombava, pá, botava as ideias no chão, tá... E, tipo assim, eu reconheço o valor disso, tá ligado? Só que na época eu fiquei muito puto. E eu não tive tranquilidade nem maturidade... Pra reagir. Pra entender que o que ele tava falando é, mano, vamos ver qual é, mano. Vamos aproveitar essa treta, fazer um conteúdo, pá, e ficar de boa, sabe qual é? Que querendo ou não, mano, eu sou novo na internet, eu vou fazer três anos na internet, mano. O Mítico tem dez anos aí, cachorro. Eu me lembro de eu ser moleque e ver o Mítico no canal dele no YouTube com uma pá de gostosa e bebendo, tá ligado? Me lembro disso, tá ligado? Então, até eu conseguir amadurecer essas ideias de que não é pra levar tudo no coração que é da internet, tá ligado? Demorou. Eu precisei fazer a mesma coisa com os outros e as pessoas me desculparem pra eu entender qual que era. Então, assim, o que eu fiquei sentido com os caras era isso. Tipo assim, os caras com um podcast da hora, pá, pra fazer conteúdo. Assim, não é muito a minha, tá ligado? Mas os caras lá, podendo fazer um conteúdo da hora e, pô, ficar citando meu nome toda hora, pô, parece bagulho de ex, tá ligado? Mas você é muito citado. Veio o convidado aqui que citou também seu nome. Tipo assim, espontâneo. Não, caveirinha, veio aqui. Sim. Que nem eu falo, querendo ou não, vai ser citado, né? Quando você... Mano, assim, é... Das pessoas, hoje eu tô falando aqui, tentando mostrar um outro lado meu, tipo, que eu sou de boa, tá ligado? De todas essas pessoas que eu falei, a única pessoa, assim, que realmente era boa, ficar em paz, era com esse moleque, porque ele é uma criança, saco? Claro, e dá pra ficar em paz. Você tá ligado a nada a ver. Teve alguém que você aprendeu, voltou atrás e falou, porra, agora eu fudei, eu dou merda. Mano, mano, eu não volto atrás porque o que eu fiz era justo e corrigiu ele, em parte, tá ligado? Teve uma época aí que ele falou, ah, tô usando um tênis original, pá, porque o menor merece, irmão. O menor merece, tá ligado? Não, ele é sensacional, esse moleque, ele veio aqui, você é louco, o moleque é... Eu acho mais injustiça. Não, mano, ele é mil graus. Ele é espontâneo pra caralho. O bagulho é maior justiça, o moleque ficar usando bagulho fake. É, e até a mesma vez por falta de conhecimento, né, mano? No caso, foi bom, porque, né, mano? Total. Como vocês que recebem muita coisa, tá ligado? Tipo assim, é bom pra dar um toque às vezes, tá ligado? Você bota uma fé que um moleque com potencial desse, se ele ficar usando fake, talvez as marcas não queiram associar a imagem a ele? Não procura, né? Só que, mano, tem um bagulho que é um choque de realidade também, tá ligado? Tipo, o moleque, ele veio do nada, tá ligado? Tipo, foi um sucesso espontâneo, tipo, explodiu. E, mano, as lojas começaram, tipo, ah, mano, eu te mando 10 tênis pra você divulgar minha loja. Aí, tipo, o moleque era, porra, às vezes não tinha nem um chinelo pra calçar. É, isso aí é fato. E às vezes também não foi de maldade, tá ligado? Não, eu entendo isso que você tá falando. Só que sabe quanto tempo demorou pra falar isso? Mais de um ano, irmão. Foi muito tempo, porra, pra não ter entendido essa fita. Sabe qual é? Não é culpa dele, mano. Não, lógico que não. Não é culpa dele, ele é criança. A culpa nunca é da criança, tá ligado? Mas, assim, eu nunca mais vou pesar, tá ligado? Não vou mesmo. Aprendi uma lição, mano, que, mano... A maior lição que eu tirei dessa fita... Não mexa com um cara que tem muito mais seguidor que você, que você vai tomar no seu cu, que você vai ser engolido na internet, mano. Por quê, mano? Teve muito hater? Cara, você vai ser engolido certo ou errado. Ó, se eu tenho 200 mil pessoas pra me ouvir, a pessoa tem 2 milhões pra me ouvir, como que eu vou ser ouvido, irmão? Ah, mano, o foda é que, tipo assim, vocês que eu paguei na internet é foda, né, mano? Eu quero que você foda. Só que eu peço que essa pessoa seja mais realista, viado. E você não tem jeito. Ah, porra, vai ter corte pra falar, ah, você, porra, você é pobre, usa a foda, você tá falando, mano, uso mesmo. Já usei, uso, foda-se. Mas, mano... Mas você tem consciência do que é o certo e o errado. Mas eu tenho consciência, eu tô mentindo pra ninguém. Então eu não vou pagar de boa na internet, mano. É, porra, é que nem o... Eu tô com uma lacocha original aqui, uma aqui e o tênis é. Mas você esconde isso? Não. Então foda-se, porra. Você entendeu? É a mesma coisa que beber pra caralho... Se alguém chegar ali e me perguntar, esse tênis é, eu falo, mano, é réplica. É, mas não custa ser realista, não custa, mano. É tudo sobre uma questão de consciência, irmão. A gente tem que entender quando a gente tá errado e quando a gente não tá, irmão. Qual que é o problema de falar, ó, manquei nessa aqui? É, eu acho até mais da hora, mano. Tá ligado? É normal errar. Tipo, o problema é que quando a gente trampa com a internet, vocês sabem disso. Tipo... Eu boto uma fé que nós aqui não, assim, mas a maioria das pessoas que trampa a internet tem que mostrar que a vida é perfeita, que é uma vida íntegra, pá. Você não tem... Bom, a gente não tem direito nem de terminar com as mulheres, às vezes. Manja? Porque o público fica shippando o bagulho e você termina, ó, você é filha da puta. Sacoé? Tá rindo do que, velho? É, então, eu já vi isso acontecer com você também. Na época que aconteceu, eu fiquei assim, nossa, irmão, o JP deve estar com a cabeça milhão, mano. Você é louco, mano. Eu vi o bagulho no Instagram e pá, o bagulho acontecendo, eu falei, caralho, mano, mó fita. Aí eu subi aqui na Conde, uns tempos, o bagulho na TV, eu falei, puta, na TV já é outras ideias, né? Vou passar na TV. Ah, bom que... Foi quase um cancelamento, né, mano? Ou foi, mano? Ou foi? Não, o JP é mó liso, ele escapa dos cancelamentos, filho. É. A verdade sempre aparece. É que ele é bonzinho, lá no sorrisão, assim, pá, né, mano? É importante que eu também usar hoje com a mina que fecha comigo e tal. É isso, irmão, é isso. É só o que eu queria, tá ligado? Ó, arrumei. Quer ver uma fita também? Só é cancelado quem é de verdade, irmão. Só... Porque é muito fácil você ficar pagando de bonitinho, pá de anjinho na internet, não sendo você. Eu quero ver você ser você mesmo e mostrar que você é humano. E que você erra, tá ligado? É cancelado quem eles veem que depende daquilo, pá. Já reparei isso já. Como assim? Ah, tipo assim, ah, o pessoal aqui, mano, tem gente que se ficar sentando no Instagram 20 minutos e infarta aquele pessoal lá que come telefone, que independe daquilo mesmo. Quando não depende, os caras tá cagando. Você pode mandar ele tomar no cunho igual a guiaguinho. E, mano, o bagulho que eu percebo. É, tá ligado? O pessoal, quando ele... O bagulho que eu percebo, né? Fala que você depende do seu... Meu ponto de vista. Mano, quando uma pessoa é cancelada, não importa se ela, tipo, assume o erro dela, se ela vai se redimir. Ela posta 5 mil stories lá pra tentar se redimir. O pessoal vai continuar cagando. O que acontece? Eu acho que, sim, o cancelamento pra pessoas que não são, tipo, puras, assim, de coração, tá ligado? Acaba virando uma arma. Por exemplo... Você tá esse exemplo. Total isso. Se você terminou um relacionamento, tá ligado? E você é uma pessoa famosa. O que que é o seu ganha-pão? É a mídia, certo? Você trabalha com isso. Onde que ela pode usar isso pra te fuder? Só tem um lugar, tá ligado? Dá pra entender? Então, mesmo que você fala, não... Tipo assim, se você terminar com a mina, aí depois você aparece com a outra, já tava traindo. Porque é uma forma de te destruir, tá ligado? E sendo que as pessoas fazem isso no normal, tá ligado? No dia a dia. Pessoas que não são públicas fazem isso no normal. Tipo assim, e se você aparece pra pensar... O próprio cancelador, né? E se você aparece pra pensar numa situação dessa, seria o único argumento. Assim, inventar. Porque o que que vai usar? Pô, sempre fechou comigo. Sempre me deu uns bagulho da hora, tá ligado? Sempre fortaleceu. O que que eu posso usar? Tem que fazer alguma coisa que vai chocar. É isso. Então acaba virando uma arma, certo? O cancelamento, ele é um instrumento de poder. Inclusive, quando... Essas páginas de fofoca... Irmão, esses caras que mandam. São esses caras que mandam na mídia, irmão. Esquece. São o que eles escreverem... É verdade. E acabou, tá ligado? Ó, teve uma vez, mano... Esse cancelamento, eu tenho que confessar, vou aproveitar aqui. Eu busquei ele. Só pra dar risada. Sério mesmo. Porque eu já tava... Você se autocancelou? Sim, o pessoal já queria me cancelar de sacana. Foi, então, vamos mais um, então, pra esses otários. Olha isso. Eu tinha que resolver uma fita de trampo lá no shopping Guatemi, ali perto da Faria Lima. E eu trombei um amigo meu de Ribeirão Preto. Ele tava passando ali, eu falei, irmão, passa aqui pra me dar um abraço. Aí ele passou lá, beleza, eu tava trocando ideia com ele, aí chegou, tipo, um morador de rua, completamente embriagado, e, tipo, assim, todo vomitado, tá ligado? E tava rolando o bagulho do Covid, né, mano? Aí o mano chegou aqui perto, eu falei, pô, irmão, dá uma licença pra nós aqui, pá. Irmão, pra quê? O meu amigo não soube lidar com o cara, mano. O cara não foi lá e deu um abraço nele, tá ligado? Aí eu fiz um story zoando o meu amigo. Falei assim, ah, tá com Covid, pá. Fui cancelado no gospe do dia. Tá ligado? Os níveis de Sem Noção foram atualizados. Aí falaram... Aí umas pessoas falaram que eu não gostava de mendigo. Por que ele tem Covid só porque ele é mendigo? Olha as ideias. Tipo assim, podia ser qualquer pessoa dando um abraço que poderia ter o risco de Covid. E o cara, por um acaso, tava todo vomitado. Mas é isso, é que nem ele falou dos canceladores, né? Se alguém vai dar uma brecha, os caras já vêm matando. Parece que os caras gostam de cancelar, né? Virou um esporte na internet. Total, total. Agora acho que deu uma melhorada, né? Ah, mas tava na hora também, né? Porque, tipo assim, teve uma época que tudo era cancelamento. Mesmo sem saber o motivo, como você falou, mesmo sem saber a fundo da história, queria cancelar. E a galera, vamos cancelar, vamos cancelar. E é foda porque, tipo assim, a gente, por ser pessoa pública, a gente tenta trazer pros seguidores, mano, o melhor do nosso dia. A gente não vem chegar com tristeza pro nosso seguidor. E quando aparece alguma coisa que choca eles, tipo um desafeto, uma briga, um conflito, nossa senhora. Geralca matando. Aí já era. Tipo, nesse dia que eu tava zoando um moleque que ele tinha pego Covid, eu tava fazendo o que você falou, o que você faz de comédia. Eu tava querendo dar uma zoada no meu amigo, tá ligado? Só que eu sabia. Eu postei o bagulho, eu olhei e falei assim, mano, o Gossip do Dia me postou semana passada, eles vão postar de novo. Pau no cu deles. Deixei lá, mano. Já fui cancelado de propósito. A internet, eles gostam de história alegre. Tipo assim, você teve a noção que os caras iam... Eu já sabia. Tipo, meio que na distorcida. Eu só queria ter certeza se eles iam fazer. Só pra ver se eu entendia o modo superante do jogo, né? Você tava de marcação mesmo. E tipo assim, é necessário, mano, trampar com internet. Eu não tenho muito seguidor, tá ligado? Dá pra entender como funciona o bagulho. Eu entendo. Eu entendo como funciona esse jogo da fama, pá. Hoje eu gosto. Antes eu tinha nojo. Tá ligado? Hoje eu gosto. A primeira de eu jogar. É, porque antes eu era um cara muito na minha. Ele tá ligado. Até no dia que eu trombei ele lá no clipe dele, eu fiquei quietão. Eu era mó fechadão, pá. Sim. Hoje, irmão. Hoje eu jogo o mesmo jogo que geral. Eu lembro de você no dia desse clipe. Você tava com óculos, não tava? Tava de óculos. Tava com óculos. Talvez. Eu não me lembro. Eu só me lembro a camiseta que eu tava. Tava com óculos, pá. Tava com a camiseta preta. Você até pegou óculos pra tirar foto comigo. Tem um superchat aqui. Óculos muito louco. Vamos ler o superchat? Vamos. Aqui, ó. João Andres. É muito foda ver a galera do funk se unindo à galera da moda. Cabeça aberta pra atingir novos meios, consumir coisas novas e atingir novos lugares. Total, mano. Já que entrou nesse assunto, o que você acha da moda acho que esporte ou era assim, mas de quebrada mesmo, tá ligado? Então, aqui eu não sei se eu tô falando besteira, tá? Eu escuto os caras e falo o bagulho de mandrake, pá. Também, é. Chave, mandrake. Eu não acho bonito, irmão. Esteticamente, eu não acho bonito. Sabe por quê? Eu vejo, tipo, o mandrake, eu vejo ele rodar muito em torno de Oakley. Tô errado? Não, não exatamente. Também, mas não exatamente. Tipo, rola assim, muito lacoste, pá. Também. Já teve muita época que a Oakley teve em alta. Hoje em dia, ela... Não tanto mais. Não tá tanto mais. Depende do acessório, tá ligado? Da peça. Se você tá falando de lupa, tá ligado? Eu tô falando de lupa. Ah, não, não, claro. Não, lupa é Oakley. Sabe por quê que eu não briso tanto? Porque eu tenho 30 anos, mano. E quando eu era moleque, buiú, você tá ligado. Mesma idade. Não, eu vivi o bagulho da Oakley, esse da hora pra porra, tá ligado? Eu não consigo curtir agora, mano. Sim. Sabe qual é? É um bagulho que pra você já passou, já. Tipo assim, no caso você. Não, não a marca. Não, no caso você. Eu gosto, tá ligado? Essa tendência, no caso. Eu só digo, tipo assim, inclusive, o gosto desse segmento, desse estilo. Fala pra eles, a época da Ciclone, como é que era no Rio, como é que era caro pra caralho. Irmão, tinha umas bermudas da Ciclone, que era bagulho tipo de toalha, esse bagulho também era febre, mas eu nunca gostei dessa porra. Esse boné aqui não parece que é a costa colada com a Ciclone? Só porque é do mesmo tecido, né, mano? É, o tecido que eu falo, né? Porque as peças são meio assim, né? Da Ciclone. É, é bem isso, mas assim, eu não vou falar que parece porque eu também tenho um boné assim. É? Parece sim. Lembra um pouco. Eu vou separei, amor, essa empresa vale a pena. Mentira que a gente vai fazer isso. Vai fazer aí, eu vou deixar passar batido. Aí se você botar foto minha nessa porra... E essa foto sua? Hã? Porra, esse look aí tá foda, hein? Eu não acho ruim não, mano. Eu também não. Inclusive, eu uso muito camiseta assim. Mano, essa calça é da hora. Eu sou muito fã de chinelo. Essa calça de que marca? Essa calça de Nike. Mano, eu não sabia qual que era, não. Só dá pra ver aqui agora, né? É, eu vi ali também. Mas eu achei suave, mano. O chinelo também? Não gosto, irmão. Isso aí é o quê? Mano, o Daniel Alves é um cara que, tipo, eu já vi ele errar muito. Mas as fotos atuais dele, mano, o bichão... Tá com o ensaio é melhor, né? Porque ele tá zoado. Ele tá zico agora, mano. Antigamente era... Você é louco, né? Assim eu não gostei muito, não. E Augustinho? Caralho, é os caras. Ele nota 10 ali. Esse aí, ele trouxe a moda de volta. Irmão, Augustinho Carrara é um ícone da moda, irmão. E esse Sid of Whiteson tá mais curto, Tuzana? Então, tipo assim, eu vejo as pessoas associam o Augustinho Carrara com uma parada ruim, né? Toda vez que você usa quadriculado ou estampa Augustinho Carrara, em qualquer foto pode ser qualquer pessoa, tá ligado? Eu fico impressionado como que um ator conseguiu com um personagem emplacar uma estética tão forte, irmão. Tipo assim, é o Pedro Cardoso, né, mano? O Pedro Cardoso é muito gênio, irmão. Você é louco, mano. Aí bagulho deu... Vocês têm uma semelhança, vocês dois, mano. É o cabelinho. Cabelinho. É o cabelo. Então, eu mudei meu cabelo, tá ligado? Comecei a dividir no meio. Os caras, Augustinho Carrara, Augustinho Carrara, mano. Já teve esse bagulho? Mil vezes. Eu fiz gastando aqui, brincando. Mil vezes, irmão. Mil vezes. Nossa, o Bindés Brink, você falou que você ia falar isso. Não, mas não é nada. Eu vou só o Felipe. Filha da puta, né, mano? Ah, você vai... Isso aí também tá chique. Então. Caralho. O que eu acho desse look aí, irmão? Agora, tênis e ele tá com... De bermuda, né? Ah, é. Tá de berma ainda. Não vi a perda. Então, qual que é a fita? Tá rolando agora semana de moda europeia. E tá muito em alta usar terno e como lá tá verão, se eu não me engano, lá tá verão, com short, tá ligado? Com bermuda, mas assim, do mesmo pique de alfaiataria e tal. Eu não gostei muito desse. Tá ligado? Não gostei mesmo. Os caras usam geralmente com sapato, com a meia um pouquinho mais alta ou bota, tá ligado? Aham. Fica muito foda. Esse boot é... Só que ele tá de make de smoking, sacou é? Eu entendo, eu entendo que quiseram fazer uma parada diferente, única, mas é o meu olhar não me agrada. Mais desmojado, no caso. Mas o meu olhar não agrada. Sim. Ah, mano, não tá do jeito que tá, não. Não tá errado, mas assim, não tá do jeito, da referência certinha, não tá, não. Parecendo um pagodeiro, o Neymar aí, né? Pô, o Neymar é outro cara também que já errou muito, mano, inclusive aí ele agrediu uma moda pesada, mano, cê é louco, mano. Que absurdo, mas ele tem acertado também, mano. Tá todo mundo se importando mais com isso, mano. Sim, é. Tá dando mais valor, né? Mano, mas esse tá muito ruim, mano. Esse tá muito ruim, cê é louco. Faz a variação do kit completo aí, o boné pra... Mano, tá tudo errado, irmão. É o boné pra trás com óculos, mano, de blazer com... Sabe o que mais me incomoda? Sapatelhos. Short amarelo. O que mais me incomoda é aquela etiquetinha branca ali na camisa. Nossa, mas sabe o que mais me incomoda? Essa bermuda depois do joelho, irmão. O meu sapatelhos. E amarelo ainda. Aquele sapatelhos, meu bobo. E é tipo um mocassim, tá ligado? Tá muito feio, irmão. Cê é louco, esse foi pior até agora. Caralho, mocassim, minha mãe usava mocassim, mano. Muda por cima de uma leg. Pô, vocês também estão de sacanagem. Vocês estão pegando as fotos antigonas, irmão. Vocês estão de sacanagem também, mano. O que é isso? O Oscar, caralho. O Oscar jogou. Tá suave isso aí. Isso aí tá boy. Isso aí tá boy. É, tá suave isso aí, mano. Porra, aí lá. Tá, porra. Eu já reagi a essa foto no meu canal do Neymar. Esse dia foi uma agressão pesada, mano. Esse dia o Neymar tá vindo pra lua. Cê é louco, mano? Tá muito feio. Aí parece que aquele bagulho de... Sabe quando o touro vem assim? Total, total. Assim, se a gente quiser zoar toda vez e associar alguma parada, a gente vai conseguir. Sim. Mas eu boto mó fé que isso aí é dojo de cabana. O bichão tá chique pra porra, mano. É. E só uma pergunta. Deixa eu essa foto. O lance de... Irmão, sem maldade. Ele tá usando tipo... Tipo um terno de rei, cachorro. É? É. É um bagulho muito chique. Tem que respeitar, então. Me explica uma coisa. Mais ou menos quantos outfit aí? Um 100 pau? Irmão, eu não sei nem te dizer quanto é, irmão. Chuta aí. Chuta. Mano, eu chutaria É, assim... Chuta no baixo. É. É, muito baixo. Já tem casaco aí, porra. É... Tá ligado usar corrente assim por cima de camisa fechada? Eu não gosto. Mas... Mas não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Mas eu acho feio, hein? Também acho. Fica muita coisa. Muita informação, né? Aí, gente. Nossa, mano. Gente, tá bonito. Só a camisa ali é 4 pau. Tá com shots do Neymar? Shots do Neymar. Tô todo replicado. Camisa, 4 pau, relógio. Nem se fala. Irmão, mas assim... Eu não tenho. Não dá pra zoar porque o bagulho tá simplão, sacou? Tipo, ele não tá... Você não tá gago usado, é. Eu não tô agredindo a moda. Tô replicado, mas não tô agredindo a moda. É, tá bonito, mas... E não tô aqui, ó. Original. Foda-se. Não, mas deixa eu perguntar uma coisa. Esse Shox era original ou não era? Ah, precisa me zoar. O Shox era original ou não era? Era o quê? Suavão, irmão. O Shox era original. Suavão, irmão. É, esquece. Não, a referência, na real, desse kit é muito boa, mano. A referência disso é a Aaron Preston, mano. É uma referência muito boa. Esse Shox aí, quem me deu foi o pessoal do Sintonia. Ah, aí tá aí, é sério. Não tem como falar, né? Não tem como. Aquele clipe lá que você gravou? O quê? Do Toninho aí? É esse do Neymar? É. É bem louco. Tá da hora isso aí, irmão. É, louco pra show, né, também. Não, mas tá foda. O bagulho é foda. Tá maneiro, irmão. Tá no padrão. Você tá ligado qual é esse boot? Que tem aquele 8 e o 9 atrás do calcanhar. Eu não tô conseguindo ver qual que é, mano. Mano, ele é um Jordan, isso? É, só que eu não... Mano, o Seve investe muito bem, né, mano? Eu acho que é um Jordan 4, né, não? Não é porque vai funcionar, não. Ele tem um 8 e o 9 atrás, sim. Eu não sei exatamente qual que é, não. Mas eu achei da hora esse kit, irmão. Ficou maneiro mesmo. É o Flight 89. Caralho, você é manja enviado. É o Air Flight 89. Porra, nem conheço, cachorro. Nem conheço. Esse a gente comprou lá na 25 mesmo. Acho que é, vamos falar. Não, esse é o presente do Dudu da 7, irmão. Mano, quanto tempo já faz essa foto aí? Já vi essa foto já. Mano, tava fazendo show. Eu também já vi essa foto. Foi o dia que você deu o chapéu pro mano lá. Não foi, não. Foi, não? Não tava com essa roupa. Tava de calçadinhos e camisa da Tommy. Chapéu com o Kevin. É, foi isso mesmo. É, foi isso mesmo. Tem mais foto? Mas aí, ó. Eu não agredi a moda, não, né? Não, tá suave. Passou batido, mano. Da hora. Esquece. Isso que importa. Lançou o código de abóbora, foda-se. Esquece. Mandei o cabelinho aqui pro lado. Já o cola. Ô, e você falou que você também é advogado, mano. Sim, irmão. Como que foi esse lance de você querer cursar direito? Você sempre teve a paixão por moda? Teve mais pro direito e depois pensou na moda? Não, não era assim. Tipo assim, moda pra mim foi uma questão de oportunidade, tá ligado? Certo. Tipo, eu sempre quis fazer direito. Eu sempre fui um mano de dialogar, questionar as paradas. Se identifica. É, e tipo assim, não vou correr disso também. Minha família, todo mundo é advogado, tá ligado? Então, eu já tinha essa influência em casa, mas a minha personalidade já corria pra essa fita. Tanto que mesmo fazendo YouTube hoje em dia, eu ainda toco nessa tecla de vez em quando, sabe qual é? Só que eu sempre gostei de pano, irmão. Eu andava de skate, tá ligado? Desde que eu tenho 13 anos de idade, eu andava de skate. Tipo, pro skate é muito importante você... Não é que tá bem vestido, você ter estilo, sabe qual é? Que não adianta você mandar as manobras mais cabulosas e você parecer um jagunço, sabe qual é? Fica feio. Porque precisa fazer vídeo, fica feio. Então, eu já me preocupava com pano. Eu já me dava bem com mulher na área por causa desse bagulho. É. As meninas falavam que eu me vestia bem, tá ligado? Tipo, eu já tinha essa faminha, assim. Sim. Aí, por isso que tinha essa apreciação, assim, pela moda e tal. É, só que eu não via isso dessa forma. Era só uma coisa natural. De se vestir bem, porque... De me vestir bem, porque era o meu gosto, sabe qual é? Sim. Aí, deu trampar com moda real. Eu não considero nem o início do canal trampar com moda, tá ligado? O canal, ele surgiu como uma forma de marketing pra minha loja. Manja? Aham. E as marcas aparecendo e o meu gosto evoluindo, aí sim surgiu essa afinidade com a moda real, tá ligado? Que eu tive que pesquisar mais e tal. Sim. Outro, eu vejo uns vídeos que a galera faz, tipo assim, ó, fui num brechó, num bazar com tanto de dinheiro e conseguiu comprar essas peças. Você já fez alguma coisa assim? Já, mas é muito difícil achar, né, mano? Coisa legal. É, é bem difícil. Acho que as pessoas também têm uma obrigação de fazer conteúdo e elas acabam forçando, tá ligado? Chega lá, eu tenho que fazer um vídeo no brechó, aí pega e compra qualquer porra e fala que foi da hora. Mas tem brechós, bazares que são voltados pra isso, tipo, pra marcas e tal? Aqui em São Paulo eu não conheço, tá? Mas na gringa tem real, eles chamam de second hand, é tipo, segunda mão. Cara, você é fluente, né, você fala inglês? Não, não sou, não sou. Você é doido, você fala direitinho, mano. Eu manjo um pouquinho assim, mas fluente eu não sou não, mano. Não, para quem não sabe, você é fluente. Não, você fala bonito, mano. Ai, mano. Felipe. Como que é o nome? Second? Second hand. Olha. Ai, mano. Segunda mão? É segunda mão? É segunda mão, mano. Mas eu posso falar também do jeito brasileiro, second hand, então. Você fala bonitão, mano, caralho. Sabe qual é a fita, irmão? Tipo assim, eu sou carioca e, tipo assim, eu já viajei bastante. Antes eu tinha o costume de falar certinho e depois eu fiquei um tempão sem viajar, pá. Aí eu comecei a falar igual carioca ou inglês, tá ligado? E eu comecei, tipo, a ficar com o inglês feião, tá ligado? Puta, imagina o carioca falando inglês, tipo, com sotaque carioca. Exato, irmão. Aí eu comecei a me educar de novo pra tentar falar tudo direitinho pra eu não perder o costume. Porque se a gente fica falando abrasileirado, depois a gente viaja e os caras, tipo, ele não vai falar, pá, não. Ele até vai entender, mas vai virar, vai comentar, pô, o cara é bichão e é caipira, pá. Os caras falam, irmão. Oi, só uma pergunta que eu vi que você falou do... Tava falando do Jonger e você falou que ele falou, não, vou trocar ideia em mil graus. Esse bagulho de gíria. Você não tem costume de usar... De falar com gíria? Até porque você é do Rio, mas o que você acha disso, desse dialeto? Irmão, falo com meus amigos. É? É. Então, eu ia até perguntar isso. Como que é, tipo, conversar com a galera que é da moda, assim mesmo, com os caras, pica? Porque eu sei que você vai nos eventos, tá ligado, disso? Como que é o dialeto dos caras? É mais formal, né? Bom, são pessoas normais. Eu evito falar palavrão, tá ligado? E evito falar tá ligado também. Tá ligado. Mas, assim, eu sou bem eu mesmo. Sabe qual que é o meu diferencial, irmão? Tipo... Eu habito um universo que é, tipo, socialite, sacou? Sim, sim. E dentro, assim, por mais que, pra vocês, vocês podem olhar assim, cara, escudeiro é boizão, pá. Aonde eu frequento, eu sou, tipo, mais rua, sacou? Pra eles, eu sou mais rua. Mas quebrada, você é o quebrada do bagulho. É, tipo assim, eu não vou dizer quebrada, tá ligado? Mas eu vou dizer que eu sou mais irreverente, sacou? Tipo, pô, irmão, eu tenho o peito inteiro de tatu, sacou? Você é mais street. É, tipo, eu chego no lugar lá, tipo, os caras são, tipo, mano... Não vou dizer mauricinho, assim, não tô falando no aspecto ruim, não. Eles preenchem um espaço que é do homem, é, tipo, o Ken da Barbie, sacou? E eu preencho uma outra lacuna, sacou? Sim. O Max Steel. É, tipo, eles são mais, tipo, o Max Steel e eu sou, tipo... Pô, mano, eu não sei... Você me lembrou, seus amigos me lembrou esse menino aqui, ó. Mano, mano... Esse meme aí estourou, pai. Eu amo esse meme, eu dou licença, né? Eu dou licença, pode te ajudar? Mano, esse meme é demais, irmão. Aquele carinha, assim, né? Tipo, assim, rola de eu fazer job, assim, às vezes com a galera e os fotógrafos virem falar, assim, pô, mano, eu gostei de trampar com você, porque os caras são mais, pô, bundinha digital, ocupar, você já é um cara mais, mais mágico, passa o seu rosto quadrado, pá, você tem uma estatua, fica da hora na foto. Porque, imagina, pra uma marca é importante você pegar o público que é, tipo, mauricinho, pá, mas também é importante você pegar um público que é um pouco mais, menos mauricinho, porque você vai conseguir consumidores de todos os jeitos, tá ligado? E da sua loja, qual é o público alfa, assim? Mano, são os meus inscritos do canal, mano. É? É, total, mano. Mas é, tipo, assim, seus inscritos são classe média, classe alta, tudo junto. Irmão, você bota uma fé que a minoria do meu... Assim, eu não vou dizer a minoria porque eu não tenho dados disso, mas eu tenho muito cliente que fala assim, irmão, quero comprar o tênis, não posso agora, mês que vem eu compro, tá ligado? Mano, esses caras são os que mais compram, tá ligado? Mano, os meus seguidores são muito fodas, eu não tenho seguidor vagabundo, irmão. Mano, sim, eu não sou vagabundo não, mas você vende fiado. Não, fiado eu não faço não, mas eu faço no cartão. Entendeu? A parcelinha pra... Você já teve problema com isso? Rolou muito isso, nunca. Você vende fiado? E esse bagulho é, tipo, interessante porque, mano, o cara que é playboy mesmo, ele vai chegar e vai comprar na hora. Total, total. Mas, assim, o que eu tô falando, por exemplo, eu tenho um moleque, eu vou até citar ele, não sei se ele tá vendo, se chama Emanuel. Ô, Emanuel. Salve, Emanuel. Mano, manda o Pix. Mano, vocês vão desacreditar na história do Emanuel, irmão. E o Emanuel era um seguidor meu, tipo, com a vida normal, pai, não tinha dinheiro pras paradas, aí ele falava, mano, e ele viu eu começar o canal, eu não ter os bagulhos e eu conquistar tudo, tá ligado? Qual que foi a fita? Tem muita gente que me segue desde o início. Eles viram que o que eu disse que ia acontecer, aconteceu. Que eu fiz acontecer. Então, os meus seguidores veem em mim uma esperança, veem assim, é real o que dá pra você fazer acontecer, porque é muito difícil a gente acreditar. Uma inspiração, né? Exatamente, tipo assim, a gente escuta as pessoas falando o que fizeram acontecer, mas a gente não viu, sacou? É muito fácil falar o que fizeram acontecer e não ver, só que meus seguidores viram, mano. E o Emanuel foi um deles. E o Emanuel foi um deles, irmão. O Emanuel falou assim, irmão, graças a você... E eu falava, tipo assim, antes eu falava muito sobre programação mental, tá ligado? Pra deixar de ser vagabundo. E o Emanuel falava isso, ele falava, irmão, graças a você eu deixei de ser vagabundo, você falou exatamente o que eu fazia, que eu ficava coçando o cu no sofá, vendo TV, tá ligado? O Bui também ficou coçando o cu, até ali na cadeira. Cachorro, o Emanuel virou tão meu brother, eu tenho um grupo de inscritos, dos meus inscritos mais próximos, ele tá no meu grupo. O Emanuel arrumou um emprego, começou a ganhar dinheiro, juntou dinheiro, fez faculdade, fez a porra toda, hoje ele mora em Londres, cachorro. Caralho, foda. E hoje ele compra os mesmos bagulhos que eu, ele me manda foto pra mostrar os bagulhos que comprou, boné de R$1.500, tá ligado? Esse moleque é o maior orgulho que eu tenho, irmão. Emanuel. Isso é louco, irmão. Parabéns, Emanuel. Bagulho absurdo, tá ligado? E agora vai... Na moral, eu fico até emocionado, eu fico até emocionado pra fazer esse bagulho, irmão, porque tipo assim, eu não quero estar na internet pra ficar tirando uma com a cara dos outros de que eu tenho mais nem porra nenhuma, tá ligado? Eu só quero que os caras vejam e eu ainda sou desse tamaninho, tá ligado? Sim. Mas ainda vou ser gigante, tá ligado? Não tô falando do número de seguidor, não, tô falando de dinheiro, tá ligado? Eu quero que meus seguidores aprendam que é possível vencer, irmão. Só que não dá pra vencer jogando videogame. Coçando o cu. Coçando o cu e fazendo fofoca e comentando merda no perfil dos outros. Esse é o perfil do duro, tá ligado? Esse cara que faz isso é o cara que é duro, tá ligado? E o Emanuel é sua cria, então. Eu vou pegar esse corte pra mim, velho. Cara, é assim, eu não posso dizer que ele é minha cria porque eu boto uma fé que na família dele tem outras pessoas que também influenciaram ele. Sim. Mas ele é um cara que pegou minha mensagem, tá ligado? E exerceu, mas ele influenciou, você influenciou mais ainda pra ele. E exerceu, e exerceu. Certeza. Vou ter certeza disso. Irmão, o que eu tenho mais desgosto na vida é vagabundo, mano. Defina um vagabundo pra gente. Vagabundo é o cara que não gosta de trabalhar, que critica todo o corre de todo mundo quando vê alguém melhorando e fala mal, tá ligado? Que não ajuda a filha da puta da mãe dele que tá em casa lavando a louça. O filha da puta só suja, só come, não ajuda em porra nenhuma. Esse é o vagabundo. Faz nada. E aquele que faz valizinho? Pô, me empresta aí. Vagabundo também. Não, foda quando me pede emprestado e não paga. Ó, falar mal da mãe, sacoé, tipo, depende dos pais e reclama dos pais. Eu odeio essa porra, irmão. Também não respeito quem não respeita os pais, irmão. Não respeito. Tá ligado? A única forma que você tem de não respeitar, não é nem não respeitar. Você pode não querer falar com seus pais por causa de mancada? Você pode. Desrespeitar os pais é bagulho de filha da puta, mano. Lógico. É, a gente tá aqui, pô, por causa dos nossos pais. Total, mano. Seu pai, sua mãe foi lá, fez um negocinho, nasceu você. Eu, pai, minha mãe foi lá, fez um negocinho, nasceu eu. Os seus pais. Pai do buio, a mãe do buio, fez um negoção, nasceu ele. É. Eles são humanos. Nossos pais são humanos que nem nós. Nossos pais também dão mancada, mano. Sim, sim. Esse bagulho é normal, tá ligado? Agora, desrespeitar os pais é a mais. E, mano, a gente, por ser filho, eu acho que a gente não tem nem direito de cobrar o pai, cara. É pai e a mãe. Não, isso aí eu acho. De vez em quando, assim, quando... Não, quando dá mancada, porra. Pensa só, você é adulto, tá ligado? Sim. Você não vai ver seus pais fazendo merda e você não vai dar um salvão. Sim, não. Tá ligado? Tem que dar. Agora, desrespeitar, mano, tirar pra nada. É. Sacoalhar. É, mano, eu nunca critiquei a minha mãe, mano. Nunca, eu sempre, tá ligado? Trabalhei pra poder seguir a minha carreira de jeito, tá ligado? Os equipamentos eram caros, viado. O que eu fazia? Os colégios particulares de boy, mano, eu fazia meu corre. Era a minha carteira, tá assinado, tem um monte de assinatura. É quatro meses em um, dois anos em outro. Levantava a minha moeda, eu queria um tênis da hora. Eu fazia um estágio na prefeitura na época de tinta, tá ligado? Aqueles estágios lá, esqueci o nome do programa lá que rolava direto. Meio expediente, meio dinheiro, meio pagamento. Mano, eu fazia essas porras tudo, viado. Você fez acontecer. Nem, irmão. Você não é do grupo de vagabundo? Você não é, irmão. Eu não sou, nunca fui, portanto eu troquei meu equipamento agora, parça. Tá ligado? Vinte conto. E foda o equipamento, hein, boyu? Tá ligado? Você deixou a tona. Nossa. Não fui pegar e pedir ninguém. Fui no meu corre, fiz e comprei, parça. Agora, tipo assim, mano, nego... Ah, porra, mãe, quero um tênis, viado. O cara é barbado velho. É vagabundo mesmo. Ainda reclama se não ganhar. Ainda reclama. Já tem um teto pra morar. Já tem comida, porra, mano. Só custa trabalhar? É pra ele mesmo, porra. Você é louco, mano. Você é louco. Tá ligado? Mano, eu não consigo entender de verdade. Tipo assim, eu vejo... As pessoas têm muito problema em falar assim, eu quero isso. Só que as pessoas não querem de verdade. Elas só falam o que quer. Porque quem quer mesmo vai atrás, mano. Lógico. Eu postei até o meme, mano. Continua sentado na deleha do portão, fumando maconha, que essa xj vai chegar. Vai cair do céu. Eu posto a força direto, mano. O negócio se ligar, caralho. Vai no corre. Acho que foi você que postou esse bagulho hoje. Mó verdade, irmão. Alimenta um cachorro que ele vai ser fiel a vida inteira. Agora, alimenta um brother? Como é que é? Pode falar que você não precisa, não te pediu nada. Nunca te pedi nada. Isso é louco, irmão. Isso é louco, mano. Eu posto direto, cara. Eu sou real, tá ligado? Sim. E essa porra, a sociedade hoje, o ser humano tá muito estranho, mano. Eu tava falando isso com os moleques hoje. Você não pode falar nada que é porra de racismo, viado. É bullying. Pô, eu sento aqui. Os moleques me zoam direto, mano. Foda-se, cara. Isso é louco, irmão. Assim, tipo, eu tenho 30 anos. Ele também. Irmão, eu vivi uma época que o bullying não era bullying, irmão. O bullying era uma parada que era normal. Sabe qual é? Se eu chegasse em casa e falasse com o meu coroa que eu tava sofrendo bullying, esse pai eu ia levar uma. Mano, a brincadeira, todo mundo sabe o quanto é brincadeira. Todo mundo sabe o quanto é sério, tá ligado? Quando é maldade. Se é uma coisa de maldade, aí é porrada. Eu acho que vai também dar a pessoa a perceber, tipo... Eu peguei essa época também, hein, pô. Peguei de não ter bullying, não, mano. É, irmão. Oxe, eu sofri a bullying. Tipo assim, tá ligado? E a porrada comia, né, irmão? Havia? Solto? Você é louco. Mas comia mais a risada. M10. Nossa, na minha época a porrada comia é sério, irmão. Sabe... Você não acha, meu, Buri, que é um lance de perceber também, por exemplo? Não, irmão, era na maldade minha. Não, não, eu sei, mas tô falando. Se eu tô falando de resenha, tô de zoando aqui. Vi que você não gostou, aí é meu limite. Pera aí. Acho que tem isso também. Total, total. Na minha escola, não. Se eu tô te zoando na época que eu estudava. Tô te zoando. Vi que você não gostou, vou te zoar mais. Na minha época era assim. Então, eu sou assim até hoje, irmão. Eu lembro, na época, fazer o ratatá. Vamos fazer o churrasco aqui agora, tá ligado? Fazer o ratatá. É um ratatá. Olha, você dava 10, outro 10, 15, 20. Eu não dava nada. Eu ia fazer o corre pra comprar. Ah, você não deu nada, você vai buscar. Eu falei, demorou. É o mínimo, né, irmão? Hoje vai fazer isso. Você tá fazendo a sua parte. Tá me tirando, xará. O cara não dá porra, ele ainda tá... Pô, vai fazer o corre não, não quer. Mas também não vai comer. Nossa, total isso. Esse é o vagabundo original, irmão. Entendeu? É o nato. Irmão, ele não vai sair dali nem pra comer de graça. Bota uma fé com o que o cara é vagabundo. Hoje você fizer um bagulho desse e filmar. Ah, tá tirando, tá esclachando porque o cara não tem. Eu já fiz uma vez no churrasco da família. Eu chamei um amigo meu no churrasco da família. Aí, pô, eu falei, mano, nós, tipo assim, não é querendo pá, mas o pessoal vai beber Heineken. Aí ele chegou cheio de glacial. Não, isso aí é malandro. Isso aí é malandro, isso aí é malandro. Não, vai beber Gaciel. Isso aí é malandro, isso aí é malandro, né? Trouxe Glacial. Tomou todas as Heineken. Não, trouxe Glacial, vai tomar Glacial, viado. Caralho. Você gregou, mano, né, Marcelo? É, mas isso aí foi malandro, foi malandro. Mentira, mas tomou o Heineken. Ele tava querendo economizar e tomar a Heineken, né? Mas tomou o Heineken pra caralho, velho. Tomou. Não, eu entendo. Vamos negar também, mas... Mas assim, pensa só. Tipo, eu entendo o que você tá falando, mas o mano ainda levou o que ele podia, manja. Não, mano, ele levou. Tem que ficar da puta que nem isso, vai chegar lá só com a boca, sacou? Sim, eu tô dando uma gastada. Eu tô dando uma gastada porque, tipo assim, ele levou as Glacial para o bagulho, só que ele bebeu o Heineken mesmo, pô. Só que nós nem desmereciamos a Glacial do cara. Mas ele não bebeu a Glacial dele, eu falo mesmo. Marcelinho, próxima vez que eu cheguei com a Heineken. Como foi o quê, Felipe? Como que foi pra vocês, tipo assim, fico imaginando, vocês chegarem pros pais de vocês... Porque pra mim, tipo, no início foi meio esquisito, sacou? Mas como eu já tava mais velho, foi suave. Falar que vocês querem trampar com uma parada alternativa, assim, sacou? Tipo, ah, você cantou, você nem sim, tá? Fante, arte, atatou. Você DJ, mano. Tipo assim, minha família não teve problema com isso, porque minhas irmãs... Eu tô falando de atuação, né? Minhas irmãs trabalhavam com... Já fazendo essas coisas de comercial, de publicidade, novela, etc. Então, quando eu nasci, tipo assim, meu pai já me encaminhou pra esse caminho. Meu pai também tem DRT e tudo, né? De ator. O que é, malandro? Tá tomando charuto? Aí... Moçando o saco, pô. Aí foi isso, tipo... Na minha família foi tranquilo, tá ligado? Só que aí teve uma... Eu sempre gostei muito de funk, porque cresci em periferia, era o bagulho que eu gostava de ouvir. Eram os caras que eu via nos clipes, cheio de ouro, eu falava, caralho. Não, mas o que eu tô perguntando é, você falou, você cresceu na periferia e você queria cantar funk. Então... Isso é uma parada que provavelmente todo mundo de onde você morava queria fazer. Também. Pros seus pais botarem uma fé, foi? Então, é isso que eu vou explicar. Aí, tipo, na parte da tua história é mais tranquilo. E eu sempre tive esse sonho do funk. Quando, em 2014, eu fiz a novela Chiquititas e ganhei um públicozinho teen, eu falei, pô, agora dá pra eu lançar umas músicas que tem uma galera me acompanhando, tá ligado? Você é louco, o bichão tá dando certo desde pequeno, irmão. Você é louco. Não, eu vi isso, eu já fiz comercial de fralda, né? Também. É mesmo? Eu conheci três meses de idade. Você é louco, cara, irmão, o bichão nasceu pra isso. A longo prazo. Você é louco. Eu já fui diferente. Então, só pra finalizar. Termina. Aí, quando eu falei pro meu pai em 2014, eu falei, pô, agora quero cantar funk. Aí, lógico que teve um, pô, funk, tá ligado? Eu tenho certeza, por causa do movimento também é muito marginalizado e pá. E aí, ele falou, tá, mas é isso, vambora. E ele me apoiou. Então, eu nunca tive problema em relação a isso. Nossa, sua família dá, né? Com família. Eu já fui diferente. Mano, meu sonho primeiro foi querer ser jogador, tá ligado? Joguei bola a minha vida inteira. Passei por uns times aí e tal. Só que chega um momento que, mano, já tinha feito 18 anos já e já tava ficando velho. Tá ligado? Já não tava num time bom na base. Já tinha passado por times bons, mas não tava no momento. Com 18 anos, não tava. Joguei sub-15. Tipo, 18 anos acaba sendo, tá velho. Sim, não. Tipo assim, é a última chamada, no caso. Entendi. Tipo assim, 13 anos eu tava no Juventus da Moca, 15 anos tava no Santos, Guarani de Campinas. E com 18 eu tava no Atlético de Mogi das Cruzes, tá ligado? Mas tava jogando no Campeonato Paulista. Só que fui pro São... Não vou falar o nome do time, não. Por quê? Não, porque foi pro São... Porque ramelou comigo. Ah, então fala. Atrasou o pagamento? Não, mas não, viado. Isso aí já foi, já. Já nem joga futebol mais. Aí, mano, cheguei pra... Tava no sub-20 do clube. Os caras me pediam o dinheiro pra me jogar profissional. Pra me pagar, tá ligado? Pra me ser profissional. Tinha que pagar. Pera, você tinha que pagar pra virar profissional. Não era o contrário. É, eu me frustrei, tá ligado? Tipo, falei, mano... Meu pai desempregado, minha mãe doméstica, no caso, na época. Falei, mano, não. Nossa, eu nunca ia imaginar isso, mano. Então o futebol também é um bagulho de playboy? Não, não é que é de playboy, mas tem... Mas se você for playboy, você passa na frente. Nem que se você for playboy, mas se você for um moleque de quebrada, tiver um empresário bom... Então, de playboy, de ter alguém com dinheiro. Eu já ouvi falar que é bom ser filho de jogador, já. Ah, não, mano. Pô, como não? Se for jogador estourado? Não, é bom? Porque, mano... Ah, pra jogar, você fala. Achei que era na vida. Tu é filho do Romário. Aí tu vai jogar... Só não, pô. Não, tô dando uma suposição. Tu é filho do Romário. Tu vai jogar, os caras vão te comparar sempre com o seu pai. Ah, então, mas você tá falando que é ruim pro futebol. Agora, pra vida, ser filho de jogador? Eu acho que o filho do Romário é jogador, mano. Não, sim, o Romário não joga, mas foi uma suposição que eu dei, tá ligado? Aí, mano, eu sempre fiz uns funk no busão, fazia umas rimas na hora, os nec, mano, você leva a gente pra esse bagulho, porque você não vai dentro do bagulho. Eu falei, mano, acho que é isso que eu quero fazer, então. Aí, comecei a cantar funk. Com o ano que eu tava cantando funk, fui pai, mano. Comecei a namorar, minha primeira namorada, pai. Aí, meu pai, é funk, filho, vai trabalhar. Minha mãe sempre me apoiou, mas meu pai, de imediato, assim, ele queria que eu fosse jogador. Não fui, engravidei a minha mãe ainda. O pai dele é treinador. Porque meu pai também já foi frustrado no futebol. Entendi. Porque ele, mano, tem três irmãos, nasceu na Bahia e tal, e jogava no Bahia, só que ele teve que cuidar da família por causa do pai dele e deixar a mãe dele. Tá ligado? Você é louco, mano. Aí, ele já se frustrou nisso. E eu me frustrei também. Então, pra ele foi duas vezes. Agora, a ver do seu moleque. Putz, é. Na minha casa, tipo, eu já tava advogando, tinha uns três, quatro anos, e eu tinha um escritório, assim. E nesse momento, o Rio de Janeiro tava muito ruim, irmão. O governador tava preso, os funcionários públicos estavam com o salário atrasado, pá. Então, tipo assim, por mais que eu estivesse indo bem na minha carreira de advogado, eu não ganhava como eu queria ganhar pra eu poder ter as paradas que eu tenho, tá ligado? E não tava feliz também ou tava? Ah, mano, eu tava porque eu me sentia útil. Você gosta de advogar? Você gosta? Não mais. Não mais? Eu me sentia útil, tá ligado? Eu gosto muito mais do que eu faço hoje, tá ligado? E quando eu cheguei em casa e falei que eu queria parar de advogar pra viver de fazer conteúdo pro YouTube e ser empresário, meu pai falou, você é maluco, mano. Você vai deixar de ser advogado pra arriscar sua vida? Estudou pra isso? É, você passou cinco anos na faculdade, o pai falou, irmão, tô fazendo bagulho há dois, três meses. Eu ganho mais dinheiro de bermuda. Tu acha que eu vou botar um terno? Só pra tu falar pros teus amigos que eu sou advogado? Você mandou essa? Jogou a real. Vou viver de aparência, vou tirar onda que eu sou advogado duro, mano. O meu bagulho é dinheiro, pô. Prefiro ganhar dinheiro de bermuda. Mano, chutei pro alto o bagulho. Fazendo conteúdo de casa. É, mano. Tipo, assim, não é nem o bagulho do conteúdo, porque o meu dinheiro mesmo via da minha loja, tá ligado? Sim, sim, sim. Então eu tava respondendo no Instagram de bermuda, de cueca, sei lá, eu tava ganhando dinheiro, tá ligado? E, mano... Depois escuta a minha... Eu tenho uma música com o Cauê, tá ligado? O Cauê do trap, depois escuta. Me desculpa, mano. Você vai se identificar. Não virei advogado. Eu falo isso, acredito, na música. Não ando engravatado. Caralho, mano, eu vou ouvir isso. É, eu comecei a... Me desculpa, mãe. Não virei advogado. Não ando engravatado. Eu ando todo lagado. Me desculpa, mãe. Também não virei doutor. Mas eu tenho meu valor. Sou o menor sonhador. Aí vem o resto, tá ligado? Mano, no show que eu assisti no palco, lá no Texas, que eu falei, o mano fala assim, num som, é... Eu larguei a escola. Eu podia ter ficado na escola pra ser um doutor, mas eu larguei a escola pra ser... Eu não vou conseguir traduzir a palavra dele, mas é, tipo, pra ser, tipo, um gozador, sabe qual é? Tipo, to be a baller. Tipo, um mano que tira onda, passa, né? Sim. Sim, que leva a vida, tá ligado? É. Curtindo, sendo feliz, tá ligado? Nossa, o maluco é rico pra porra. Zoa pra caralho, irmão. Você é louco, irmão. Sabe o maluco? É a melhor escolha que ele fez, tá ligado? Sabe o maluco? Eu acho muito foda. O 6ix9ine, mano. Ele é, irmão. Ele é. Tem muita gente que não gosta dele, né? Mas o cara fez acontecer, irmão. Não dá. E ele é um puta gozador do caralho. Tipo, assim, feliz pra porra, curtir a vida pra caralho. Eu não sei se ele curte tanto, irmão. É, agora ele tá um pouco... Ele tem tanto problema que eu acho que ele... Tipo assim, tem um nível de fama, tá ligado? Tipo assim... Quando eu comecei a fazer conteúdo, eu adorava trombar geral. Saco é? Uhum. Acredito que vocês são bem mais conhecidos que eu, porque vocês devem passar muito pior. Depende do... Só que chega uma hora que a cobiça também, ela acaba com o seu tempo pessoal, mano. Você não consegue nem, tipo, curtir com as pessoas que são do seu... É uma consequência, tem isso? Próximas, assim, tá ligado? Tipo... Sim. E às vezes esse bagulho é um pouco sufocante, mano. Sim. É que a gente se fala que não é uma consequência, né? Você queria ficar, tipo... Crescer seu negócio com isso, ter a fama na moda, a gente queria no funk, então a gente tem que saber lidar com essa... Porra, mas é normal sufocar uma hora. Tipo, já aconteceu o detalhe de rolê com a minha avó. Minha avó vai fazer 90 anos. Porra, minha avó... A minha avó anda 4 por hora, né, mano? Ela tá com 90 anos, pá. Sim, no turbo, né? É, no turbo, tipo, no shopping, pá. E às vezes, tipo, eu trombo alguém e eu tenho que, tipo, deixar a minha avó pra falar, pra dar atenção. Tipo, meio aqui... É, entendeu? Mas tá aqui. Assim, eu faço, mano. Não tem problema, sacói? Mas, tipo... Sacói, a minha avó não tem muito tempo e eu, tipo, acabo perdendo tempo com a minha avó, com uma pessoa... Então, tipo, se gostar com a sua avó, você quer aproveitar cada segundo, tipo isso? É, tipo isso, manja. Não, não... Eu só tô usando o exemplo da minha avó, sacói? Mas em outras situações mesmo. E, mano, eu tenho o exemplo da minha filha, pô. Minha filha tem 6 anos. E uma vez eu levei ela no cinema, assisti um filme. E, mano, fui levar ela na praça de alimentação pra comer e o pessoal começou a tirar foto comigo e ela ficava meio que... E quando o primeiro reconhece, aí, tipo assim, tá geral olhando, né? Será que é ele? Tem gente que nem sabe quem você é. Não, mas tem... Total, total isso. E a pergunta depois quem que é mesmo. Sim, mas tem uns que tá, tipo assim... Isso que pergunta alto da raiva. E tem uns que tá, tipo assim, ó... E tem uns que tá, tipo, olhando, né? Pô, mano, será que é esse mano mesmo, pá? Aí vem um tirando foto. Ah, ele mesmo, vou tirar. Também rola de tomar coragem. Será que pode? É, aí vem... Aí começa a tirar um monte de foto. Aí, mano, minha filha... Tirando foto com o pessoal. Gente, ele é meu pai. Eu não tiro foto com ele? Por que vocês tão tirando foto com ele? Zincona, né? Tá ligado? Então, tipo assim, que nem você falou. Eu deixei, tipo, também de passar um tempo com a minha filha. Essa fita que eu tô falando, pra galera não entender mal, eu não tô reclamando disso não, rapaziada. Lógico. Eu só tô tentando mostrar pra vocês um pouco do que acontece do lado de cá, tá ligado? É, é pra galera entender mesmo, né? Se não fosse isso, nós não tinha nada, tá ligado? Com certeza. Mas, assim, é que nós é normal também, sacou, é? Sim. A gente não tá reclamando que a gente tem que tirar foto, quando vocês contam a gente. Você é louco, eu amo tirar foto. A gente não tá explicando. A gente vai distorcer tudo. Ah, ele não vai tirar foto. Você é louco, é por isso que eu tô explicando, irmão. Você é louco. Tem que ficar pedindo por favor. É, mano. Não, mas é isso, porque, tipo, a gente tá explicando como que é a pessoa que é da mídia, né? Tipo, às vezes a gente... O tanto que a gente gosta de vocês, a gente deixa de fazer um negócio pessoal pra agradar, tá ligado? Total, mano. A gente abre mão do nosso tempo real. E não que isso seja ruim, é foda. Mas a gente tá explicando que a gente vive, né? Eu não gosto, não. É um tapa pro dentro da cara. Vem pedir pra tirar foto. Ô, mano. O carioca é foda, né, mano? Marretão, né? Você é de marra, mano? Deixa eu te falar. Quanto para nós aqui é a aquisição mais cara que você teve da moda, mano? Pra gente bolar um assalto da hora. Mesmo que foi pra vender. Que engraçada. Quando a gente vai bolar um assalto da hora. O bagulho mais absurdo que eu fiz foi ter gasto 29 mil reais em quatro dias em Nova York. Não é tanto. Não é tanto. Tem gente que faz pior. Numa roupa só? Não. Em quatro dias. A par de coisa também. Caralho. Irmão, eu sei de onde eu vim, tá ligado? E eu tenho muito medo de voltar pra lá. Então eu sou bem consciente com as paradas. Eu não faço... Eu não dou nenhum passo maior que a minha perna, tá ligado? Eu não faço maluquice. Não assumo compromisso financeiro. Eu podia chegar ali e tirar um carro bala pra tirar uma onda na internet pra sair na página de fofoca pra que eu comprei um carro. Mas eu não faço esse bagulho porque esse bagulho é de maluco, irmão. Mas você tem uma Harley Davidson, né? Eu tenho uma Harley e tenho uma Triumph, irmão. Eu tomei um tombo de moto, tem um mês. Um coroa fechou a rua, eu bati nele e saí voando, tá ligado? Igual o que a gente vê de meme, mesmo. Não, eu vi esses dias. Você machucou todo. O cara fala ao carro. Não, irmão, cai bemzão. Eu fiz jiu-jitsu na minha adolescência toda. Eu já caí no volamento. Exatamente isso. Nem fiquei machucado. No mesmo dia eu tatuei o peito todo, pá. Só que a minha moto, irmão, tadinha. Tipo, as bengalas ficou assim, mano. Com qual que você bateu? Com a Triumph, é uma moto nova. Imagina, caralho, você é louco aí de moto. Botou atuar o peito. Ficou em 11 mil o conserto. Eu tô enrolando pra ir lá pagar, tá ligado? Como se fosse acontecer alguma coisa que ia mudar o valor, tá ligado? Mas... Ô, eu não tenho noção... Não, é capaz de mudar. É capaz de subir mais o valor. Não, não é não. Os caras são meu parceiro, tá? Da hora. Mais fácil quebrar. Eu não tenho noção nenhuma de Harley Davidson e tal. Você sempre curtiu muito. E qual que é o valor de uma moto pica da Harley Davidson assim? Irmão, você não vai acreditar. Quando eu comecei a curtir Harley, já era uma moto considerada cara, tá? As Harley ficavam ali... Elas são caras, né? São caras. Tipo, sou leigo total. Na época, com o dólar, era tipo, sei lá, dois e pouco, três e pouco. Três e pouco, mais ou menos. Era tipo, 65 mil as motos... Não a mais cara, mas as top, tá ligado? 65 mil. Hoje, as motos na Harley Davidson estão 100 mil reais. Essas que é topzinha normal, assim. A mesma que era 65, tá 100 mil. E quanto que é uma pica, assim? Uma pica? Nem sei mais, irmão. Deve estar uns 150, 60, 60. O bagulho deve estar absurdo. E não cansa de ficar assim, com o braço pra cima? A minha não é assim. A minha é média. Ah, a sua é normal. Quando o guidão é assim, é uma parada de customização, tá ligado? Os caras falam que é seca suvaco. Eu não gosto não, porque dá dor no ombro, mano. Seca suvaco. Cara. Tá ligado? Não, é isso que eu ia perguntar. Não dói de ficar assim? Deve doer, mano. Eu não uso essas assim, não, mano. Ah, a sua é normal, né? A minha é assim, médio. Aquela do Wolverine, assim, mais meia boca. É, a minha é no caminho aqui, normal. É tipo o bem clássico de Hardy mesmo. Mas a minha paixão atual, mano, é a minha Triumph. É a que eu porrei, tá ligado? É a que no Funk a gente fala Triumph. É. Pô, irmão, é muito maneiro, irmão. Cê é louco. E é bom que ninguém gosta de roubar. Agora correge, correge. Correge a... É Triumph? É Triumph. Falando certo, não é Triumph, não. Como é que é? Triumph. Triumph. Entendeu? Fala Triumph perto de mim, não, porra. É Triumph. Então, mas... Você falou errado. Tem as Tiger também, né, mano? Triumph. As Tiger da Triumph, os caras... Então, a Tiger, a galera comenta muito no Funk. Cê é louco, irmão. A Tiger é uma moto... É a Taigona. Cê é louco, mas também é uma moto que todo mundo quer roubar, né, mano? Então, e aquela da BMW, lá, 1200? GS, né? Eu só gosto de moto que... Você curte? Curto, mas eu gosto de moto que foge do radar de ladrão, mano. Sim. Ah, porra, aí eu fudeu, viado. Ladrão com a de tudo que é bom, né? Ah, não, mas essas que eu gosto, eles não gostam, não. Parece de velho, eu acho. É meio old school, né? Eu gosto de umas moto vintage, tá ligado? Moto clássico. É isso que eu ia falar. Essa aqui é a minha brisa. Pô, e é muito forte a Zardeson? Ah, mano, dependendo... Eu tinha uma, a Night Rod, hoje ela saiu de linha. Cê é louco, irmão. Essa moto, ela fazia de 0 a 100, tipo, em 4 segundos. Era um canhão. Um canhão. Eu considero ela meio que... E a estabilidade é boa? Irmão, cê bota uma fé que... Eu vou contar um bagulho absurdo. Eu ganhei minha primeira Harley, do meu pai. Eu fui com ele na concessionária, não tinha habilitação de porra nenhuma. Nem sei se eu posso falar isso, né, mano? Mas vou falar, já comecei a falar. Esquece. Irmão, eu saí da loja sem nunca ter andado numa moto. Eu já tinha andado de triciclo, eu nunca tinha andado numa moto. E foi até em casa, choveu de boa. A moto faz curva sozinha, irmão. Harley Davidson é absurdo. Animal. É absurdo, irmão. Aquele pneu desse tamanho, assim, aquilo faz a curva sozinha, irmão. É só você pensar assim, eu quero virar pra esquerda, o bagulho já vira. Juro por Deus. Tipo, o corpo vai nem bala, assim, né? É, é. Tipo assim, eu não me lembro de fazer movimento nenhum. Eu só pensava e o bagulho ia. É tipo, você sobe na moto, ela se conecta com o seu cérebro, tá ligado? É tipo isso, irmão. A ciclística da Harley Davidson, eu acho muito boa. E eu também gosto muito da ciclística da Triumph, só que são duas propostas completamente diferentes. A Harley, eu sinto que ela se pilota um pouco sozinha. A Triumph não, mano. A Triumph é você tocando o bagulho 100% e, tipo, isso tem seu valor. Dá uma chicotada? É. Você tá tocando o bagulho ali, é como se você estivesse numa bicicleta que anda pra porra. Só que o jogo que você vai ter com o guidão, pá, você não tem na Harley, de fazer manobra, só que é? Sim. Foi por isso que eu caí. Eu já caí com uma Hornet, mano. É? Sim, porque, tipo, eu tava acostumado... Você tava no toque? Tava. Acostumado... Não sei pilotar a moto não. Acostumado com 150, né, pá, que sei o quê. Nossa, irmão, fala pra ele de pilotar a moto é a melhor coisa que tu. Viado, quando você passa a marcha, 150, ela pede, você passa, vai suave. Viado, a Hornet, eu passei a marcha, pá, o bagulho deu uma chicotada, que eu não esperava. Deu uma chicotada. Tipo, assim, eu passei a marcha, acelerei, o bagulho deu uma chicotada, pá. Ô, Bruno, foi assim que você caiu? Uma rola também, né? Mesta, uma rola besta. Mas você, pera, você tava subindo a marcha ou descendo? Subindo. Porque acontece isso, às vezes, também descendo, sacou? Tipo, você tá com muito giro, aí você quer fazer freio motor, aí você reduz e dá uma travada, o pneu para e a moto samba. Já aconteceu isso comigo de rádio. O Buiu tem umas fotos também. Dá um trago, não dá? Minha ideia. O Buiu tem umas fotos acidentes de moto também, fodido, né, Buiu? Conta aí. Pô, mas foi a moto, foi 1.200, só bandite. Você é louco, mano. Não tem freio pra ela, não sei, não te mostrar as pontas aqui. Capotou. E, tipo, assim, como eu falei, acostumado com 150, o bagulho dá um tranquinho, mas não é aquele tranco, né? Pai, primeira vez que eu peguei uma Hornet na vida, o bagulho deu um trancão, viado, não consegui segurar, não. O bagulho é que é assim, ó, desse tamanho. Mano, tem que ter um custo. Pra pilotar uma moto de alta cilindrada, se não souber, vai cair, passo. Tipo, eu tava, esse ano, né, com esse problema que eu tive na internet, pra os caras me atacando direto, assim, muitas vezes eu fico firmão, né? Geralmente eu me mostro firmão, mas eu também tenho meus momentos em casa de reflexão que eu fico meio abalado. Lógico. Eu me lembro que no primeiro ataque dos caras, eu fui com o Castanhari, ele falou umas bosta lá, falou muita besteira, tipo... Mano, eu sou muito fora, teve treta com o Castanhari também? Foi ele que puxou a treta do podpá. Tá ligado? Ah, tá. Falando sobre negócio de falsificação, aí ele falou que eu estimulava a galera da quebrada a querer roubar. Olha as ideias do cara, as ideias nada a ver, tá ligado? Aí, tipo assim, 99% dos comentários eram falando, porra, falou merda, podia ter ficado calado, calado. Aí, porra, eu saí por cima dessa, eu pensei assim, ah, tô de boa, pá, não aconteceu nada. Eu só tirei 20 minutos do meu dia pra responder nos stories e tal, e mano, outro dia eu acordei com o olho todo vermelho, tipo, as veias do olho tudo com sangue, pá, tá ligado? De estresse, era o quê? É, irmão. Tipo assim, a minha cabeça tava boa, mas o meu corpo padeceu, sacou? Eu tive que ficar dois dias de tapar o olho. Tipo assim, mano, eu perdi muita coisa com essas paradas. A internet tirou muita coisa de mim, mano. O quê, por exemplo? Mano, eu já fui mais puro, tá ligado? Relacionamento com pessoas, assim, também, isso me levou embora, tá ligado? Eu me endureci muito. Hoje, vocês sempre têm um pé atrás, no caso. Irmão, eu tenho um pé atrás, assim, mano, compreendo. Por isso que é Felipe Escudeiro, tem escudo. Você é louco? Isso foi um bagulho muito ruim pra mim, tipo assim, e eu sempre fui um cara com muitos amigos, e eu me vejo cada vez mais sozinho, manja? Sim. Mas o que eu tava falando disso, do bagulho de ficar mal, com bagulho de treta de internet, eu não tô lembrando onde que eu queria chegar, mano. Que você falou que perdeu muita coisa com isso e pá. Mas antes disso, eu falei que o Castanho tinha atacado. Ah, é. E aí, você falou que passou o 10, tava de boa, acordou com o olho meio zoado. Outro dia, ficou com o tapa-olho. É, mano, tipo assim, eu desenvolvi uns problemas na cabeça, sacou? Sim. Tipo, de... Ver morto, não, né? Não, mano, de não acordar, não querendo ficar enrolando pra acordar, sacou? De querer enrolar, podia acabar, aí ficar sumido da internet 10 dias. Só coisa, você acha que pode ter sido... De desanimar, no caso, dar uma desanimada. Você acha que pode ter sido um princípio de depressão, assim? Total, irmão. Total, fiz terapia, sacou? Sim. E, mano... E eu sou um cara que eu gosto de matar todas as respostas no peito, eu não gosto de pedir nada pros outros. Sim, uma hora explode, né? Imagina que pra eu fazer terapia, cachorro, foi porque imploraram pra eu fazer. Falei assim, mano, você precisa muito, mano, sacou? Aí eu fiz. Tem que chegar a um ponto que tem que fazer mesmo, você não quer a suta, né? E às vezes, mano, por mais que a gente, tipo, veja algum bagulho e fale, ah, vou guardar pra mim, tá suave, não vai acontecer nada. Tipo assim, eu não tenho coragem de ligar pros meus pais pra falar, sacou? Não tenho, mano. Pra preocupar eles, não tenho, mano. Você guarda pra você? Eu sou muito sozinho. Se eu sair de casa, mano, pra fazer o meu, eu não recorro pra porra nenhuma na minha casa. Não peço nada pros meus pais, irmão. Nada mesmo. Sim. Se for pra falar com meus pais, se eles precisarem de alguma coisa, eu ajudo. Mas pra eu pedir, eu não peço porra nenhuma, mano. Eu saí de lá, irmão. Tipo assim, o maior motivo de eu ter saído de casa é porque eu não aguentava mais pesar pros meus pais. Você sentia um peso, assim? Cara, assim, eu sempre colaborei em casa dentro das minhas possibilidades. Até quando eu não tinha dinheiro, eu colaborava, tipo... Tarefas. Não sujando, exatamente, não sujando, não pedindo dinheiro. Se sujou, limpou. Eu tinha meu trabalho, eu conseguia pagar minhas coisas na rua, assim. Mas eu não tinha o dinheiro pra pagar um plano de saúde, algumas coisas assim, eles tinham que me ajudar. Mas eu pesava o mínimo que eu podia, tá ligado? Só que eu me vi com 26 anos, tipo, meus pais já ficando idoso, querendo ter uma vida mais suave, naturalmente trabalhando menos, então ganhando menos. Eu pensei, mano, tá na hora de eu tirar meu time de campo daqui pra eles poderem ter a vida deles mais chilling, mais suave. Isso foi o maior motivo de eu sair de casa, irmão. É que nem eu falei, mano. Às vezes a gente guarda muita coisa pra gente, só que o corpo fala, tá ligado? Bota pra fora, que nem esse bagulho do seu olho, tipo, foi um desabafo do seu corpo, parça. Você é louco, eu desacreditei, irmão, porque eu tava firmão na cabeça. E sim. Só que o seu corpo, mano, não aguenta, é que nem eu. Eu perdi meu irmão ano passado e, tipo, eu assumi a bronca em casa, tipo, meu pai e minha mãe tava mal, ajudei eles em tudo e eu não consegui chorar, tá ligado? Não consegui pôr pra fora. Irmão, eu tenho exatamente isso. Não consegui pôr pra fora porque, tipo assim, eu falei, mano, eu vou pôr pra fora e eu vou chorar e, mano... Tu vai desesperar geral, eu tenho exatamente isso. E, mano, caiu o cabelo. Você é louco, irmão, eu tenho exatamente isso. Fiquei com alergia, mano, me pipoquei todo. Eu fico 3, 4 dias passando mal, mas não consigo chorar. E enquanto eu não choro, eu não fico bom. Sabe qual que é o meu problema que eu tenho? E a gente precisa, pô, às vezes, tá ligado? Total, mano. Tipo assim, tudo que eu faço é sempre, tipo assim, eu tento fazer o meu máximo em qualquer situação, tá ligado? Tipo assim, que nem a gente fala, vamos fazer um podcast, vamos fazer um foda, mano. Vamos fazer um diferente. Então eu sempre sou muito extremo, assim. Tipo, positivamente, né? Tudo que você faz, você bota toda a fé no bagulho. É, tipo assim, pode ser que pra você não vai ser a coisa mais foda, mas eu tô dando o meu máximo, tá ligado? É isso que eu consigo. E aí, tipo, eu tenho um problema que é dermatite atópica. É uma alergia, tá ligado? Que dá no corpo, pode subir pro rosto, dependendo do caso. E essa alergia dá em toda a emoção que eu tiver em excesso. E tudo que eu faço em excesso. Se eu ficar muito puto, meu corpo inteiro ataca. Dermatite. E aí, tipo, eu tenho que tomar na veia. Pode dar remédio que foi que não abaixa, tá ligado? E se eu não for logo pro hospital, começa a subir rosto. Então, eu tenho isso. E também o lance de querer fazer tudo ao extremo e tudo querer eu matar no peito. O corpo responde também. Que nem a gente tava numa gravação de sintonia, tá ligado? E aí, eu tava abrindo podcast, tava fazendo música. Além de escrever música pra mim, eu escrevo música pra outra galera gravar, tá ligado? E fazendo tudo sozinho, eu nunca tive nenhum quadro convulsivo. Pilético, não sei como fala, né? Sim. Nunca tive uma esquadra. Do nada, na gravação, comecei a me sentir mal. Tava pressionado de muito trampo, tá ligado? E tive que acordar cedo pra gravar a série. Comecei a me sentir mal, galera. Pera aí, não sei o quê, não sei o quê. Sentei num banco ali, tá ligado? Comecei a vista embaçar. Beleza, acordei no hospital. Já desesperado, porque eu não sabia o que aconteceu, né? Falei, mano, alguém me explica o que aconteceu? Aí, a bombeira, né? Os bombeiros, queria até agradecer, inclusive. Galera lá da equipe da Netflix. Vem me contar que eu tive quatro convulsões, velho. Perseguidas. Você é louco, irmão. E, mano... E aí, os exames não deram nada, tá ligado? Justamente... Tipo, você nem é epilético. Não, nunca tive uma parada aqui. E me ligaram nesse bagulho pra contar. Eu fiquei desesperado também, porque eu falei, caralho, tipo... Tipo, como assim, mano? Tipo assim, parece que o corpo fala assim, não aguento mais, tá ligado? Irmão, total, era o seu corpo de navego. É, mas é, mano. Porque a gente tem fragilidade, né, pô? Todo mundo tem, mano. Por mais forte que a gente seja. Eu vou contar um bagulho pra vocês. Talvez isso seja útil pra alguém que esteja ouvindo, tá ligado? Tipo, antes de eu vir a São Paulo, eu não sabia o que era ter nenhum problema, tipo, mental, saco? Tipo, ansiedade, eu não sabia o que era isso, eu não sabia o que era depressão. Pra mim, tudo era assim, ah, você tá triste, tá ligado? Vai passar. E eu fui meio que criado assim, mano. Bagulho meio que grosso mesmo, saco? Tipo, ô, levanta daí, vamos resolver o seu bagulho. Se anima. Meu pai sempre foi assim comigo, tá ligado? Se anima, porra. Ô, acorda pra vida. Tipo, apesar dele ter os problemas dele do mesmo que eu tenho hoje, muito pior, né? Porque ele tem uma responsão muito maior. E ele nunca deixou transparecer aí. E quando ele me via alguma coisa parecida com isso, ele me levantava, pai, me animava, que nem você tá falando. Mano, eu tenho refluxo, tá ligado? Mano, eu quero refluxo. Sim, minha filha tem também. Então, tipo, quando eu era pequeno eu tinha dificuldade de comer umas paradas, mas o meu refluxo hoje, ele é associado à minha ansiedade. Todas as vezes que eu tenho um compromisso muito importante ou alguma coisa que me dá medo ou me preocupa, eu fico com vontade de vomitar enquanto não acontece, tá ligado? Fico muito nervoso, não consigo comer nada. Ou quando eu tô com algum quadro depressivo, alguma parada assim, eu fico uns quatro dias sem comer, tá ligado? Não consigo comer. Mano, quando eu advogava e tinha uma audiência importante, na noite anterior eu já começava a passar mal. No outro dia eu não comia nada até a hora da audiência, tá ligado? Pra não vomitar. Não, eu só não vomitava porque eu não tinha nada. Porque se eu comesse qualquer coisa eu ia vomitar. Mano, isso foi um dos motivos de eu parar de advogar também. Porque me dava muita ansiedade, eu ficava passando mal. Aí quando eu chegava na hora da audiência, porra, graças a Deus, eu desenrolava lá pra tranquilo. Mas até chegar, essa expectativa me fazia muito mal. Depois você passava já. E quando eu comecei a trabalhar, viver sendo empresário e produção de conteúdo, eu encontrei a cura pra minha doença. Sabe qual é? Sim. Então por isso que eu nunca mais quis voltar. É um negócio que você faz com tranquilidade, prazer, né? Total, mano. Total. Tem uma coisa ou outra, porque é normal, né? A vida tem as adversidades, mas... E tipo assim, o meu quadro de dermatite que eu falei sempre foi muito forte. Desde a infância, tá ligado? Quando eu era pequeno era pior ainda, porque beber, tá ligado? É foda. Aí, ó. Eu também tenho, mano. Então, e aí o que acontece? Tem um lado que é até engraçado de falar. Eu não consigo esconder nada. Da minha mina que mora comigo principalmente. Porque se eu tô me encostando, ela sabe que tem alguma coisa, tá ligado? Porque o bagulho coça. Eu, puf, já manda aquela... O que você tá testado com o quê? O que aconteceu? Não dá, não adianta disfarçar, mano. Tem que falar. Não aconteceu isso, isso e isso, tô puto. Aí eu já desabafo, tá ligado? E eu também tenho isso de guardar pra mim, só que uma hora eu explodo, tá ligado? Não me deu isso, tá ligado? Eu também, tô quase explodindo, mano. É, tá guardando. O Will não para de guardar, tá ligado? O Will só tá guardando. Tá guardando tanto, eu vou explodir uma hora. Tô olhando, passa. O Will tá guardando tem 30 anos já. É, falei que pô que tá... Explode agora, seu momento, vai lá. Tipo assim, tem uma fita que eu fico meio puto, assim, que eu vejo na internet. Daqui a pouco é setembro, né? Aí todo mundo fala sobre sanidade mental. O mesmo filha da puta que tentou me destruir, que fala pra todo mundo lá me xingar, é o cara que fala da sanidade mental, tá ligado? Tipo, até tava falando isso em casa lá com a rapaziada. Eu falei, mano, na moral, tô com vontade de acordar amanhã e mandar todo mundo tomar no cu. Acordar todo dia assim, vai tomar no cu geral. Todo dia. Porque, mano, é muito fácil você chegar no mês gay, você chegar lá e falar, ah, é o mês gay, pá, e passar pano, pá, e no resto do ano você esquece das gays, tá ligado? Aí no mês da sanidade mental lá, tá ligado? Ah, todo mundo sanidade mental, não vamos fazer bullying, não sei o quê. Aí no outro mês tá lá apontando pros outros, tá ligado? Então eu acho essa porra mó hipocrisia, mano. É, fala aí, eu sou hipócrita. Essa parada de influencer é muito perigosa. Ó, eu tenho uma teoria de que não é porque você tem uma parte de seguidor que você é influencer, irmão. Pra você ser influencer, você tem que influenciar coisa boa. Se tu influenciar merda, tu não é influência de porra nenhuma. Tu só tem uma parte de seguidor idiota, tá ligado? Nossa. Esse é um corte, você sabe. Esse é um corte. Mas é, mas... Até pra você. Essas ideias quentes, essas ideias quentes. Lógico que é. Tá ligado? Você só é influenciador se você influenciar coisa boa. Só. Engasguei com essa palavra. Mas é isso mesmo, que tem galera que acaba não aproveitando essa influência que tem, né? Os seguidores e... E se você for uma pessoa massa, você vai ser uma má influência. Dia Internacional da Mulher. Pô, os caras postam um monte de textão, tá ligado? E dá que é porrada na mulher. Dia das mães. Pô, dá porrada, tá ligado? É machista. É escrita, grita, sacoé, não faz uma, sacoé. Tipo, mano... E tipo assim, eu tô falando isso, mano, e eu não tô me botando fora disso não, tá ligado? Porque a cada dia que eu passo, eu quero melhorar, irmão, tá ligado? Tipo, eu aprendi muito com os relacionamentos que eu tive, com os que eu tenho, tá ligado? Para tratar a menina cada vez melhor, irmão, sacoé? Sim. E, mano... Eu não fico pagando... Eu odeio essas porras na internet, ficar pagando, é dia Internacional da Mulher, é dia não sei o que, pá, eu não faço isso não, mano. O dia das mulheres, irmão, deixa elas curtirem o dia delas, tá ligado? E você hoje tá como? Tá solteiro, tá namorando? Mano, eu não tô namorando, mas tô enrolado. Tá enrolado? Tô. Mas tô bem acompanhado, tá ligado? O ala? Tipo... Nossa, que gracinha. Ah, mano, tipo, eu fiquei muito tempo namorando, eu terminei, tá ligado? Tô caminhando para isso de novo, tá ligado? Só que... Sei lá, mano, sacoé, tipo... É muito recente, sacoé, para eu já emplacar um outro relacionamento assim. Às vezes eu acho que isso pode ser só até como uma falta de respeito, tá? Para as duas, sacoé? Sim, entendi. Tá, você não acha que é o momento ainda de iniciar um negócio sério? Tá experimentando. Mano, não que não seja sério, é sério. Não, você entendeu o que eu quis dizer. Mas assim, eu só não quero magoar ninguém, manja. Sim. Eu tenho o maior... Essa fita para mim que é a mais importante, sacoé? Tipo, você ter uma responsabilidade afetiva mesmo, tá ligado? Sim. E, mano, uma pergunta dos bagulhos do seu canal. Como que você se sentiu quando você viu que a galera estava, tipo... Do português, claro, assim, copiando seus conteúdos? Para você, tipo, ah, da hora, influenciar a galera para... Para também falar disso ou, tipo, assim... No início eu ficava puto. Mordido. No início eu ficava puto, eu ficava assim, caralho, mano. O cara, maior cara de pau. Eu falei dessa porra semana passada, agora ele está falando como se fosse ele que estivesse falando. Aí depois eu fiquei pensando, mano... Porra, mano, eu estou abrindo porta para o maior rapaziada. Eu ainda estou na frente, sacoé? Não tem porque eu me preocupar com isso. Eu estou aumentando o mercado. Isso só vai fazer eu ficar maior. Sabe o que eu fiz? Estou chamando geral para trampar comigo. A galera que está fazendo isso. É, a galera com pouco seguidor. Estou chamando geral para trampar comigo, para aparecer no meu canal. Hoje você tem uma equipe, né? Do seu canal e tal. Ou é mais freelance? Na verdade, assim... Sempre fui eu e o Caio Cucubo. Ele é meu sócio no canal. Ele não é videomaker e editor só. O cara que filma todos os seus vídeos é seu sócio. Desde o primeiro dia ele está comigo até hoje. Ele é meu sócio no canal. Por isso que ele entrega tanto também nas edições, tá ligado? É muito bom mesmo, mano. É tipo assim, a qualidade dos vídeos. Eu boto a maior fé que só trabalha bem quem ganha bem. Sacou? Então, mano, o Caio é meu irmão. Ele é um irmão meu de infância. Nós é amigos desde 10, 11 anos de idade. Tá ligado? E a gente trabalha junto, mano. Eu tenho o maior orgulho disso. Mas assim, eu também tenho a equipe da minha loja. Eu trabalho com o Caio. Ele está aí, inclusive. Ele é o cara que faz a trilha sonora do canal. Ele é beatmaker. E eu também trabalho com a minha ex-namorada também. Tá ligado? E a relação? Como que é? A relação é de boa? Tranquila? Mano, é profissional. É profissional. Ah, tem aquelas coisas, né, mano? Tem a recaída não, né? Não, não tem recaída. Mas a gente às vezes se bica assim. Pá, mas a gente agora está numa vibe muito boa. Eu falo assim, ó. Vamos segurar a onda. Não vamos acelerar um ou outro. Nossa, a gente vai acabar brigando. Tá ligado? Está dando muito certo. Sim. Dá ótimo. Ó, tem um superstite aqui, mano. O nome do moleque é 50. Salve, escudeiro. Saudades, bro. Qual o nome? 50. Deve ser o Marcelinho, mano. Se for o Marcelo 50, esse moleque é um skatista fodido daqui do seu pau. O moleque anda pra porra, moleque. O maior orgulho que eu tenho. Os gringos do rap tudo repostam ele. Que ele faz uns edit com as ruas são dos gringos. Os gringos repostam ele. O moleque é o bala, irmão. Então dá um salvão nele aí. Pô, salve esse coentinha. Tá maluco. Esquece. Tem um mano também que vende lá umas paradas foda. O Diego Jett, tá ligado? Sim. Você acompanha lá? Ah, Diego Jett. Irmão, assim, eu não posso dizer que ele é meu amigo, tá ligado? Porque a gente não tem um vínculo tão íntimo. Mas é um cara que eu respeito. A gente já se trombou um milhão de vezes em rolê. Sempre que a gente se tromba é nós. A gente tem um respeito mútuo. E, mano, toda vez tentam arrumar uma treta comigo e com ele, mano. É um bagulho chato, tá ligado? Teve um dia desses e ele até veio me falar, pô, mano, vê se tá nas ideias aí, pá. Eu falei, pô, mano, você me conhece, mano. Que hora que eu vou ficar de buchiche, tá ligado? Os caras falando merda dele. Como se eu tivesse falado as merdas, tá ligado? Eu falei, mano, você me vê trampando igual um corno aí, mano? Que hora que eu tenho ideia pra ficar falando? É foda, irmão. O pessoal adora treta, mano. O pessoal adora sair. Eu queria o bagulho. Você amar. Inclusive, mano, uma pergunta que eu tenho pra te fazer. De todas as tretas que você já entrou, se arrepende de alguma que você se envolveu? Mano, tipo assim, eu não acho que em nenhuma das tretas eu tava errado. Pra mim, eu sempre tive um justo motivo. Mas se eu pudesse voltar atrás por uma questão de uma repercussão ruim, com o cabeirinho. Sim. Ele falou até pelo fato de essa criança. Porque foi uma parada que me perturbou, tá ligado? Sim. Tipo, eu tinha uma viagem internacional importantíssima pra fazer. E se meus números na internet não fossem tão bons, eu não tinha ido, mano. Sabe qual é? Porque os caras tentam real me foder, mano. Os caras tentam real me foder, tá ligado? Sim, mano. E, tipo assim, falando um pouco dos projetos futuros, o bagulho que eu brisei aqui. Você pensa em fazer, tipo, palestra, esses bagulhos sobre moda, mano? Mano, eu tô vivendo um momento, assim, meio... Eu considero ruim. Por quê? Eu sempre fui um cara com metas, tá ligado? E eu alcancei todas as metas que eu queria. E eu fiquei um pouco sem rumo. Isso foi bom, mas foi ruim porque eu não conseguia vislumbrar o próximo passo, tá ligado? Porque eu, tipo, chegou no teto. É, tipo assim, eu tudo que... Você bem... Eu era modesto nas minhas metas, tá ligado? Tipo, eu poderia pensar muito mais longe, sabe qual é? E começaram a acontecer coisas muito mais longe do que a minha meta. Então, eu fiquei meio que sem saber qual que é o próximo passo. Só que, graças a Deus, mano, eu acabei conhecendo pessoas, mano... Eu conheci uns caras, assim, que são o Batman, tá ligado? Eu tenho um amigo, eu até gravei um vídeo com ele. O Thiago Mansour, o cara pra mim é o Batman da vida real, tá ligado? Ele tem 38 anos, eu tenho 30 e ele é o... Eu não tenho inveja nenhuma dele, tá ligado? Nenhuma mesmo. Mas ele é um cara que eu me espelho, que eu quero um dia ocupar uma posição semelhante, tá ligado? Que te inspira. Eu não quero a posição dele. Só quer chegar no mesmo patamar. Eu quero um dia poder sentar no mesmo lugar, manja? Sim. E isso foi uma parada que me abriu novos horizontes na minha carreira de influenciador e hoje o meu foco tá mais nisso, tá ligado? Questão de palestra, eu nunca tinha... Já me convidaram pra fazer isso, só que eu sou bem realista, mano. Eu sou um autodidata, tá ligado? Eu não tenho um conhecimento técnico amplo e eu acho que tem pessoas mais capacitadas do que eu, a não ser que as pessoas queiram saber sobre a minha visão. Sim. É, eu digo até sobre a sua visão, que nem até esse assunto que a gente entrou, debateu sobre o lance de pirataria e tal, acho que seria legal. É da hora, né, uma palestra? Sim. Você explicando a visão, tipo, de alguém que é da moda, como prejudica, tá ligado? Ah, não. É foda, né? Isso sim, mano. Eu já até participei de algumas coisas importantes pra falar disso, tá ligado? Já saíram algumas matérias legais minhas sobre essa parada. Isso já me levou, tipo, no SBT, na Recó, pá. Mano, eu já derrubei uma loja, irmão, com a Polícia Federal. Caralho, você não sabia, não? Junto com a Recó, tá ligado? Vocês foram juntos, né? Tipo, o Celso Russo, mano da moda. Não, tipo assim, os caras foram na minha casa, fizeram uma entrevista comigo e os caras pediram pra dar a planta. Eu dei a planta. Fechou a loja. É o da cunha e o da moda. Tá ligado? É. Mas assim, eu também fiz isso porque os caras me alfinetaram muito. Pô, mas você não x-noveu o cara, né? Porque o cara me desafiou, irmão. Eu falei pra ele que eu ia acabar com ele. Ele não botou uma fé, eu acabei. Tá ligado? Literalmente. Tipo, afrontou, pai? Total, irmão. Total. O cara quis me afrontar total, tá ligado? Falou uma paz de merda, quis falar... Te tirou. Até da mulher que eu tinha na época, eu falo a besteira. Eu falei, é, irmão, então tá bom. Então, falei pra você que eu ia botar pra fuder, né? Deixei ele sossegar. Passou dois, três meses, ele achou que não ia ter mais nada. Daqui a pouco tá a Polícia Federal lá na loja dele, mano. Tá ligado? Eu não precisei fazer nada, mano. Foi escondida, foi lá, filmou tudo. Tipo, a paisana. Fez todas as provas, passa. Tipo, o cara fingiu que ia comprar uma roupa e pá. Exatamente. Aí, no outro dia, chegou lá a Polícia Federal. Tem projetos futuros pra você lançar uma marca sua? Tem. Tá tudo desenhado, tá cheio de croquis lá em casa, pendurado no quadro. É, pode dar um spoiler? Pode dar um spoiler, já tá, tipo assim, tá muito distante, tá muito perto. O que você pode falar do projeto? Não, ano que vem. Irmão, é... Pro meu projeto, eu quero trazer coisas atuais. Nada muito caro, mas nada barato também. Eu quero trazer coisa boa dentro da realidade do brasileiro. Um pouquinho caro, não muito, mas assim, dentro da realidade do brasileiro. Porque tá ficando muito difícil de comprar... Pro classe média, mais ou menos A. É, exato. Tá ficando muito difícil comprar roupa gringa, tá muito absurdo o dólar. E se encaixa naquele negócio de custo-benefício, né, pai? Total, mano. Você vai pagar caro, mas é um bagulho bom. Se eu perguntasse pra vocês, assim, quanto que é uma jaqueta cara? Fala na moral. Uma jaqueta cara? Sem querer economizar, uma jaqueta foda cara, quanto que é? 5K. 5K. Tá, eu tô falando, e se fosse nacional? Nacional? Acho que 1,800, 2K. Então, eu quero fazer alguma coisa em torno de 800 a 1.200 reais. Depende, tipo assim, tem três visões aqui que você perguntou. Agora pergunte pro M10. O que é uma jaqueta cara pra ir? Mesma fita, uma jaqueta cara nacional. Uma jaqueta cara hoje? Nacional. Não, importada. Importada é 5K, viagem. Não tipo pra sua condição, pra sua visão. Não, pra condição que a gente, pô, tá ligado? Não é miserável, mas também não é rico, tá ligado? Não, o que eu tô querendo dizer, não é o padrão. Não tô falando do quanto você pode pagar. Se é, eu tô falando do quanto ele pode pagar. Você pode pagar 5K na jaqueta? Mas é isso que eu tô falando. Você pode pagar 5K na jaqueta? Não é isso. Poder pagar eu pago, mas poder pagar eu posso, mas eu não vou pagar. Quem paga 5K na jaqueta não vai pagar quem pode pagar uma vez só, não, viado. Compre sempre. Mas você pode comprar sempre uma jaqueta de 5K? Não, se eu quiser comprar uma jaqueta... Tem isso também. Ah, eu posso pagar. Você pode, beleza, vou comprar uma aqui. Mas só vou explicar. O ponto que você tá falando... Não, mas eu vou comprar uma jaqueta, não é coleção, cara. Mas o ponto que você tá falando é quem vai pagar sempre, viado. Não, não é esse ponto. Não, não, não. O que eu tô perguntando... Você quer decidir o ponto da marca do cara, caralho? Não, não é isso. O que eu quero saber é se eu posso comprar uma jaqueta de 5K, 5K, vou comprar. É o valor do dinheiro, manja. Porque o dinheiro não tá valendo nada. Tipo assim, em geral, tá ligado? Uma jaqueta, você fala, caralho, isso é muito cara. É 5 mil. Sim. Se fosse R$1.200, uma jaqueta. Não, exemplo, você perguntar, pô, mano, igual a marca. Igual a UDU, exemplo, tá ligado? Ó, mano, tem uma camisa aqui, mano, 3 contas. Mano, vou conseguir pagar. Mas quando eu consigo pagar, ah, mano, R$800, R$1.200? Aí, porque eu vou estar usando a marca sempre, né? Comprou uma vez e entrou na morte. O fato de você ter uma camisa Louis Vuitton de 30, pô, demorou. Você juntou a vida inteira e comprou uma de 30. Mas você usa o Louis Vuitton constantemente? Porque, na verdade, ele vai criar a marca. Não é para ele comprar uma vez só, mano. É verdade. Você está entendendo, Inegume? Então, você pode pagar 5? Demorou. Mas e aí, mês que mês? Você vai comprar outro de 5? Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Todo caralho quer. Calma aí, calma aí. Não, mas calma aí. Tu quer comprar uma jaqueta de 5 ou você quer o cupom Fidelidade do bagulho? Não, irmão. Ah, então... Caralho. Mas me explica para eles. Falando em cupom, rapidinho. Falando em cupom, rapaziada. Falando em cupom, não esquece. Eu já aproveito para fazer o marketing, né? Nossos R$20,00 de desconto que você tem na primeira compra no RAPI. Use o QR Code que está aparecendo na tela ou coloca lá o código POD11. Porque os moleques estão estourados e agora estão com o RAPI, tá bom, filho? Não, o que eu estou falando, irmão, se liga. O ponto, como o JP estava falando, eu só queria saber quanto que é para a visão das pessoas o valor do dinheiro, manja. Eu falei R$800 a R$1.200,00, é só um valor hipotético, tá? Porque eu não mandei essas peças para confecção e eu ainda não tenho um custo, sacou? Uma média, né? Eu só falei e só chutei qual que é o valor. Por que eu estou falando isso? O dinheiro não está valendo nada, irmão. R$1.000,00 era muito dinheiro. Porra, quando a gente era moleque, R$1.000,00 era dinheiro para caralho. Hoje, R$1.000,00 não é porra nenhuma. Aí vai vir um cara que vai vir e fala, pô, que ideia de playboy. R$1.000,00 não é porra nenhuma. Eu trabalho o mês inteiro para ganhar R$1.000,00. Irmão, eu entendo isso. Em questão de valor, você quer dizer? Só que o poder de compra de R$1.000,00 está muito pequeno, mano. Mas não é mesmo? Tipo, eu me lembro de R$100,00, dá para passar o final de semana todo. Quanto eu era moleque? Quanto que era uma compra no mercado? Tipo assim, para a tua família? Ah, eu não... Moleque. Mano, eu boto fé que era R$1.200,00 para uma família de quatro pessoas com tudão, mano. E hoje? Eu vou no mercado, faço uma compra mais ou menos, deu R$700,00 outro dia, mano. Eu comprei mais ou menos, nem comprei carne. E moro sozinho. Moro sozinho, nem comprei carne, porque eu ia comprar carne no outro mercado, que era melhor, que vai dar R$500,00, R$600,00 as carnes lá. É isso mesmo. Então está desvalorizado mesmo. Entendeu? Por isso que eu estou falando. Tipo, antigamente um moletom, sei lá, R$300,00, era caro, mano. Era caro. Eu me lembro que a Oakley, na época, era a marca mais cara que tinha, quando eu era moleque. Era R$350,00 ou R$400,00 um moletom da Oakley. Era um bagulho absurdo, tá ligado? É, porque tipo assim, o negócio, quando é bagulho de fidelidade, não é. Eu acho que a pessoa fala assim, mano, eu uso o Louis Vuitton. Demorou. Tem que estar usando frequentemente, viado. Você tem uma camisa só, você não usa nada não, parceiro. Mas por que tem? Se ela quiser ter uma só? Se ela quiser ter uma só, cara. Quem quer ter uma só, parceiro? Está duro, não tem dinheiro para comprar outra. Esquece isso aí, cara. Caraca, comprou uma, está duro, viado. 5 mil reais, está maluco. Lógico que está, ué. Então você não usa. Você comprou, não vai, porque para falar que tem. Porque quem usa tem sempre, irmão. Se ele quiser, você vai infartar. Você vai infartar. Uma porrada. Então é, respira. E você não tem convênio, você vai infartar. Produção, você não tem convênio. Produção, produção. É daqueles caras que, tá ligado? Produção, produção, traz a bombinha do buio aí, mano. Mas eu vou te falar, eu sou do tipo que eu compro... Eu não sou assim, tipo, sei lá. Eu uso uns bagulho, pá. Eu amo usar Prada. Mas eu não uso Prada todo dia, mano. Mas você tem uma peça só da Prada. Não, eu tenho várias. É isso que eu estou falando. Mas eu não tenho para todas as ocasiões, entendeu? Sim. Caralho, velho. Mas eu... O buio que é coletâneo do bagulho, tio. Mas assim, R$1.200 hoje em dia nem nada, mano. Isso é louco, mano. E eu fico triste de ter que falar isso porque as pessoas... Não, mas não é mesmo, cara. Às vezes não ganha bem. Não, mas as pessoas sabem que... Elas ficam sentidas. Elas querem ganhar mais porque vê que, tipo, na realidade, elas precisam de mais dinheiro para comprar umas coisas mais fodas que elas sonham. Tipo, tem gente que escuta isso e acha que a gente está diminuindo. Não, longe disso. E não é nada disso, mano. Tem que fazer protesto mesmo para aumentar, porque o bagulho está tudo caro mesmo. Tem que aumentar o salário mínimo aí, rapaziada. Aumentar o salário, abaixar as coisas, não sei. Dá um jeito, foda-se. Aí não adianta, porque os caras aumentam o salário, pá, e acabam... E sobe o bagulho todo. Tem que diminuir os valores. Aumenta de um lado e tira do outro, não adianta nada, tá ligado? A gente tem que tomar jeito, irmão. E eu percebo que esse bagulho é só no Brasil, porque eu fiz show fora, mano. E lá é, tipo, super normal, tá ligado? O carro popular lá é uma BMW, parça. Mano, total isso, mano. O carro popular é uma BMW. Aqui, tipo, no Brasil, uma BMW, às vezes, para um pessoal que vem de baixo, mano, que nem eu vim, é um carro, tipo, muito distante de conquistar, tá ligado? Foi o que que contou aqui, Vampetta? Vampetta. Vampetta falou que ele foi jogar fora, nos Emirados, né? Você vê como que, de uma cota que a gente é atrasado, óbvio, né? Ele foi jogar lá fora, tá ligado? E aí perguntaram, qual que você vai querer, que lá era assim, tá ligado? Você escolheu o carro e tal. Aí ele, tipo, quero uma BMW. Não, mas como que ele falou em inglês? Hã? Eu quero uma X5. É, ele falou uma BMW X5, ele queria. E aí? Aí demorou, deram o carro para ele, ele chegou no treino, tá ligado? Os caras ficam rachando o bico, mano. Carro de merda, tipo isso. O cara que limpava o vestiário chegou com o carro igual o dele. Tipo, a galera pediu o Lamborghini, pediu... Ih, irmão, você é louco, juro por Deus. Juro. Tá ligado? Então, tipo assim, mano, a gente tá muito atrasado, pai. A gente tá muito atrasado, irmão. Ó, eu... Era onde isso aí que ele falou? Emirados Árabes. Não é reclamando não, tá? Eu sou muito abençoado, não posso reclamar de nada. Mas, tipo assim, eu já trabalhei com marca gringa, que eu pedi mil dólares para os caras, e os caras falaram assim, beleza. Tipo assim... Tipo, caralho, só... Exatamente. Eles falaram tão rápido, beleza, que eu pensei assim, eu sou idiota, tá ligado? Porque eu podia ter pedido mais. Porque se eu pedir mil dólares aqui, que na época ia ser cinco mil reais, os contratantes correriam. E, tipo assim, mil dólares para ele, o cara fala assim, tá bom, vou te pagar agora, para não mudar nem de ideia. Sim. Saco é, tipo... O cara deve ter feito ufa, que eu não falo o meu, né? Exato. Mas é que trouxa. Esse é bonzinho. Mas tu pensou isso agora ou tu pensou na hora? Tipo assim, já, pô, caralho, eu podia ter pedido mais. Não, na hora que eu pedi, que eu vi a resposta tão rápida... Eu, assim, primeiro eu pensei, os caras da hora. Eu pensei, estourei mil dólares. Aí depois você refletiu. Aí depois eu fui trocando ideia com uns amigos meio gringos, pá, e os caras falaram assim, nossa, mano, você pediu só mil dólares, seus números são mó bons, pá. Podia ter pedido mais, pá. É, eu falei, pô, eu pedi isso, pá. Então, tipo assim, por isso que os caras já... Caralho, o quê? Mil dólares? Toma. Você é louco, mano. Mano, a gente precisa dar um jeito aqui nesse país, irmão. Não sei o que fazer real, mano. Não sei. Eu... É muito difícil falar disso, de política. Eu até evito falar isso no meu perfil, porque isso acaba dividindo muito opinião. Tipo, se a gente discordar, as pessoas às vezes ficam magoadas. Mas, mano, é preciso fazer alguma coisa, mano. O bagulho tá louco. Tipo assim, mano, do ponto de vista, tem três coisas que a gente não pode discutir, tá ligado? Religião, futebol e política, pá. Total, mano. Porque, mano, sempre vai ter uma opinião divergente da sua e... É. Não vai bater, tá ligado? Mas já começa errado aí, que política tem que discutir, viado. Pô, viu? Acabou a pistola de novo. Eu acho que não precisa discutir. Acho que a gente pode chegar à conclusão todos juntos que tá uma merda. Acho que vai ter um mundo tapar na porrada aqui e ver que ganhar o que tá certo. Mano, a única coisa... É o quê, mano? Você me chamou pra porrada, viado? A única coisa que eu tenho certeza é que a gente precisa de alguém novo, mano. Nada do que tinha antes, tá ligado? Tipo, desde que eu vim pra São Paulo, eu parei de votar, porque minha zona eleitoral não é aqui. Então... Tá sério o título, Pássaro. Justifica só a doida. Não, sabe por que eu não transfiro? Eu não quero a responsa de que fui eu que votei no idiota que tá fazendo merda. Eu não quero, mano. É você, não pode falar isso. Alguém tá assistindo agora e vai falar assim, cara, tá merda porque você não votou. É você, não pode falar isso. Não, com certeza. Eu meio que tô me eximindo, dando uma responsa e tal. E, tipo, eu como um influenciador, falei tanto que eu deveria influenciar coisa boa. Talvez eu devesse nortear o meu público. Só que eu não boto uma fé em ninguém, mano. É. Tá muito candidato. Eu queria que aparecesse... Tá calejado de errar, né? Quer ver uma coisa, irmão? Eu boto uma fé que a gente precisa de uma pessoa jovem. É, mas você tá me chamando de velho. Aí você não pode falar isso. Tipo assim... É, irmão, mas é bem isso. Tipo assim, vou dar um exemplo, né? Eu não tô criticando o governo atual, nem o governo anterior. Eu não gosto de nenhum dos dois, tá ligado? É sempre uma ideia de velho ou uma ideia de ladrão. Sabe qual é? Então eu boto uma fé que a gente tem que dar uma oportunidade pra uma pessoa nova, mano. Mano, tem que botar uma pessoa culta mesmo. É, irmão, é necessário, irmão. É foda que se o cara é inteligente demais, às vezes ele tem as ideias boas demais pra botar no bolso, né, irmão? Sim. Isso que é foda, né, irmão? Mas, mano... Mas, mano... Não, a gente não pode pensar assim. Não pode pensar assim. Eu costumo dizer que, infelizmente, a gente chegou num ponto crítico que, tipo assim, quem for vai ser uma bosta. Não, mas não pode pensar nisso também, Boio, de que é melhor guardar o dinheiro e fazer. Tá ligado? Mano, melhor o cara fazer... É melhor achar alguém que faça sem roubar. Esse é o total, mano. É melhor roubar. Sabe o que que é isso? Ele perdeu a esperança, irmão. Você não pode. Você é um cara, menino senador, acabou de comprar um CDJ de 20 mil e tá perdendo esperança. Você nem dá o que vale, né? Total, mano. Porra. Lá no meu apartamento. Independente de quem for, mano. Eu tô com o mesmo sentimento que você. Sabe o que eu fiz? Eu desassinei TV. Eu não vejo TV. Não vejo porra nenhuma. Sabe o que eu faço? Eu toco a minha vida. Pode ser o filha da puta que for lá. Mas nem me apego, mano. Eu trabalho... Irmão, eu sou brasileiro. Eu trabalho cinco vezes mais pra poder ganhar o mesmo que o gringo. Sabe qual é? Eu não tenho tempo pra ficar ouvindo desgraça. Eu já tenho desgraça na minha vida o suficiente. E sendo que, tipo assim, a maioria das coisas que os gringos tem lá fora de mais precioso, a gente que importa pros caras. Tá ligado? Mas é igual o Suburbano mesmo. Porra. Não vê televisão, não, pá. Suburbano também não vê TV, não vê nada. Ah, como assim, mano? Suburbano adora TV, irmão. Você é louco? E aí, Suburbano? Não gosta nada. Caralho, lá na minha casa minha avó vê TV o dia inteiro, irmão. Olha aí, passa. Suburbano não vê TV. O nome dele é Suburbano. Não vê TV? Irmão, que Suburbano que tem um brotinho desse no braço? Me fala. Irmão, o Suburbano é foda, pá. E aí, Suburbano? Não é apenas um clique? É só o apelido, né? O bichão, ele não vê TV mesmo. Não vê. Ele tá correndo atrás do tempo ali que eu tô vendo. Deixa ele. Tá estourado, Suburbano. Você é louco. Você é monstro. Você é frotrógrafo, mano. E você falou que a vez que você gastou mais assim, foi essa vez que você gastou 29 mil dólares. É, em 4 mil dias. E em uma peça só, qual foi o valor que você... Foi 12 mil reais numa bolsa nessa viagem. Qual bolsa? Era uma Dior. Mas a bolsa é linda demais. Eu gosto tanto dela que eu não uso. Mas tem até hoje. É tipo repassando. É só pra ver. É tipo um show-dó que você vai e aprecia. Da Dior eu só tenho essa bolsa. Não, desculpa. Eu tenho um anel da Dior também. Mas essa bolsa é a única bolsa que eu tenho deles. Mas você se considera um... Como é que fala? Um cliente da Dior por ter exemplo, tá ligado? Mais de um item. Voltou no assunto. Você compra sempre. Não, tô voltando pra você entender onde eu quero pegar. Voltou no assunto. Você não entendeu o assunto. Eu sei o que você quer dizer, mas eu não considero que eu sou um cliente porque eu comprei... Muito pouco. Eu comprei numa vez só duas coisas. Então. Mesma coisa, uma aquisição só. É. Então você tem que ter meado. Mas pagou 12 contas. Mas na Prada eu não saio de lá. Hã? Lá eu sou cliente. Na Prada eu não saio de lá. Na Prada? É. Mas se eu usar... Lá eu marco ponta mesmo. Entendeu? Então é o que eu tô te falando. Então você é usuário do bagulho frequentemente. Quantas jaquetas da Prada você tem? Jaqueta? É. Jaqueta eu não tenho nenhuma. A jaqueta dos caras é caro pra porra. Mas você é louco, mano. Você é louco. Jaqueta eu não tenho não. Mas eu tenho, sei lá... Eu tenho bolsa. Eu tenho mais de um tênis. Eu tenho brinco. Tenho pulseira. Tenho camisa. Uns bagulhos que eu nem lembro, irmão. Tenho uns acessórios. Eu gosto muito de acessórios. Tá ligado? Eu boto a maior fé que às vezes a gente não precisa gastar o dinheiro numa jaqueta. Às vezes a jaqueta é 15 mil reais e um acessório é 2 mil. Tu bota o acessório e parece que tu tá todo da marca. Manja? É uma forma de economizar e... Uma dica. Ainda tá bem, saco? E, mano, tem algum item, assim, tipo... De todas essas marcas que você falou, que você fala... Caralho, eu queria, mas vou conquistar ainda. Vou conseguir chegar nesse bagulho. Que é um bagulho... Que você almeja. Que se você almeja, realmente. Você fala, caralho, esse bagulho é que eu quero muito, mano. Você bota uma fé que, meu Deus, é tão monstro comigo que não tem nada que eu não tenha conseguido, mano. Caralho, foda. Mano, não existe esse bagulho. Graças a Deus. Mas eu também sou um moleque muito pé no chão, tá ligado? Eu não fico viajando, brisando nos bagulhos também, é absurdo, não. Sabe qual é? Sim. É como eu disse, eu sei de onde eu vim, eu tenho o maior medo de voltar. Tá ligado. E aquilo, né? Que se você gostar da peça, você vai correr atrás. Eu trampo, irmão. E se eu olhar só, isso aqui é caro de... Eu não compro nada que tem um valor que eu acho que ele não vale. Tá ligado? Pro vendedor... Meu irmão, eu vim do subúrbio e o cachorro... Pro cara me vender um bagulho, ele tem que ser muito bom, mano. Ele tem que ser muito bom, ele tem que me vender real, mano. Eu sou um otário, não é isso? Eu te falo o que aconteceu com isso aqui, ó. Fui na 25 sozinho. O cara me põe isso aqui, R$350. E queria me vender outra por R$50, igual verde. Eu sei que é falso. Falei, que desgraçado. Falei, me devolve o meu R$300, me dá de R$50, então. Me vender uma por R$350. Mesma fita. Ele devolveu? Ele devolveu? Porra nenhuma. Eu falei, que nem a Sampaio, na porrada da coelha. Falei, me devolve o Celadão. E aí o cara sumiu, viado. Aí já tomei o prejuízo mesmo. Mano, eu sou muito chato pra me vender um negócio, irmão. Muito chato. Até pra comprar a moto, pra você ter ideia. O cara que me vendeu a moto, hoje ele é meu amigo. O cara é tão ligeiro e ele sabia que eu era ruim de comprar. Que ele falou assim, faz o seguinte. Leva a moto pra tua casa, fica com ela uns quatro dias. Se tu gostar, tu volta aqui. Isso aí, mano. Eu comprei. Tipo assim, mano. Prova. Irmão, ele me deu a moto zero quilômetro pra eu ficar quatro dias em casa. Já não ia voltar zero, né? É, assim, eu andei pouco. Andei 30 quilômetros. Fiquei andando perto de casa. Só pra sentir o bagulho. Qual que foi essa? A Harley ou a... Foi a Triumph. Ô, tem uns comentários aqui no chat que geral falando. Não vi ainda, mas... Caralho, a moto... Triumph. Vou falar que nem funkeiro fala. Triumph. Os caras tá falando que essa moto é bonitona pra caralho. É, irmão. Eu gastei mais de 20 mil reais, irmão. Só pra customizar ela. E joguei ela no chão. Na batida. Foda, mano. Mas não fodeu nada. Graças a Deus. E nem você, né? Que é o primordial. Todo mundo falou isso pra mim. Bota uma fé que eu preferia ter me machucado e não gastar os uns mil pra arrumar, mano. Tá maluco, pai. Irmão, na moral, 11 mil reais é foda. Tem que trampar muito, mano. Mas e se tu se fode pra caralho e não consegue, pô? Aí fica com o G5 ali um mês pra... Se for o G5, tá bom, né, viado? Porra. Eu tenho uma dúvida. Sobre moda também. Você é chato com medida? Como assim? Tipo assim, que tem aquele bagulho que tem que estar no lugar certo, manga, calça, fazer barra, esses bagulhos. Não tanto, irmão. Sabe o que eu faço? Eu dobro tudo, mano. Boto alfinete, pá. Eu faço... É? Eu vi uma dica que você deu lá. Inclusive, eu já tava usando algumas vezes, eu acho da hora. Sobre calça, que você tava falando. Sobre as épocas de calça. Eu sei qual que você tá falando. Que eu mudei um estilo de uma calça usando um elástico. Não, não, não. Então, isso, é recente até você falando sobre os tipos de calça que te passaram. Que nem você falou da calça skinny, que todo mundo tava com aquela calça apertadona e foi passando. Aí você até comentou dessa calça aqui, que é tipo a mesma medida até lá embaixo. Sim, as calças retas. É. É a que tá mais em alta hoje. Hoje até lá embaixo, tá largando. Os anos 80. Calça boca de sino, que eu falava no Rio. Tipo assim, não é a boca de sino que ela é reta. Que essa daí... A boca de sino que ela é reta. A boca de sino que a pessoa chama de flare. Mas também tá em alta. As calças são cíclicas, irmão. Não joga a calça skinny fora, mas daqui a pouco ela volta. Sei lá, que eu tenho várias da Prefix em casa. Né, mano? Tipo... E sobre as de moletom que você tinha comentado lá? Então, é que assim, com o esporte, a calça de moletom ficou muito famosa. Todo mundo tem uma. E o pessoal começa a usar pra sair, tá ligado? E as calças de moletom, elas não foram feitas pra isso. Elas foram feitas pra você... Ficar confortável. É uma roupa pra você ficar confortável e resolver uma fita ali rapidão, passa. Não é que tem problema de você usar. Mas se você for numa ocasião que você queira estar bem vestido, bonitão, pá, não é a calça certa. É só isso, tá ligado? Eu tenho calças de moletom, mano. Qual é? Mas depende do evento, não? Falando de moletom... Total. Falando de moletom... Se for um bagulho mais rua, assim, pá, é suave. Agora, sei lá, você vai trombar um cara que você quer um jantar, pá, vai sair com uma gata, é melhor você botar outra fita. Entendi. Mano, falando de moletom, tem uma pergunta super interessante. 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 Interessante que eu vi no chat aqui, papo reto mesmo. Felipe Escudeira, ele gosta de andar de prada, pá, gosta de tal, os kit da hora. Mas em casa, pá, o que que tu gosta de usar? Tipo assim, pra relaxar... Mano, eu sou carioca, eu fico sem camisa o dia inteiro. Tranquilão. Sem camisa o dia inteiro. Mas assim... Eu... Graças a Deus, hoje eu tenho umas paradas maneiras. Meu chinelinho é maneiro, meu shortinho é maneiro. Aí, se eu tiver que botar uma camiseta, eu vou botar uma camiseta maneira, até porque... Mas usa uma Havaiana também? Mano, eu não sou fã de Havaiana, mano. Porra, viado. Nunca gostei muito, mano. Havaiana é clássico, né? Havaiana é clássico. Tem uma Havaiana nova, que é muito da hora. Uma que é tipo... Quadrada. Uma quadrada, que ela é inspirada no chinelo japonês, sabe qual é? Tô ligado. Essa eu acho muito maneira, mas a Havaiana normal mesmo não era a minha. Eu gosto mais de chinelo slide, sabe qual é? E Kenner? Aquele tipo... Também não sou muito fã, mano. Aquele chinelo slide que você fala, aquele que é uma fitinha aqui em cima... É, que não é de dedo, tá ligado? Sim. Então, eu já tive o chinelo da Oakley nas antigas. Eu tinha vários. Eu viajava só pra comprar isso. Você é louco. E você já teve Juliette Square? Eu tive uma. Tive uma. Meu coroa comprou pra ele. Eu falei, não, compra essa porra, tu não vai usar. Dito e feito, ele não usou, ficou guardado um tempão no armário. Só que nunca ficou legal em mim, tá ligado? Eu tinha uma pene, tá ligado? Nossa, a pene é braba, mano. É menorzinha, né? Aí eu falei, pô pai, tu não usa essa porra. Eu falei, tu não usa essa porra. Aí, eu falei, me dá essa parada? Ele me deu, aí eu viajei e comprei uma lente. Porque o meu coroa, na época, ele mandou fazer de grau. Eu não sei se era mentira do cara da ótica, tá? Mas o cara me disse que meu pai tinha sido o primeiro cliente a comprar a Oakley e mandar fazer uma lente de grau, colorida. Uma pene, exclusivamente. Uma pene, exato. Porque, viada, a pene é braba. Imagina, é de grau. A pene é pequenininha, né? E com a lente azul. Você usou no clipe do Caboes Mandelão. Sim, cara, a pene é braba demais, mano. Eu achava muito pequena pra mim, tá ligado? É uma das que eu mais gosto. Tipo, eu prefiro a X Squared, né? Sim. Acho que em mim ficaria melhor, tá ligado? A que eu prefiro é a Juliette mesmo. A 24 Quá. Não, não, a Juliette mesmo, porque a 24 Quá só tem a Double X, né? Sim, sim. Aí, tanto que eu mandei, não sei se você conhece de Oakley, o Rogerinho original. Não. Ele é um dos fornecedores de São Paulo de Oakley, tá ligado? De produto original. Eu falei pra ele, mano... Tem medusa, tem tudo. Eu gosto muito da 24 Quá, só que a 24 Quá é a Double X, que é um pouco maior. Falei, tem como você pintar a minha? Eu tinha a Juliette original mesmo. Da cor da 24 Quá, aí ele fez o mesmo banho que eles fazem nessa, tá ligado? Aí, porque eu gosto da Juliette em formato... É que a minha brisa com o Oakley nunca foi a X-Metal, tá ligado? Eu gosto da iShade. Manja qual é a iShade? Não. Que era um de ciclismo, pá grandão. Ah, tá, sim, sim. Tipo, a minha brisa é outra. Hoje o meu irmão tava aí com um iJacket, o Redux, sabe qual é? Eu não vou saber por nome. Eu tô com ele aí, irmão. É da hora também, sabe qual é? Eu gosto do Sutro. E as Flex, você gosta? Eu tenho um Wind Jacket. Eu tenho um Wind Jacket que é... Só eu tenho essa porra no Brasil. Eu comprei uma colaboração com um designer chamado Samuel Ross. É tipo um óculos de laboratório. É uma Wind Jacket normal, só que ela é toda transparente como se fosse pra você mexer num laboratório. O bagulho é um absurdo, irmão. Eu comprei essa parada não sei nem pra quê. Não tem onde usar. E é um óculos de paraquedismo. Eu vi até que você fez um vídeo no seu canal com um cara que tem a coleção da Oakley, né? Exato. Esse moleque é muito maneiro. Salve pro André, irmão. Monstro, monstro. E eu conheci muita gente que trampa com Oakley por causa dele. Muito da hora, mano. Muito da hora mesmo. Ficou foda esse vídeo? Eu queria ver o Felipe usando a touca da medusa. Não, mano. Eu nunca brisei. Sabe qual que eu não gosto? A Over the Top também não é a minha. Tá ligado? Mas isso qualquer dia. Irmão, você não faz ideia do quanto eu fui doido em Oakley, irmão. Não usa qualquer dia. Você não faz ideia do quanto eu fui doido em Oakley. Tipo assim, quando o Mucoro tinha uma condição pra gente viajar, pai, eu viajava. Pai na Oakley, cachorro. Sabe qual é? Tipo, roupa, relógio, mano. Eu tenho o Detonator. Meu Detonator tem mais de 15 anos. Caralho, você tem... Eu tenho o Crush, tá ligado? 1.0. Eu tenho o Gearbox, tenho o Rollinshot, tá ligado? Nossa, Rollinshot, mano. Eu tenho, irmão. Pô, e você tem alguma brisa em Lacoste? Alguma peça? Alguma coisa que você curta? A marca em si? Mano, eu acho a marca da hora, mas não é a minha brisa. Sim. Sacou? Não é que não é a minha brisa. Tem umas paradas da Lacoste que eu gosto, mas eu não sou um aficionado, assim, tipo, viciado, sacou? Ah, sim. E seu perfil hoje no Instagram, tá ligado? Tipo, assim, ele é totalmente profissional ou, no caso, você poderia, tipo, postar uma foto com esse kit todo que você tá aqui com uma Juliette na cara que não daria nada? Não, mano, hoje virou profissa. É. O bagulho das fotos eu não posso nem fazer comédia. Você acha que se você pudesse botar uma Juliette na cara, dava moeda nos trampos? Não, né? Assim, vou ser bem sincero, dava. Por quê? Porque eu trampo com outra marca de óculos, tá ligado? Sim. Eu trampo com uma marca de óculos com a Anete e a Anete faz parte de um grupo chamado Lux Ótica. Sim. É o maior grupo de óculos do mundo, tá ligado? Sim. E eu sou funcionário lá da Lux Ótica. Então, como os meus contratantes são muito generosos comigo, a gente tem relação muito boa, eles veem o valor que eu tenho pra empresa, às vezes eles me dão liberdade de usar outras marcas do grupo. Sim. Como Oakley, Prado e tal, mas o certo mesmo é usar só a marca que eu troco. Sim, sim. É, por lance contratual mesmo. Contratual, exato. Eles já são bem flexíveis comigo porque eles sabem que eu preciso trazer outras marcas pra fazer conteúdo e não ficar engessado. Sim. Então, se for do mesmo grupo, os caras às vezes passam um pano pra mim e eles me mandam presente até. Raibã, pá, sacou? Então, tipo assim, no caso você não teria essa liberdade de, tipo assim, dar uma... Só que a Juliette, a Juliette, os caras já deram um salvo que a Juliette não pode porque a Juliette não é fabricada há mais de 10 anos. Então, ela é um produto muito comum da pirataria. Sim, sim. E a Oakley, ela quer mostrar os produtos novos. A Oakley é uma marca muito foda. Se fosse outro produto da Oakley, você poderia, normal. Exato, exato. Tipo assim, a Oakley é uma marca muito foda pra eles continuarem, tipo, batendo na mesma tecla, sacou? Eles precisam vender produtos novos, tá ligado? Tem várias paradas da hora. Sim. Pô, porque aquela música Tade e Juliette, mano, 2009 o bagulho. Tade e Juliette, o meu 12 e do... 2009, então, tipo, mano, faz mó cota. Irmão, quando eu era moleque, na época, assim, que eu tinha tudo, eu andava de 12 mola, meia da Oakley, bermuda da Oakley... Na canela? ...camisa da Oakley, boné da Oakley. Ah, tudo já foi mandraque, chavão mesmo, tá? Nessa época não era, irmão, esse bagulho era de boyzão, mano. Sério? Fala aí, Bui, não era não? O quê? Sei lá, há 15, 17 anos atrás, andar tudo de Oakley não era bagulho de boyzão? Bom, antigamente era, né? Era, irmão, era muito caro, hein, irmão. Até ciclone era caro, irmão. Era muito caro, irmão. Até ciclone, que nem você falou. Ó, o meu Detonator, na época, foi 1.200 reais, foi mais ou menos isso. Na época? Irmão, era uma parada surreal, irmão. Tênis caveirão, que nem o que chamava lá, da Oakley, caveirão. Nunca gostei dos tênis da Oakley. Puta que pariu. Nem as botinhas... Dá licença aí, põe no banheiro. Vai lá, fica à vontade. Vai lá. Não, os tênis eu nunca gostei. Bui, você chegou a ver a ciclone, né? Sabe que você teve peça? Ó, minha tia era casada, ela dava ciclone. Mano, na moral, tinha uma toalha lá que era a coisa mais linda, pô, mas naquela época, irmão. Toalha de banho mesmo? Toalha de banho. Naquela época, era 1.200 pau uma toalha. Uma bermuda da segunda era de 600 pontos. Caralho. E você bota aí, mano. Pode botar aí, mano. 11, 15 anos atrás, né? É muito dinheiro mesmo, né? E sabe por quê? Sabe por quê? Uma grande parte da minha vida, já usei ciclone, mas uma grande parte da minha vida eu parei de usar, mano. Por causa que o pessoal via mal, tá ligado? Não, aqui em São Paulo, mas lá no Rio já tá muito de boy, mano. Mano, se vê mal, usa o meu. Hoje ele é, tipo... Não, mas isso era moleque, velho. Ah, sim. Isso era molecão. Continua caro hoje, ciclone. O conjunto daquilo que a gente foi lá aquela vez lá. Que nem eu falei pro Buiu. Esse tempo lá foi na loja da ciclone aí, ó. Publicidade pra ciclone. Inclusive, é, mandar um abraço pro Walter aí. Nós fomos lá, pô, fui lá, tipo, trajadinho, pá, nos quentezinhos mais streetwear e tal. Cheguei, todo mundo, tipo assim, passava, tirava foto comigo e tal, sei lá o quê, beleza. Trocava ideia, dava um salve. Entramos na loja. Viado, eu saí da loja todo ciclonado, viado. Ó o breque. E aonde que era o shopping? Tietê Plaza? Tietê Plaza. Viado, fala o pessoal me olhando, todo ciclonado. Cê é louco, mano. E é caro? Tipo assim, o marginal do bagulho. Falei, caralho, qual foi? E é um bagulho caro, tá ligado? Mas antes era mais cara ainda, viado, cê não tem noção. Mas as peças ainda tá caras, né? Boa, traz a dessa pra mim aí, cuzão. Só tem uma? É o meu mesmo. Tá ligado? Eu acho que, mano, eu acho que a peça de roupa mais marginalizada hoje no Brasil é o terno de gravata, esquece. Lógico, tem como ser mais bandido que esses caras. Ué, tô falando mentira? Tá nada. Pode trazer, com vontade, com vontade. Pessoal tem um jeito de marginalizar as coisas devido à roupa. Viado, eu te ciclone, viado. Nossa Senhora, eu sou muito menos perigoso do que uns caras de terno de gravata. Ó, e tá muito mais vestido, né? Porque é um bagulho caro, mano. Cê é louco, a molecada tá ligada. Usa aí porque gosta mesmo. Suave, suave. Porque, porra... E aí, JP, e essa pizza aí? Mano, mó delícia. Tá ligado? Só isso. Quero uma coca. Tem um... Aí, ó, agora você... Tem um chat aqui do Off e o Johan. Salve, Felipe Escudeiro. Aí ele voltará. É, ele vai voltar e ele vai dar um salve. Mas eu já tô dando um salve antes a ele aí. Brotou, pai. Off e o Johan. Oi, Johan. Eu vi as suas fotos no Instagram. Achava que você era menor, mano. Você é grandão. Então, todo mundo fala isso, irmão. E o pessoal fala pra mim que acha que eu era altão, mas eu sou baixinho, mano. Quanto você tem? Eu tenho 1,77. Ah, não. Eu sou mais alto que tu, então. Você é louco, irmão. Me enjei 2 litros. É? Amém? Quantos copos de breja foram aí? Eu nem sei, mano. Não, e a primeira vez que tu foi, né? Agora você prepara. Não, tava aguentando. Eu tava tentando manter a educação, pai. Eu tava quase me mijando. Não, pai. Fica à vontade. Eu só tirava água. Fiz aí, mano. Tem um podcast que eu dei um puto de um peido no microfone, ó. Mentira, mano. Não, foi você ou foi o Buiu? Fui eu, pô. O Buiu também peidou nenhum, mano. Não, o Buiu peidou sem sentir. O Buiu peidou nenhum que não serve que jogar bom, ó. Lembra? Ixi, que louco. Chapola e Michel. Eu acho que fui eu, velho. Foi você? Fui eu. Caralho, velho. É mesmo? Por que tu quer de hoje jogar na minha conta, obrigado? É, mano. Não é mal. E além do... Vergonha da profissão. Vergonha da profissão. Além da marca que você falou que pretende lançar, quais são os próximos projetos futuros? Então, no momento, o projeto que eu tenho é lançar minha marca. É uma coisa que eu já tô enrolando há muito tempo. Os caras me cobram direto. Tô perdendo dinheiro não fazendo isso, sacoé. E eu quero diversificar o meu nicho, tá ligado? Eu não quero ficar só preso em pano e eu quero ser empresário em outras fitas. Então, se alguém precisar de marketing, de divulgação e quiser um parceiro de negócio que também tem dinheiro pra investir, pode me dar um salve que eu tô aberto, irmão. Olha aí, ó. Investidores de plantão. É, eu quero fazer qualquer fita, mano. Se você me mostrar que é uma boa, que dá pra pagar um dinheiro, pode me chamar, mano. E, mano, vamos conhecer o Felipe Escudeiro, além da moda, pai. Além da moda, você gosta do quê, tio? Futebol, basquete, videogame, mulher. Não jogo videogame. Por quê? Eu sou tão doido com as coisas que eu faço que eu fico viciado e acabo não trampando. Então, não jogo viciado. Você se apega, né? É. É, futebol. Eu fico indignado de ver os caras jogando mal. Às vezes eu sou flamenguista. Ah, porra. O Flamengu tá bem pra caralho, velho. Não, então, mas eu não acompanho. Mas quando eu acompanhava, eu ficava indignado quando os caras jogavam mal. E mesmo assim, eu sabia que eles ganhavam mais do que eu. Então, eu não consigo ver, tá ligado? Agora, o que eu gosto muito, eu gosto muito de música, irmão. Qual o estilo musical? É, isso que eu ia perguntar. Mano, eu sou doido em hip-hop desde moleque, tá ligado? E também sou doido em rock, irmão. Então, sempre acompanhei, tá ligado? Então, eu gosto muito de música. Mas tem banda favorita de rock? Tenho. Audio Slave. Sou muito fã de Linkin Park também. Metallica. Metallica eu gosto pra caramba, mas não é o que eu mais gosto. Não é o... O que eu mais gosto, eu conheço também. Mas assim, o que eu mais gosto hoje em dia é Audio Slave, tá ligado? Linkin Park, você gosta bastante? Gosto bastante. Green Day, nada a ver? Green Day, eu já fui no show, irmão. Sério? É, mano. Offspring, tá ligado? Eu gosto de Guns and Roses, mano. Mano, Green Day, a primeira música que eu aprendi a tocar foi deles na bateria quando eu fazia aula. Mas assim, eu... Eu gosto muito de trap também, irmão. Eu gosto de drill, pá, tá ligado? Você gosta do trap nacional? Não. Não curte muito trap nacional? Não. Não gosto também porque eu não gosto dos caras, tá ligado? Caralho. Tipo assim, eu vou ser bem sincero, irmão. Tem desafeto também? Eu... O meu gosto do trap é tão atual quanto o meu gosto de moda, tá ligado? É um bagulho que eu pesquiso de verdade. Então, eu sei exatamente o que tá rolando na gringa. E o que eu tô falando agora, por mais que o meu desafeto não vá gostar disso que eu vou falar, não é nada demais. É uma crítica construtiva, tá? E em seguida eu vou explicar por que eles fazem isso e eu entendo também. No meu canal eu tento trazer o que tem de mais atual dentro do possível na gringa também, saco é? A Hyped é um canal que ela tenta acompanhar um padrão gringo, saco é? Se eu tivesse mais dinheiro, se pá, eu conseguiria ser igual, saco é? Vamos supor que o canal gringo seja 10, a Hyped é de 9, manja? O rap nacional, se o atual fosse 10, o rap nacional era 7, mano. Saco é? Não tô falando pra querer tirar não. Passava de ano, tá ligado? É, exatamente, passa de ano, dá certo, dá dinheiro. Por quê? O público, eu acho que não é nem culpa dos artistas, se pá, o público é muito atrasado, saco é? O público escuta uma estética de trap, Travis Scott e Migos ainda. Pô, irmão, já foi. Manja? Tem várias outras paradas novas mais legais, saco é? Diferentes. Por exemplo, sei lá, tem o drill, pá. Quase ninguém faz drill aqui, mano. O Kian faz, o Kian. Então, um cara que tá indo contra... Já chegou a ouvir os trampos dele já? Não. Escuta que vale a pena. E, tipo assim, quem tá fazendo isso, eu acho da hora. Por quê? Porque tá inovando, saco é? Sei lá, o West Coast, ninguém faz o West Coast, tá ligado? Tipo, eu fico vendo isso e isso é uma parada que me dá bode, eu não tenho vontade de ouvir. Porque eu entendo que os caras precisam fazer um som comercial pra bater, que às vezes se ele fizer um bagulho desse o público não vai entender, mas ao mesmo tempo que o artista ele deve dar atenção pro público mainstream, ele também tem que dar atenção pro público raiz, porque senão ele acaba deixando... Pro público discurso, no caso. É, tipo assim, quem realmente entende, a crítica especializada, saco é? Porque senão ele acaba abandonando essa galera. Pra... Eu sei que o dinheiro não tá nessa galera, tá na outra, eu entendo isso. O corre das notas, mas... Dá pra fazer uma média com geral. Eu me identifico, eu me identifico porque, às vezes, mano, a gente tem que fazer um funk mais lightzinho, mais pop, só que a gente tem que fazer aquele funk pros moleques voltados da quebrada, porque é o público raiz do funk, tá ligado? É isso aí que eu tô falando, é isso que eu tô falando, entendeu? É igual o projeto que eu tô fazendo. Sim, mano. Minhas músicas, hoje é tipo assim, eu sou um artista funk e pop, assim, né, o Buiu? Mas é que nem agora eu vou lançar um álbum só com os relíquias do funk. Então é isso. Tá ligado? Então você não deixou de lado. Tem os caras que me inspiraram a cantar. Eu tô falando isso, eu nem quero que isso soe como uma farpa pros caras, entendeu? Sim. Eu tô falando como um consumidor, finge que eu não sou ninguém, tá ligado? Que eu sou só mais um ouvinte. Como um fã, no caso. Como é? Eu só tô falando isso porque é a forma que eu me vejo como ouvinte, tá ligado? Eu não me sinto representado. Sim. Sacoa? Tipo, eu queria que tivesse algum bagulho mais atual. Assim, até tem uma galera, assim, mas não é famosa, sacoa? Sim. Mas você falou, tipo assim, que você não tem afeto com os caras e pá, do trap, mas é por causa do lance do Caveirinha? Total, mano. Mas é... Total. Por causa dele, além do John Cervas? Ah, os caras fizeram uma panela. Meio que generalizou o bagulho. Eu acho que os caras ficam de mão dada dançando o Serandinho em casa, não sei qual que é. Tipo assim, não tem opinião própria, sacoa? Tipo assim, vou dar um exemplo. Tu tem um problema. Hoje eu te conheci aqui, tu é um moleque firmeza. É nóis, tá ligado? Aí amanhã tu teve um desafeto com um cara e eu tô vendo que tá todo mundo discordando de você. Sim. Aí eu vou pegar e vou te atacar na internet. Pra mim isso é bagulho de cuzão, mano. Isso é bagulho de frouxo, tá ligado? Tipo assim, não mandam nenhuma mensagem pra saber, tipo... Não, não é nem isso, não é nem mandar mensagem, irmão. Fica calado, sacoé? Eu vou pegar e vou te apontar só porque todo mundo tá apontando? Você viu o que eu tô falando? É foda, é foda. Entendeu? Isso pra mim é bagulho de frouxo, mano. Sim, mano. Eu acho esse bagulho feio. E, mano, eu tenho medo de citar o nome do humano que eu acho da hora, que eu acho atual e o humano virar desafeto, entende? Então... Não, mas tipo assim, tu curte o cara, tu acha o cara da hora... Não, assim, nem que eu curto o cara eu não conheço, sacoé? Mas eu já vi o trampo do cara como artista e reconheço o valor. E eu tenho medo de falar e no outro dia o cara vem com uma pedra, manja? Sim. E eu usar a minha influência pra, tipo, contribuir e no outro dia ele tá me tirando uma pedra. E virar uma treta. É, e no outro dia o cara me atirando uma pedra. Tem sim gente no Trap Nacional talentosa. Tem um humano, sobretudo aí, que eu acho ele muito bom e eu acho que ele não tem metade do reconhecimento que ele deveria ter. É um cara que é conhecido, é respeitado, mas assim, mano... É o Brasil, mano. Você é louco. Você prefere não comentar o nome do cara, então? Ah, eu falo, mano. Da Lua. Sacoa? Tô ligado. Da Lua é bom. Brabo. O cara é brabo e, mano, eu acho que o humano merece mais. Sim. Sacoa? Reconhecimento, você fala, né? Irmão, eu me lembro de há um tempão atrás estar, tipo, numa balada lá em São Paulo, aqui em São Paulo, na Morpheus. A gente tava num backstage e tava tendo outros artistas mais famosos, não quero citar o nome, que esses mesmo eu não gosto, tá ligado? Eles estavam se apresentando, pá, e tipo assim, todo mundo pagando o maior pau pra eles. E eu me lembro de ver esse mano sentado, tá ligado? Na dele? Na dele, olhando assim, mano. Foi eu que comecei essa fita. Tipo assim, eu vi o humano fazendo isso. E eu sei disso, porque eu sou tão fã dessa porra, que quando eu morava no Rio, eu acompanhava assim no underground do trap e vi esse mano desde o início. Sim. Sacoa? Eu já sabia quem era o humano, apesar dele não ser tão famoso quanto os caras conseguiam ser, tá ligado? Sim. E, mano, eu acho bem justo, irmão. E, tipo assim, mano, é válido falar porque o trap, ele... Ele tá vindo em ascensão de uns tempos pra cá, mas não é muito tempo, tá ligado? Só que pra ele tá em ascensão hoje em dia, mano, teve tipo, todo um corre lá atrás. Total. Imagino como funk, né, mano? Eu boto uma fé que, assim, boa parte do que eu tô falando é verdade, eu também boto uma fé que alguma coisa do que eu tô falando é... Eu falo porque eu não conheço como que realmente acontece. Eu boto uma fé que o trap é um mercado muito ingrato. Em que sentido você fala? Não paga. Você fica famoso pra pôr, mas não paga bem, mano. No Brasil, no caso? É. Tipo assim, eu acompanho artistas. Sei lá, artistas do Texas que com 100 mil seguidores são ricos, mano. E, tipo assim... Rico pra caralho, tá ligado? A rede social é de menos, no caso. Essa questão do valor pra gente entrar em conta dólar, né? Total. Os caras fazem um show de 5 mil dólares, entendeu? Aí 5 mil dólares aqui seria o quê? Quase 30 mil reais. Então, não é um show de um cachê de um trap hoje estourado? 20, 30? É. Entendi. No auge, eu tô falando de um cara que tá, tipo, assim... São 6 mil seguidores, ele falou. É. É, mas o show não baseia seguidor não, caralho. Mas foi o que ele falou, pô. Mas pra encher... Mas assim, o que eu tô falando é de encher... Eu tô falando de um cara que toca... 30 mil ele vai tocar pra uma multidão. Sabe qual é? Tipo, não é, NB? Aí o cara lá tá recebendo 5 mil dólares pra tocar numa burrata, mano. Ah, não. Não, sim, é o valor que você tá ligado, tipo assim... Que o cara tá bem mais embaixo, tá recebendo o mesmo que o cara ganha no auge. Sim. Entendi. Eu, mano, eu gosto muito de trap também, mano. Consumo bastante. E o bagulho que eu percebo, tipo... É que, mano, tem muito moleque bom, talentoso pra caralho. Só que, tipo assim, tem muita rixa, mano. Total, mano. Tem muita rixa entre eles mesmo, tá ligado? E, tipo, é um bagulho que não é saudável, que não fortalece muito o movimento, né, mano? Mano, o que o trap tá passando, acho que igual foi o funk naquela época lá na transição de... A ostentação é putaria. Não, é de 2013 pra 14, começou a surgir o funk do Rio, surgiu o funk de São Paulo, a ostentação, aquela rixa do caralho. É, a ostentação é putaria, no caso. Ninguém se uniu, acho que deve ser muito isso. Exemplo, o JP mesmo quando gravou um trap. Os comentários que teve lá, nunca vi, vai ser trap, mano, tá ligado? Tipo assim... É aqui que você tava. Eu sou playboy, cara. É nesse clipe que você tava. Quem não sabe, eu sempre gosto de reforçar que fui criado em condomínio pela minha avó, a Leite Cumpera, e muito obrigado pela ciência. Vizinho da Micilã. Vizinho da Micilã, muito obrigado por essa infância milionária. O Lã vem aqui, mano, o Lã foi um gênio, pai. Irmão, adoro o Lã, irmão. Ele veio aqui, ele foi um gênio, tá ligado? Ele chegou aqui todo ciclonado, mas e aí, Lã? Pô, fiz uma pergunta séria pra ele, né? Como foi sua infância? Ih, mano, nasci na Faville, ladrão. Eu nasci na Faville, minha família rica, eu era vigílio do Justin Bieber. Mas ele tava tirando, né? Sim. Não, lógico, mas ele falou, hoje eu prefiro viver numa mentira. Eu prefiro ser uma grande mentira do que eu contar minha real história, tá ligado? Irmão, o MC Lã é uma das pessoas mais geniais que eu já conheci, tá ligado? Eu tenho um amigo, ele é streamer, ele chama Tom Toledo, ele já conhecia o Lã. E ele falava, mano, eu quero que você conheça o Lã. Aí eu falei, mano, mas o que tem a ver, pá, mano? Ele falou, irmão, você vai conhecer o cara, vocês vão se dar bem. Irmão, eu conheci o Lã em cinco minutos. Não tem como não gostar dele, velho. Nós é, irmão, em cinco minutos. Não tem como não gostar dele. Nossas ideias bateu muito, sacou? E tipo assim, as ideias dele de música são muito avançadas, sacou? Tipo, ele conhece as mesmas fitas que eu tô falando. E ele é inteligente pra caralho. Exatamente, irmão, exatamente. As pessoas veem o personagem do MC Lã e não fazem a menor ideia de quem é o cara por trás daquilo ali. Tá ligado? Então, mano... Ele é um... Mano, eu... Lã é um cara, irmão. Eu conheci o Lã em 2014. Conheci o Lã em 2014. Na produtora que a gente passou. Infelizmente, não foi uma produtora que foi pra frente e tal. Só que, mano, eu já vi que o cara era gênio ali. Ele não tava nem estourado, pai. Ninguém nem sabia que ele ia estourar. Ele estourou, se eu não me engano, em 2016. Com a Cala a Boca e Me Mama, Aprendeste, os bagulhos. E, mano, ele chegou na produtora. Ele fez os caras acreditar que ele era estourado, pai. Na região dele. E os caras abraçaram a ideia e, tipo assim, falou, caralho. Tipo assim, tinha um carro-chefe na empresa. E, a partir do momento que ele chegou, o carro-chefe virou o Lã. Sabe o que eu gosto do Lã? Ele é autêntico demais, mano. Tipo assim, ele não vê limite nas paradas, sacou? O Lã é um cara com conexões internacionais. E eu me identifico muito com ele com isso. Tipo assim, não respeitar os limites. Pensar assim, ah, mano. Pensar só a nível Brasil, pá, mano. Aí o cara é brother do Tidola Sine, tá ligado? Tem música com o cara. Major Lazer. Major Lazer. Aí a Rihanna vai lá fazer um Tidola e passa a música dele, sacou? Tipo assim, ele é um mano que não respeita os limites. E ele é um mano, imagina um mano que é de quebrada, ele chegar e falar assim, ah, porque eu vou fazer um dia, eu vou cantar com artistas internacionais. O cara fala, vai se fuder, mano. Para de falar merda, pá. E o bichão fez. É, mas hoje não é um bagulho tão distante, tá ligado? Não é, mano. Mas mesmo assim, pra botar uma fé é difícil, irmão. Eu acredito muito na lei da atração, pai. Tipo assim, você quer um bagulho pra tua vida? Então você vai radiar aquela coisa, tipo assim, vai pensar em atrair aquela coisa pra você e você vai conseguir atrair aquela coisa pra você. Total, mano. Eu quero as ideias na minha vida. Pô, já tô na sua vida faz tempo, você nem percebeu, viagem. Você não entendeu onde eu quero chegar. Mas você entendeu? O impossível mais, já. Hoje se buscar trabalhar, não ser vagabundo, consegue. Mas assim, eu já derrolei com ele, irmão. E ele me mostrando, assim, as mensagens dele da DM no Insta. É um bagulho surreal. Pai. As pessoas que ele fala assim, você desarrige. Aqui no podcast, mano. Ó, ó. Aqui no podcast, eu falei pra ele. Eu falei, caralho, mano. Quando a gente lançou a Cento e Gostou e tal. E ela Cento e Gostou. Mano, o Diplo me chamou elogiando a música. Não, mas isso foi genial, irmão. E ele, mano, ele me seguiu, tá ligado? E eu falei pra ele. Pô, mano, o Diplo me seguiu, mano. Pô, fiquei feliz pra caralho e tal. Que só aquele... Eu gosto dessa parada dele. Pra algumas pessoas, isso pode soar como mala. Mas é porque o bichão tem uma postura de chefe, sacou? Sim. Ele não se emociona. Não mesmo, mano. Esse bagulho é muito importante. Não mesmo. Esse foi um bagulho que eu aprendi pra mim, sacou? Se você chega pra um mano que você, às vezes, admira muito. E você se abre. Ele vai te ver como um fã. Não como um parceiro de negócio. Sim. Então, isso aí foi uma lição que eu tirei. Foi o que ele falou. Que ele foi fazer um evento na gringa. Foi até com o Conde, no caso. Que ele chegou e, mano, tava parado. Eu não vou lembrar o nome dos caras que ele falou. Foi o Kanye West. É. E, mano, ele falou que, tipo assim, ele tava lá. Chegou. Trouxado com os caras. Chegou normal. E do nada tava fumando um tabaco com os caras. Sim, ele me falou essa fita. E o Conde falou, caralho, você tá falando um tabaco com os caras aí, pai. E, mano, eu gosto do bagulho que os caras também gostam. As ideias fluiu e já foi. Sim, mano. Mas é isso mesmo. Porque é bem como eu já faço. Mas tem uma mentira nessas histórias, tá ligado, né? Qual que é a mentira? Que não era tabaco. E hoje, Felipe, fala o seu outfit pra nós aí. Começando do cabelo, com algo cheia, o shampoo é caro também. Hoje, eu pensei assim, mano, eu não quero colar lá na fita com os kits mais caros do mundo, sabe qual é? Eu quero que os caras me conheçam de verdade, queria trocar mais ideia. Mas eu vou falar mesmo aí o que eu tô usando hoje, tá? Eu tô com um brinco da Prada. Você quer que eu fale quanto é? Não, fala, eu quero saber. Tá, é 3.500 reais. O par, né? Vai fazer a conta aí, Nick. Tô com uma jaqueta de uma marca londrina que se chama Edder. Ninguém conhece essa porra, mas é maneira pra caralho, eu adoro essa porra. É bem louca essa jaqueta. Muito da hora, né? O diferentão. É uma BM aqui? É. Foi 180 euros. E 100 reais dá quanto? Ah, nem sei, irmão. Só passei no cartão. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu queria muito, tá ligado? Faz a conta aí, Nick, vai tentar aqui. Vai, Nick. Vai, Nick, faz a conta aí. Essa camiseta é uma camiseta normal, da Zara, eu paguei 100 reais. É uma calça da Dix, paguei também tipo 100 e pouco. Da Dix? É. Tô usando um Converse da Coldwell, foi acho que mil reais e tal, mas esse é o valor dele de loja, tá? Ele vale um pouquinho mais. Tô com uma pulseira da Jaque Vartanhã, um dos designers de joias que eu acho mais legal daqui de São Paulo. Foi um presente, mas ela custa em torno de dois mil e pouco. E tô usando um Brightling, que é um relógio que eu tenho desde moleque. É um relógio de, sei lá, hoje... Eu não sei quanto vale, tá? Deve ser alguma coisa, sei lá, uns oito mil. Não é tão caro assim pra um relógio, saca? Sim. É caro, mas pra um relógio top não é tão caro, tá ligado? É um coach. Vinte e cinco mil. É isso, Nick? Vinte e cinco mil o outfit de hoje. Lembrando, rapaziada, lembrando. Eu vivo disso, tá? Eu vivo disso. É que nem você querer comparar os carros do Renato Garcia com o seu. Ele vive de carro, tá? É que nem o equipamento do Buiú. É, você vai querer comparar o CDJ do Buiú com as suas fitas em casa. Não dá, mano. Isso é instrumento de trabalho. E só uma coisa aqui. Eu quero que você dê dois recados. Um pra galera que te acompanha, tá ligado? Até seus fãs que estão aí com você e que se inspiram e até, sei lá, podem começar a trampar com moda. Ou independente do trampo, que se inspiram na sua pessoa. E outro pros vagabundo. Pode começar com... Não, fala dos vagabundo não. Os vagabundo é o último. Eu vou começar por meus seguidores, né? Primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os meus seguidores por todo o carinho que vocês tiveram comigo. Toda a fidelidade, lealdade esse tempo todo. Se não fossem vocês, eu não estaria aqui. Eu estaria no mesmo lugar de três anos atrás. Infeliz, mano. Infeliz sem saber pra onde ir. Sabe qual é? E o que eu deixo de conselho pra vocês é sempre acreditar no sonho de vocês, mas ser realista, tá? Não acreditar num sonho que tá longe, tá? E não adianta ter um sonho e não fazer acontecer, tá ligado? O sonho tem que ser palpável e você tem que ter disposição pra executar. Não seja um sonhador, seja um executor. Sabe qual é? E pros vagabundo, mano. Se eu trombar vocês, eu vou dar na sua cara, seu safado. Vai ajudar sua mãe, mano. Vai caçar um emprego. Para de falar mal dos outros. Para de ficar alfinetando a vida dos outros. Tu vai correr atrás do seu. Seja um executor, não um falador. Filho da puta. Então, no caso, sonhe, mas não dê um passo maior com a perna. Quer ver outra? Pra sonhar? Tem um plano B também, né, mano? Qual que é o plano B? Eu sempre tive um plano B, mano. Tá ligado? Eu larguei e eu sou advogado, sacou? Se não desse certo, eu voltava a advogar. É bom ter um plano B, mano. Porque senão você fica sem chão. Tem pra onde correr, né, mano? É, senão fica sem chão, irmão. Olha, como foi pra tu fazer a prova da UAB? Mano, eu... Sossegado? Mais ou menos. Não vou falar que foi sossegado querer pagar de nerd não, porque eu não sou nerd, sacou? Eu sempre fui um mano de trabalho, sacou? Eu não tenho problema com estudar, eu sempre estudei e tal, mas... Esforçado. É, mas assim, a minha fita é trampar, não é ficar estudando, tá ligado? Eu não passei de primeira na UAB, tá ligado? Eu até vi a doutora aqui, eu assisti o podcast dela aqui, achei isso da hora, porque não é todo mundo que chega e fala isso. E eu passei pela mesma coisa que ela. Eu fiz a primeira prova, ela falou que tirou 39, né? Eu tirei 38. Eu falei, ah, mano, nem estudei, mano. Nem me informei, tirei 38. Não tinha estudado, não? Essa porra aí vai ser moleza pra mim, pra quê, hein, mano? Fiz a prova de novo, tirei 39. Tá ligado? E tinha estudado? Não, sem estudar. Tinha que tirar 40, né? Sem estudar de novo, eu tinha que tirar 40. Nossa, mano, eu me senti um bosta, eu fiquei fodido. Aí tive uns problemas com a família fodido, deu uma apertada de dinheiro em casa. Tipo, meu pai tinha se separado da minha madrasta. Tipo, eu realmente não... Eu, tipo, vivia com meu pai, com a minha madrasta e meu pai saiu de casa. Sim. Tá ligado? Então, eu fiquei com a minha madrasta. Não tem problema nenhum, porque a minha madrasta sempre foi uma mãe pra mim também. Sim. Mas assim, eu me sentia meio que um intruso, sabe qual é? Tô ligado, tô ligado. O papo dela ter que conversar comigo, ah, mano, você é meu filho de criação também, fica suave, pá. E aí ela pagou um curso pra eu fazer, pra UAB, e eu não podia não passar, irmão. Tipo, te ajudou, tá ligado? Ela me ajudou, mano. Mano, eu comprei um livro que chamava assim, Como Passar na UAB. Era um livro que tinha 5 mil questões, do Vander Garcia. Eu devo ter feito umas 3.500, irmão. Quando eu cheguei na prova... Tu comeu o livro. Eu comi o livro. Quando eu cheguei na prova, eu já cheguei assim, ó. Mano, você duvida não passar nessa porra. Aí eu passei, tá ligado? Tirei, sei lá, 48, tá ligado? Não é tanto assim, mas eu passei, tá ligado? E, mano... É, mano, eu tenho o maior orgulho, irmão. Pô, tem que ter mesmo, mano. Às vezes eu me lembro, assim, eu esqueço, tá ligado? Eu penso, caralho, mano, eu sou advogado. Eu fico pensando assim, mano... Eu tenho orgulho da minha caminhada, tá ligado? Não, tem que ter mesmo, pô. Eu consegui fazer muita coisa acontecer, tá ligado? Tipo, eu tenho uma formação, tá ligado? Então, em todo lugar, eu acabo tendo um espaço, tá ligado? Sim. E, tipo assim, então, hoje, no caso, se tivesse um caso pra você advogar, você advogaria numa bosta. Claro. Eu não gostaria de ter que fazer isso. Mas desenrolaria. Mas eu desenrolaria. Por exemplo... Fala na vara da justiça. No início do ano, eu tive que ir no fórum pra resolver um problema de um querido meu, sabe qual é? Sim. Eu tive que ir. O pessoal não tava querendo pagar advogado. Eu fui lá com um representante legal. Foi suave. Uma dúvida que eu tenho. Se for um biólogo, por exemplo, que nem você falou aquela vez, o cara falou que ia te processar, mas não foi adiante. E você já é advogado. Você pode advogar pra você mesmo? Posso advogar em causa própria. Não é o recomendado, tá? Mas pode. Mas se você tiver conhecimento pra isso, você consegue. Por que que não é o recomendado? Porque você acaba dominado pela emoção, manja. Você não vai conseguir a melhor defesa técnica se você estiver dominado pela emoção. Você vai pensar o melhor pra você no momento. Você pode se perder. Você pode, tipo, exagerar, perder o controle em vez de pensar com a cabeça, só, tá ligado? Então, não é um indicado. Mano, foi muito legal o podcast com a doutora. Achei muito chave. E teve algum caso na sua carreira, assim, de advogado? Por mais que tenha sido curta. Que você falou, caralho, esse vai ser foda. Treta de resolver? De eu defender o cara, mano. Mano, eu já fiz duas coisas muito legais, mano. Eu tinha um parceiro, né? O Vinícius. Ele advogava junto comigo. E tinha um cara que ele dava... Ele era, tipo, um morador de rua, lá da Barra. Só que ele era muito querido por todos os moradores. Até pelo Zeca Pagodinho, pra você ter ideia. Todo mundo conhecia o cara. Todo mundo conhecia ele. Porque ele vivia nos quiosques. Ele dava aula de futebol. E, pá, ele era muito legal. E ele foi preso. Ele fumava maconha. Era demais, né? Ele fumava baseado, pá. E um policial um dia marcou ele. Tá ligado? Ele era negão, pá. O cara se esmou com ele. E levou ele como traficante. Porque ele tava com uma paranga de 20 gramas. Não tinha nem 20 gramas. Tinha 18 gramas. De acordo com o laudo lá. E a gente pegou esse caso como um pró-bono. Fizemos a audiência preliminar dele. E conseguimos livrar ele preso nesse primeiro dia. Só que, mano, a audiência dele foi 3 horas da tarde. E só deixaram ele sair do cárcere lá dentro do fórum. 10h30 da noite, mano. A gente ficou lá o dia inteiro pra esperar ele. Ele tava lá já. É, tipo, ele tinha ficado preso. Porque ele foi preso em flagrante, né? Sim. Só que ele foi preso em flagrante na sexta, irmão. Então, ele passou o final de semana inteiro no xadrez. Pra audiência dele ser na segunda-feira, tá ligado? Putz. Mas a gente conseguiu livrar ele. Isso foi uma coisa que deu uma notoriedade pra gente no bairro na época. Sim. Então, a gente ficou com moral. E uma outra coisa que eu fiz. Foi advogando junto com a minha mãe. Eu tenho vários outros processos, irmão. Vários cíveis, várias famílias. Mas esse, assim, eu me orgulho muito porque foi uma questão da minha família. Um tio meu foi preso. Ele ficou 20 dias preso e eu consegui revogar a prisão preventiva do meu tio, tá ligado? Isso foi muito maneiro. Eu fiquei com uma moral fodida em casa. E tem quanto tempo já que você não advoga mais? Não sei nem se a advoga é a palavra certa. É, assim, não tem muito tempo não. Deve ter uns 8, 9 meses. Porque apesar de eu ter parado de pegar processos novos, eu ainda tinha processos correndo. E eu ainda tenho um processo correndo, tá ligado? Contra Ford. Esse vai me dar um dinheirinho bom. Mas eu... Mas eu não pego mais nada novo, não. Sim. E, mano, tem uma validade da carteirinha? Tipo assim, se não tá exercendo, tem que renovar. Não, não de tá exercendo. É só uma questão de pagar. Sim. Tá ligado? Não é questão de exercer. É porque eu sou curioso mesmo. Pergunto porque, tipo, mano, direito é um bagulho muito... Direito, né? Assim, por exemplo, se você pagar a ordem dos advogados, a sua carteira tá válida. Mas se você for fazer um concurso público, não basta só você pagar e dizer que é advogado. Você precisa mostrar que você exerce, tá? Então você tem que fazer... Você tem que executar uns atos privativos de advogado pra provar no concurso público que você realmente... Tá advogando, tá? Mas pra título de advogado só, sem ser questão de concurso público, é só pagar. Oi, você tinha falado que se tivesse algum investidor com algum projeto foda que você tá aí pra fechar com o cara, você tem plano de abrir uma coisa totalmente fora da sua linhagem, assim? Do seu nicho? Tenho, mano. Eu tenho. Eu sou um investidor muito conservador, saco? Ah, eu quero mudar esse meu perfil de preferência, mano. Eu queria trabalhar com o evento. É? Sacou? Eu gosto. Eu gosto. Contrata a gente, pô. Contrata a pandemia, pô. Você investe em mim, investe em mim. Aposta tudo em mim. Eu prometo fazer o showzinho, investe em mim. E depois te dar um dinheirinho. Pensa. Contratante, Felipe Escudeiro. Esquece, cara. Eu ia chegar como, com o kitzão como, tudo replicado. Não, se você for pra contratar vocês aí, é um evento que já vai dar certo, cachorro. Não tem como não dar errado isso aí, mano. Mas eu quero diversificar sim, mano. Qualquer proposta que vocês tiverem aí, uma oportunidade boa de mercado, de preferência alguma coisa inovadora. Não, então, ó, tem muita coisa vindo aí, inclusive agora que tá vindo a marca, o nome você não vai poder falar de jeito nenhum, né? Nem eu sei ainda. Não? Com certeza que eu sei. Tá na fase de escolha. Tem uns quatro nomes lá. Pô, você tá com um painel mesmo em casa, com os papéis, assim? Alôzinho. Foda, parece um bocadinho de filme, né? Mano, é o meu plano, né, mano? Esquece. É tipo, mano... É o plano infalível do Cebolinha. Eu preciso fazer isso, irmão. Eu preciso fazer isso pelo meu público, mano. Já tá muito difícil comprar pano, eu juro por Deus, mano. Sim. Tipo assim, se eu que sou uma pessoa que, sei lá, eu tenho uma situação legal, tá ligado? Eu fico imaginando pra galera que tá apertada, mano. É o osso, mano. É o osso, tá ligado? Então a galera pode esperar que em breve vai ter... Mano, eu não quero acelerar, rapaziada, tá ligado? Mas não pode passar do ano que vem. Se passar do ano que vem, não acredita mais em mim, mano. Então... Tá ligado? Eu não posso mais postergar essa parada. E você vai trazer uma coisa mais qualidade, foda... Preço justo. E mais acessível do que... Justo, eu acho, né? As grandes marcas. Mano, eu quero lançar um bagulho pros caras roubarem a brisa. Quando você sair vestindo a minha marca com seus amigos, mano, as mulheres só vão olhar pra você. Sacar? Caralho! Vai vir a pereza junto com a roupa. Caralho, esse é o slogan. Vai compensar a feiura do cara, os panos vai ser... Ixi, M10. Tipo assim, as meninas não vão falar assim, esse cara é bonito. Ele vai falar, esse cara é estiloso. Exato, mano. Esse é um novo bonitão. Vai adiantar muito pra mim pro M10. Um slogan aí, ó. Você era feio até você usar a marca tal. Exato, mano. Exato. Esse slogan é bom, hein, mano? Pô! Não, é, agora é o seguinte. Ele falou que... Você era feio, agora você é o feio arrumadinho. Ei, bro. Bonitinho, bonitinho. Agora é o feio arrumadinho. Ele falou que o plano dele é esse, né, de lançar a marca. Sabe qual que é o nosso plano agora, né? Ah, eu vou avançar. Descobri onde tá as peças piloto. Vai lá pegar... Tá, vai fazer a fila? Tá tudo lá em casa. Vai fazer a fila? Vai ter fila? Vai ter fila? Eu tenho o maior medo disso. Não, vai ser tudo online. Sem aglomeração. Pode crer. Eu tenho o maior medo disso, sabe? Rola muito em confecção de vazar... Vazar, tipo, os croquis e tal. Sabe uma história que eu tenho? Ah, isso é uma parada que rola muito. Uma história que eu tenho? É que nem música, viado. Se vazar a prévia, assim, de uma música que você não registrou, fi. Hein? Uma coisa que aconteceu comigo, questão de roupa. Não era roupa de marca nem nada, mas... Por exemplo, na minha equipe, todo mundo tem a camiseta da equipe, né? JP, pá. Não, sem segurança, pá. É, produtor. Beleza. Aí, um dia, eu andando pela minha quebrada... Mano, o cara deu azar ainda que ele era da minha quebrada. Quando eu morava lá pro lado da Brasilândia ainda, eu andando, pá. Olhei o maluco no bar, mano. Com a roupa da minha equipe. Tipo, minha equipe, esse JP. Falei, como assim, mano? E você nem conhecia o cara? Hã? Você nem conhecia o cara? Não, cara. Eu falei, ou alguém da minha equipe, ele roubou a camiseta de alguém, ou ele viu em algum lugar. Alguém deu. Aí, eu já falei, mano, não é possível. Já fui cobrar o cara, tá ligado? E o pior, o cara não sabia que eu era o JP. Ele nem sabe quem é o JP. Você é louco, irmão. E aí, foi muito engraçado. Eu cheguei e falei assim, mano, você conhece o JP aí, dessa equipe que você tá usando? Eu cobrando, ele falou, lógico, pô, o cara é o meu parceiro. E eu falando com ele, tá ligado? Falei, mas não, você conhece ele? Ele é de tal lugar, não sei o quê. Se quiser, eu ligo pra ele aqui agora, pá, não sei o quê. Falei, mano, sou eu, JP. A pessoa tá com a blusa da minha equipe, ele. Ah, é, não sei o quê. Aí, tipo, veio meu produtor, chegou, desenrolamo. A gente foi descobrir que acho que alguém da família dele trabalha na fábrica que faz as camisas, na gráfica. E aí, trouxe uma camisa pra casa e ele usou. Tipo, olha o meu. E o pior, o caralho da minha querida. Nossa, então vazou a parada. Vazou, tipo, um cara pegou, tá ligado? Da família dele. Ele tava usando e aí os caras estavam contando depois. Nossa, mas que malucujão. Eles não sabiam nem quem era você, irmão. Não, então, os caras contaram. Ah, ainda foi o cara parceiro. Tem um rolê lá que é a matriz, lá na freguesia do O, tá ligado? E aí a galera começou a falar, mano, a gente via direto ele com essa camiseta pagando de mal papo, ameaçando a equipe do JP e nem sabia quem era, tá ligado? Então, agora você imagina. Se a camisa da equipe do JP vazou, viado. Imagina da sua marca se você der mole. Sim, mano. Tá ligado? Então, eu tenho um amigo que acabou de ter um problema desse. Tipo, ele tem uma marca e, tipo, vazou também. E uma loja muito grande, tipo... É assim, eu não tenho certeza de quem foi que lançou antes, sacou? Mas tá rolando uma treta dessa, assim, mano. Foda. Tá sério, mano. É, acho que você também vai ter muito probleminha pra resolver quando lançar a sua marca. Claro que vai ter muita coisa boa, mas acho que... Gente copiando, pá. É, gente super recuo. Acho que é normal, né? Mas nada que não se resolva fácil. É, mano. Você é advogado, viado? Exato. Eu acho que isso também vai dar uma freada na rapaziada. É, vamos falar. Acho que melhor a gente não mexer ali que eles saem. Ah, freio muito na rapaziada, tá sem freio. E a sua marca, mano? Ela vai ser voltada, tipo assim, pra esse padrão, tipo, mais... Não sei como que se diz luxo, no caso. Ou streetwear, não sei. Esporte. É, não sei, mano. Vai ser uma parada bem urbana. Eu quero ter referência de roupa de trabalho, manja. Tipo, sei lá, essa fita aqui, essa jaqueta, ela tem referência, tipo, de roupa de trabalho. Esse bolso dela esquisito é como se fosse um bolso pra botar ferramenta, manja? Sim. Umas paradas assim. Eu briso nisso. A Dix tem muito isso, né? Então, é bem a brisa da Dix, tá ligado? Foda. E eu briso também em fazer uma linha essencial. Essencial, tipo assim. Todo mundo deveria ter essas paradas, porque vai ajudar você a usar com as paradas que você tem. Tipo assim, uma camisa básica, que todo mundo precisa de camisa branca, camisa preta. Exato. Umas cores básicas, umas peças básicas que todo mundo precisa ter. Caralho, que legal a linha essencial, sim. Pra poder... Eu não quero te vender um bagulho que pra você usar você vai ter que comprar outro. Sim. Eu quero te vender um bagulho pra você usar com o que você já tem. Tipo assim, você tá com arroz e feijão, toma o bife. Não, na real... Na real, você tem o bife, você tem o bife, eu vou chegar com arroz e feijão. É o contrário. O bife é a mistura. Não, mas no caso, tipo assim, pô, um bifinho é bom, né, mano? Total, total. Eu posso vender o bife de vez em quando? Você viu no seu Instagram e, tipo, eu vi um bagulho que você postou um vídeo, de que... Como é que é que tu falou? É... Caralho, meu drip, mano. Mas o cara usa ice e tal. Sim. Tô de ice, mas, tipo, você não me sentia ofendido nesse bagulho. Só que, tipo assim, eu vi nos comentários... Sentiu. 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 Sentiu, você falou, vou perguntar a ele. Olha, ele ficou bolado. Ele ficou bolado. Não, você é louco, viado. Tá regando? Tá regando, parça? Fala que você tá louco, cara aí, truco. Viado. O Boiô é a isqueirinha. O Boiô... O bichão fica mulando, né? O Boiô, ele é o mascote da Copa de 2014, o canarim pistola. Mas aí, eu vi nos comentários o pessoal falando daquele cordão que você tava usando. O canarim lançou o tatu. Um bagulho, tipo, os caras, na moda, é usar carteira, pá, no pescoço. Qual que é aquele assistente que você tava usando? O nome daquilo é Passport Holder. É tipo um... É um porta-cartão e um porta-passaporte ao mesmo tempo. É pra você meio que se identificar. Tipo assim, se você virar ele ao contrário... É tipo um crachá, no caso. É tipo um crachá, saco é? Só que, ao mesmo tempo, ele vai ornar e vai levar as coisas. Qual que é a minha crítica com o negócio do ice? Você tá usando sua corrente de ice lá, né? Mas você não tá aqui assim, olha o meu ice, olha o meu drip. Eu tenho ice. Exato. Você não tá fazendo isso, saco é? O problema é quando os caras posam como se eles estivessem usando um colar de 200 mil dólares de diamante e fica fazendo careta como se fosse bandido no bagulho e não é nada disso. Nem o cordão, nem a bandida. Will, como seria a careta deles assim? É, bro, diga. Aí mostra aqueles dentes como se fosse de ouro pra bagulho de lata pra... Mano, tipo, esse bagulho é cringe, irmão, eu acho. É aquela fita que a gente tava falando. Não tem nada melhor do que a gente se orgulhar das nossas conquistas. A gente fingir que é mais do que é, mano. É muito feio, mano. Mano, é muito feio, tá ligado? Ainda mais quando você é famoso, você já é zica, mano. Já trampou pra chegar onde você chegou, vai fingir que é mais, mano. Ralou pra caralho. E, mano, outra pergunta agora, já que tu falou. O que é cringe, mano? Que eu não... Pô, sou leigo, não sei. Cringe é o que... É esquisito, mano. É o que é zoado, saco. Qual é a tradução da palavra cringe? Não tem ou é um bagulho específico dos caras? Estranho, mano. Tipo, estranho, escroto. Tipo, esquisito, assim. Tipo, vergonha alheia, vergonha alheia. Cringe é vergonha alheia. Só qual é, tipo... Sei lá, tem várias... Porque cringe virou tendência no último tempo. Fala algumas coisas que são. Isso aí, que eu não sei nem falar. Eu, por exemplo, sou vergonha alheia. Você é cringe. Então, você é cringe. Sou cringe, foda-se. Não sei nem se fala isso certo, mas... Deixa eu tentar ver aqui, mano. Eu sou uma vergonha alheia. Eu sou uma vergonha alheia. É que eu não... Por que, viado? Eu não posso beber que eu falo de bagulho e eu não posso falar, tá ligado? Nossa, fica... Mas você já... Mas aí, tipo assim... Antes de você falar, cringe foi uma... Tipo, não sei se eu posso dizer que foi uma gíria que começaram a falar agora. Ou você já usava? Não, não. Eu não usava, não. Mas assim, cringe já é uma palavra em inglês mesmo. Que é vergonha alheia, tá ligado? Tipo, tem várias fitas que é vergonha alheia, mano. Chegou agora aqui. Deixa eu falar as fitas. Não, não posso falar. Isso eu não posso falar. Não, questão de roupa no momento. Que já é outra... De roupa que é cringe? Que é ultrapassada, assim. Por um momento. Mano, aquela roupa prata do Neymar era cringe, mano. Você usaria aquela fita? Não. Você ia se sentir estranho, não ia? É, então, é isso? Depende do momento. Ah, mano. Vai estourar... Aquela roupa prata, eu só usaria se eu tivesse um encontro com os marcianos, tá ligado? Se pá, nem isso. Que eles podiam achar cringe também, tá ligado? O JP, ele fala o idioma dos caras. Como que é, JP? Não, eu fiz uma vez só pra lá e... Fala, JP, o idioma dos caras. Ah, mas é o Neymar vale, né? Menino Neymar, desculpa. Bichão é zica, mas... É, mas é o Neymar vale. Esse dia não tava maneiro, mano. Não tava. E esse programa é recente, né? Ou não? Eu acho que isso aí foi aquela festa dele que deu o que falar, que tinha uma parte convidada, não foi? É, irmão, isso aqui eles vão estar comemorando o primeiro bilhão. Bodas de prata. O segundo bilhão, o terceiro bilhão deles, sei lá, vai saber. Até mais, eu acho, hein? Mas o bichão é bravo, né? Ele é muito bravo, mano. É, tá valendo, tá valendo. Ele tá fazendo isso pra celebrar alguma coisa sinistra, irmão. É o quê? Meu sonho é conhecer o Neymar, viado. Pô, se fosse só seu... Seu trombone... Eu sou o Santista roxo. Bota uma fé, mano. Eu acho ele zica, irmão. Quando eu jogava... O Neymar é 9-2, eu sou 9-4. Quando eu joguei no Guarani de Campinas, no Sub-13, o Neymar era Sub-15. Eu joguei contra o Sub-13 do Santos e na sequência jogava o Guarani Sub-15 contra o Santos Sub-15. Tô um pouco confuso. E, mano, o Neymar ia jogar no Sub-15. E eu vi, tipo, e o Neymar já era famoso na base, pai. Já tinha patrocínio da Nike, ganhava 40 mil por mês, que já era dinheiro pra porra, na base, 15 anos. 40 pau por mês, tá louco? 15 anos. Se eu não me engano, se não fosse mais, tá ligado? Eu olhei e falei, caralho, o Neymar, mas eu vi de longe só, mano, se eu soubesse, pai. Eu já tive a minha fase hater do Neymar, hoje em dia eu acho ele zica, mano. É. Tá ligado? E hoje quem é um cara assim que você fala assim? Esse cara é minha... Não sei se eu diria inspiração, mas um cara que você vê e acha foda. Augustinho? Mano. Tem um comentário aqui no YouTube que tá falando que você parece, tá parecendo o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. É, os caras falam isso. É o Nino, Agostinho, todo mundo que divide o cabelo no meio, é isso, Alfalfa, todos. Mas quando eu não falo K-pop, pior ainda. K-pop? Puta que pariu. Mano. Esse ano eu não tinha pensado ainda não. Um cara que eu tenho como inspiração, mano. Mano, de verdade, eu mando que eu citei lá o Thiago Mansu, mano. Pode crer. Ele é DJ do Jetlag, ele é modelo. Mano, você é louco, mano. E agora uma pergunta aqui sobre o programa mesmo. Você curtiu o ambiente, curtiu de estar aqui com a gente? Pô, achei maneiro pra caralho a gente estar aqui. Sério? Ah, horas aqui, mano. Mano, a gente tá uma cota aqui, né? Nick, quanto tempo a gente tá aqui? Três horas e meia? Batemos o recorde ou não? Não sei. Falta quando bater o recorde aí. Irmão, eu sou um cara que... Tá quase batendo? Faz uns minutinhos? Eu não paro de falar. Ah, vamos enrolar mais um pouquinho, bater o recorde. Só bater o recorde, pô. Quatro horas. Eu não paro. Alô, Portuga. Quatro horas. Eu adoro trocar ideia, irmão. Tipo assim, pra mim é muito... Aí se bater quatro horas, cancela a reunião de amanhã, hein? É, reunião de amanhã, pare de saber. Mudou pra quinta já. Ô, Felipe. Você viu aquela collab com a Chey, tá ligado? Tipo assim, a roupa em si feia, mas achei a ideia foda. Collab com quem? Da collab da Dolce & Gabbana com o Kelly, DJ. Você ouviu? Aqui no Hispano. Irmão, eu vi alguma coisa sobre isso hoje, tá ligado? Mas eu não cheguei a ver a fundo. Bota aí o... Eu acho que eu vi uma bolsa, não foi uma... Não, tem várias paradas. Fez uma roupa também, tá ligado? É, o DJ Kelly é bem foda mesmo, irmão. Você, louco, eu achei, tá ligado? Muito foda, mas... Pô, e uma outra pergunta, enquanto eles estão procurando ali. E marca nacional? Irmão, marca nacional tem umas paradas maneiras hoje em dia mesmo. Eu só não falo muito porque, pô, eu fico... Pensa do meu lado. Eu, como influenciador, aí eu vou ficar pagando pau pras marcas e as marcas não me valorezam, manjo? Não, tudo bem, mas... Tu é um influenciador nacional e, tipo, as marcas nacionais não te devorou e as de fora te deu, tá ligado? Então, é justamente por isso. Eu tenho um relacionamento com marcas que são globais e os caras veem o meu valor, aí eu vou ficar divulgando as marcas nacionais pra assim os caras veem o meu valor, entendeu? Isso é uma parada que me incomoda um pouco. E as pessoas falam assim... É muito comum esse tipo de movimento. Ah, não valoriza o mercado nacional. Mas o mercado nacional também não te valoriza. Olha lá, a marca... Tem uma V de duas mãos, né? O que é isso? É a collab da Dolce & Gabbana e o Kennedy, tá ligado? Vê se acha que você está... Mano, o DJ Khaled é de um cara que não tem limite, né, mano? Ele é muito foda, seu... Famoso DJ Puff do Brasil. We the best, que é a produtora dele, né? Você é louco, né? Caralho, tu fala inglês, velho. Bicho, mas DJ, isso aí é o dever de casa dele, ele tem que saber, né, mano? Bravo! Mano, o DJ Khaled é muito foda, irmão. Você é louco. Mano, não é o meu perfil, mas é a cara da Dolce & Gabbana, eu acho da hora, mano. Não é o que eu uso, tá? Mas eu reconheço, é da hora, mano. Dolce & Gabbana é roupa pra você usar dentro de um palácio. Sabe qual é? Ele mora num palácio, pra ele tá ótimo. Pronto. Então eu tenho que comprar um palácio, no caso. É, é tipo assim, é roupa de rei, sabe qual é? Sim. Roupa casual. Aquele interno do Daniel. É, mesma fita. Eu tenho que comprar um palácio, velho. É que nem, mano, não sei se você lembra de Hard. Total, mano. Roupas extravagantes, no caso. Total, mano. Mas assim, é outro nível. Não se compara. É, mano. Mas eu me lembro disso, tá de Hard, irmão? Essa aí, ó. Animal Print. Eu não sou muito fã de Animal Print, mano. É? Eu prefiro folhagem pra eu acho mais legal. Qual a sua cor preferida, mano? Sua cor? Preto? Não, pior que não, mano. Não é? A minha cor preferida, no momento... Mano, a minha cor preferida na raiva é vermelho. Apesar de eu não usar muito. Fica inquieto, também é a sua, né, Bruno? A minha vermelha. Eu gosto de laranja, mano. Também é da hora, mas eu também gosto muito de azul, mano. É, eu gosto de cor de preto, branco, tá ligado? É a cor favorita da laranja, mano. Também gosto muito de cinza. Mano, a minha cor favorita é preto. Mas pra roupa eu prefiro preto. Pra roupa eu prefiro cinza. Prefiro preto. Cinza. Hã? Porque a camisa não gosta muito de cinza, não, mano. Combina com tudo, mano. Camisa. É que tem o ditado de preto e magra, né? Bagulho. É. Tá ligado, né? É só uma faca. Ó, entendeu o que eu falei? O quê? Não gosto muito de cinza na camisa, porque... Fica a zona pizza. E pizzazante. É. Aí tem um negócio que chama desodorante que para, tá? Para. Para sim. Também gosto muito de bege, irmão. Bege. Bege é foda. Bege é muito da hora, mano. Eu aprendi a usar bege marrom. Nunca mais eu consegui voltar, irmão. Bege marrom é muito maneiro, irmão. Você gosta de calça bege? Pra caralho, irmão. E, mano, um estilo de roupa que você fala, caralho. Eu amoncei em volta. Comecei a usar essa porra, não consigo parar mais, mano. Um estilo de roupa, mano. Um estilo, não sei, uma cor. Tipo assim, sabe qual é a parada? Tipo, como eu trampo como influenciador, toda hora eu tenho que estar trazendo coisa nova, tá ligado? Aí, antes, eu estava usando umas paradas muito mais urbanas. Aí, depois, eu fiquei mais sofisticado, usando uns bagulhos mais chiques. Aí, hoje, eu quero usar uns bagulhos, tipo, menos marca. Sim. Eu estou numa brisa atual menos marca, tá ligado? E eu estou querendo usar umas paradas de tricô, sacou? Uma parada mais vintage. Então, toda hora eu estou mudando o meu gosto. Deu atualizada, cara. Tanto que eu estou usando, tipo assim, até o meu corte de cabelo está um bagulho um pouco mais antigo, sacou? Então, eu estou tentando trazer esse estilo mais vintage. Hoje, mesmo, eu não ia vir assim, porque os caras iam ficar em choque, iam ficar falando tá usando a roupa do meu avô. Eles iam falar essa mesma piada de sempre. Eu consigo prever todas as piadas do meu jeito, mano. Tá ligado? Foda. Teve um dia que eu postei uma foto com uma camisa da Burberry e eu já botei assim. A legenda era, se o Agostinho Carrara conhecesse a Burberry. Porque eu já sabia que eles iam falar que era o Agostinho Carrara. Eu estava com o cabelo dividido no meio. E xadrez. E xadrez. Era lógico que eles iam falar isso. Então, eu já adiantei a piada, tá ligado? Sim. Aí, converteu em like. Pra não ter, tipo, pra cortar um pouquinho da graça também. É, porque senão... Aquilo não cortou a graça, mas veio dele. Não, cortou um pouco, né? Tipo, porra. Tipo assim, vocês devem passar por isso. Se você postou um bagulho cerão. Mas piada de tiozão, pá, os caras não fazem essas piadas de tiozão. Eu faço piada de tiozão o dia inteiro, né, Burberry? Nossa, horrível. Sabe aquelas, ruim mesmo? É isso que eu sei fazer. Pior que eu faço também. Só não gosto que faça comigo. Eu fiz uma aqui, você não viu? Você falou, não, que eu me blindei, não sei o que. Por isso que é Felipe Escudeiro. Sim. É esse tipo de coisa que eu falo. Ah, mano, eu gosto desse tipo de humor. Só não gosto de ser alvo dele, mano. É chato, né? Não, ninguém gosta, né? Eu acho que não gosta de ser zoado, não, Felipe. Mano, depende. Porque eu gosto de zoar, tá ligado? Mas zoa saudável. Pela internet não é tão legal, porque eu não posso zoar o cara direto. Na live, não. Na live eu deito, mano. É? Eu acompanho as lives. Direto eu apareço lá. Cachorro, quando os caras me zoam na live, se o cara tiver um nome estranho, eu vou arrastar o nome dele durante meia hora, mano. E fica todo mundo rindo, mano. Tá ligado? O cara fala, ah, não sei o que. Eu falo, não, seu nome é não sei o que. Quem aí na live acha que esse nome é da hora? Aí a gente fica meia hora discutindo, mano. Pô, já teve alguma live que você... E o cara interagindo. Não, meu nome é da hora, porra. Tá maluco? Depois o cara manda mensagem assim, pô, é o nome do meu pai. Eu falo, foda-se, o nome do teu pai é uma merda também. Já teve alguma live que você realmente perdeu a linha, assim? Ficou horas discutindo, puta. Já, irmão, já. Irmão, eu já fiz uma live na época, o auge de treta tinha 6 mil pessoas e das 6 mil tinha 4 mil me xingando, tá ligado? Caralho? 4? Tipo assim, pô, é bem mais que 50%. Sim, irmão. Foi isso, mano. Foi isso. Caralho. Mas tu continuou. Tu levou. E tipo assim, a real é que eu tava muito mal por dentro, tá ligado? E tipo assim, nesse dia, na época que eu namorava, na época que eu namorava, eu falava assim, mano, vamos passear, pá. Eu fui lá e comprei uma calça da Palmeiras, eu gastei 1.700 reais e eu nem gostei da calça. Eu comprei o bagulho só pra ver se me acalmava. Pra dar um desabafo. É, aí eu comprei o bagulho e os caras falando merda. Eu falei, mano, vai se fuder, mano. Vocês têm que trabalhar, pá. Eu gastei 1.700 reais na calça que eu nem gosto, seus filha da puta. Pra quê que eu falei isso? Aí eu falei isso, os caras, você é desumilde. Aí, na verdade, mano, eu só tava tentando me defender. Hoje é uma terapia pra você fazer compra? Não mais. Mas já foi. Já foi. Não, não funcionou, tá ligado? Eu só falei isso como uma forma de irritar os caras que estavam me irritando, entende? Eu só tava tentando me defender, irmão. Na real mesmo, eu tava fudido. E, mano, eu vi no seu Instagram ontem, porque tipo assim, pô, eu fui entrevistar o cara e pá, fui lá olhar no seu Instagram. Aí tu falou que tu tá tentando também fugir e falou que tem muita roupa preta e pá. Ah, a minha vida é fugir de roupa preta. Novo, agora, tipo, você postou três lá. Não, não. Dois são preços de novo que eu comprei, mano. Não, mas digo os coloridos que você postou. Ah, os três que eu comprei coloridos, é verdade. Ô, sabe um que eu achei muito foda que você postou? E eu tô indo atrás, inclusive fui numa loja da New Balance e não achei. Aquele, o seu tênis da New Balance. Casa Blanca? Não sei qual que é o nome. 3, 2, 7. Só sei que é muito louco, mano. Que tem umas bolinhas atrás, assim. Eu acho que é que tem a sola um pouco alta, assim. Porra, mano, é muito maneiro, mano. É confortável? É. Mano, sabe, eu fui na... Vou te passar a visão de onde tem. Pode crer. Eu fui na loja, normal, assim, New Balance de shopping e não achei. Tinha acabado? Não, tipo, ele nem falou. O vendedor nem falou sobre esse tênis. Acho que nem conhecia. É. Acho que nem chegou nessa loja. O 3, 2, 7. Mano. Vi e ele postou. O 3, 2, 7 era um tênis que todos os meus amigos influencer gringo tinham e não tinha vindo pro Brasil ainda. Ele, uns meses atrás, era o tênis de marca esportiva mais fashionista que tinha, tá ligado? É chique o bagulho. Eu adoro. Eu adoro. É bem louco. E tem essa collab com a Casa Blanca. Inclusive, o DJ Keller desluza bastante Casa Blanca. Ô, e falando... Eu não sei se é sapato aquilo. Você tem um... Vou falar sapato, se eu estiver errado, você me corrija. Porque ele é cheio de umas espuminhas, assim. Então, é um sapato. É um sapato. É esse mesmo que os caras falam... Os caras ficam loucos, né? É um... Que é preto? É um botega. É um botega veneta, é. Que é tudo preto, né? Tem o nome desse design, né? É um matelassi. Isso, matelassi. Parece até que é tipo um sofá fofo, assim, sabe? É um trampo de couro. Realmente daria pra reproduzir num sofá, tá ligado? Tipo, o Capitoneia, o outro trampo de sofá. Só que, mano, eu amo aquela porra, mano. Isso é louco. Eu acho aquilo muito fofo. Que marca é aquele? É botega. Bottega Veneta. É muito lindo, mano. E eu tenho uma bota também. É, então... Sabe quem eu vi usando isso? E o outfit dele, quanto que é? Cinco mil. Você já viu, né? Você viu, cara? Eu vi essa foto lá. Mas é lindão, irmão. Mano, é extravagante. É extravagante, exato. E, ao mesmo tempo, é preto, pá. Ele é extravagante por causa do tamanho. Sim, é. E as últimas fotos que você postou? E por ser cor, acho que reflete também luz, assim. Total, mano. O bagulho de ser fofo dá um impacto. As últimas fotos que você postou, pá, cesta de basquete, aquele bagulho foi uma publi ou foi o quê? Foi uma publi. Mano, aquele trampo foi um trampo lindo que eu fiz pra Boss. Mano, incrível. A Boss fez uma collab com uma marca de esporte chamada Russell Athletic. Mano, ficou muito foda essa coleção. Tipo, e as cores principais eram rosa e azul claro. Tipo, meio que pastel, tons pastéis, assim, mano. Ficou muito chave, mano. Ficou muito chave, mano. E aquilo, aquele cenário, era uma box que eles fizeram, tipo, uma pop-up dentro do shopping JK, que você podia ir lá e tirar uma foto lá. E quem tirasse uma foto dentro da pop-up tinha 15% de desconto na Boss, tá ligado? Nossa. Ô, e esse negócio, você falou de tons pastéis de rosa e azul claro. A Lacoste fez isso, não sei se você viu. Sim. Que é até... Tem beige também, mas é tipo, metade beige, metade rosa e tal. É uma tendência agora, essas duas cores? Já tem um tempo que tons pastéis estão em alta. Não tá mais tanto. Eu sempre gostei, mano. Mas é necessário ter em casa. Todo mundo deveria ter. São cores leves, né, mano? É muito leve, irmão. E tipo assim, o melhor de tudo, que os tons pastéis, você pode misturar um com o outro, que fica da hora. Sim, e pode misturar com uma cor mais escura também. Eu prefiro pastel com pastel. Sim, mas tipo, você pode, no caso, eu digo. Sim. Que não fica também tão desconfortável. E, mano, você viu aquela colab da Lacoste com o Bruno Mars? Eu tenho certeza. Não sei se eles lançaram uma outra marca, no caso, mas não sei se você chegou a ver. Eles lançaram uma colab, mano. Consegue ver aí, Nick? Ah, a Lacoste já fez várias colabs da hora. Tem com a Supreme, tem com a Golf. Mano, é muito foda. Eles lançaram um clipe, pá. E é um bagulho meio vintage também. Lacoste com a Supreme também ficou legal. É um bagulho meio vintage também, tá ligado? Mas Tom Pastel também. E você, Tote? Esse aí, ó. Ah, Rick. Você é louco, pai. Esse bagulho foi foda mesmo, mano. Tem até as de veludo. Mitada. Tem as de veludo. Esse bagulho foi foda. E, mano, eu sou fã do Bruno Mars, mano. Sei lá o que? Ele é bravo. Tem as de veludo, tá ligado? A cor, tipo, meio de veludo. Não, esse trampo foi muito fino. E é meio old também, né? Total, a referência é, tipo, vintage. Sim. É foda. Mano, o Bruno Mars não dá, viado. Pra mim, ele é... Dá, né? Ele é o novo Macon Jackson, mano. Mas é, mano. Total, mano. Completo. Acho ele muito bom. Apesar de eu não ser fã, não escutar o som dele, eu admiro ele muito como artista, mano. E eu não consigo ouvi-lo sem pensar no Michael Jackson. É. É impossível, mano. Muito bom, mano. Muito bom. Foda demais. Então, mano, pra galera que tá assistindo aí até agora, o que eles podem esperar de projeto novo do Felipe Scudeiro é o lance da marca? Total, mano. Então... E eu também tenho uma coisa nova no canal. Tipo, antes eu ficava muito sozinho, então vocês podem pensar numa prospecção do elenco. Eu vou trazer gente nova pro canal, parar de ficar me fechando. Vou dar oportunidade pra pessoas novas e eu preciso trazer uma mina pro canal, tá ligado? Pode crer. Foda. Eu quero outras opiniões. Na minha visão não pode ser absoluta, então eu preciso trazer outras pessoas. Porque às vezes você não se identifica exatamente com o meu estilo, você gosta de alguma coisa. Você vai fazer uma seletiva? Não podia ser um profissional mesmo, da moda, um estilista profissional formada? Mano, podia ser. Podia ser, mas eu... Você também quer opinião de gente nova? Mas eu quero pessoas novas e, tipo... Quer criar conceito na pessoa. Eu não quero regras, manja? Eu quero uma pessoa que tenha desenvolvido um senso próprio. Sim. Às vezes a pessoa que já é do ramo muito experiente vai dar conflito. Uma pessoa mais autêntica. Sim. Não, assim, mas de qualquer maneira vai dar conflito. Não, sempre tem. E o que vai dar bom é justamente dar conflito. Os conflitos, é. Tá ligado? Eu quero que as pessoas pensem diferente. Por quê? Eu vou trazer challenge. Eu já tenho um vídeo gravado com outro influenciador que eu chamei lá no canal. Um challenge em que eu desafiei ele no estilo clássico, tá ligado? Tipo, de vintage, pá. Aí eu chamei um outro cara pra ser jurado, que foi o cara do último vídeo, tá ligado? Sim. E eu pretendo fazer isso pra sempre agora. Então, mano, você é louco. Foda demais o projeto e a gente só tem a agradecer você ter topado o convite e participar do 011. Que isso, mano. Satisfação máxima. E uma última pergunta que eu vou te fazer. Você é gostado, mano. Como você se vê daqui 10 anos, pai? Rico pra porra. Esquece. Esse foi o 011, foi de casa. Cheio de dinheiro, minha mãe morando em São Paulo com tudo que ela quer e na parede dela, mano. Um detalhe, e os vagabundos? Tu volta, tu volta. Quanto tempo em São Paulo, cara? Lembra o caralho. Quanto tempo em São Paulo já? Três anos. Porra. Isso. Tipo, firmão mesmo dois. Já tá paulista já, então. Não, olha só. Eu amo a minha terra. Eu amo a minha terra. Eu falo parça. Os caras até me zoam. Só que... A minha vida profissional é aqui, mano. Eu não tenho como voltar pra lá só de passagem. Só pra gente terminar num clima diferente, manda o último alô pros vagabundos aí pra gente fechar o programa. Vai trabalhar, filha da puta. Valeu. Tamo junto. Resenba pro reto, porra. Tô. Tchau, tchau. Tchau.